Durante essa temporada, durante a primeira temporada do Hydra, a gente teve uma oportunidade de conhecer esses jogadores, conhecer essas histórias e entender mais como é que funciona esse universo espacial que a gente criou aqui. Fazer tudo isso, cara, foi uma aventura muito da hora, foi um desafio muito grande. E uma coisa que eu acho importante da gente compartilhar com vocês, que essa foi uma coisa que a gente se propôs para fazer, toda a minha equipe que participou aqui, todos os jogadores. E desde que os nossos jogadores, desde que eles aceitaram participar disso, a gente pensou, cara, o que a gente pode fazer para essa história ser melhor? O que a gente pode fazer para dar esse charme, para dar esse brilho, para fazer essa aventura ser diferente? Então, com isso, cara, a gente chega nesse momento, no último episódio, onde os jogadores tiveram suas vidas mudadas quando eles entraram em contato com a semente, uma semente que ela cria vida. E desde então, cara, a vida deles foi se transformando basicamente num caos, onde eles tiveram que cada vez mais se provar ali. Tiveram várias provações de amizade, os participantes ficaram naquela dúvida, e aí, o que vai acontecer? Quem que eu posso confiar? Quem que eu não posso? Então, antes de eu pegar e puxar para os meus jogadores, puxar para a galera que vai viver esse Season Final, eu quero falar para você que está assistindo agora, que a gente vai fazer um sorteio aqui no twitch.tv.br. que é o seguinte, cara, eu vou até para o ladinho aqui para pegar o casaco, entendeu? Só um minutinho que eu quero mostrar isso daqui para vocês. Essa daqui é uma jaqueta que a gente fez exclusiva para a aventura, a gente fez essa jaqueta aqui, e você que está assistindo essa transmissão, você vai ter a chance de ganhar ela. Todos os subs que forem dropados na live de hoje, nessa Season Final, aqui no twitch.tv.br.br.br. eles vão estar concorrendo a essa jaqueta. Todo o valor que a gente arrecadar com esses subs, a gente vai ajudar uma instituição de caridade. Então, basicamente, a gente quer usar o entretenimento para ajudar uma ONG, ajudar uma creche, ajudar as pessoas. Então, você aí que está assistindo, que está na pira e pensa assim, nossa, velho, ganhar uma jaquetinha ia ser massa, já pega e escorrega aquele Prime Air que nós vamos fazer uma boa ação nessa parada. Eu acho que já está bom de enrolação, eu acho que dá para a gente partir para os jogadores, né? Vamos para eles, vamos para eles. O seu jeito está aqui, né? Hello! Oiê! Estão vendo a gente? Já! Acho que já. Já! Estou nervosa. Oiê! Não sei se eu uso meus poderes, ou se deixo ele soco. Uh, tá, uh, tá. Já checou, né? Já checou. O cara está mutado aí. Falando... Já começa com o de vida menos? É, então. Já vamos resolver isso aí, porque o nosso T7, ele está nerfadinho ali, né? Já tomou um de dano, né? Mas assim, T7, vamos usar esse momento, velho, para você falar para a gente a respeito do seu personagem. Eu quero que você comece, cara. Você já está aí com a sua armadura. Porra, mano. Eu vou sair, né? Depois eu vou, tem que pensar então, galera. Eu quero que você fale assim, ó. A gente sabe, a gente está no bar, né? A gente vai dar aquela situada na galera, né? A gente está num bar agora, que depois a gente vai, rumo às três bruxas, encontrar o Ishmael. O Ishmael foi um cara que chegou, destruiu a sua primeira nave, abatou a nave de vocês, né? A Estela ainda não estava no grupo nesse momento. Eu quero saber o que o T7 acha do que vai acontecer na season finale de hoje, mano. Eu quero que você fale de Ishmael. Então, galera, pelo que a gente ficou aqui antes de começar, mano, vai morrer alguém. Ameaçou a gente, entendeu? Antes de começar. E eu estou achando que alguém vai rodar nesse capítulo. Espero que não seja eu, entendeu? Quero continuar aí na season 2, estou logo garantido o meu aqui. Se ele me matar, não dá. Levando em conta que todo time quer te matar, talvez. Não, não, pelo amor de Deus. Então, é isso. Não, não, falando sério, vamos fazer o possível para nenhuma pessoa morrer hoje. É que o T7 não é uma pessoa, né? Então, meio que foda-se ele. O T7 está estranho, né? O T7 está estranho, desde a passada. A gente está um pouco com medo dele, né? Não sabe se é as intenções dele. Eu estou gostando muito do T7 que ele está uma mistura de Shazam com Super Choque. O Shazam é um super-herói legal, mano. Gostou. É, o Shazam. Vamos lá, Nikoni. Fala, tipo, para a galera aí o que você espera desse último episódio. Vamos falar também... Você estava lá no bar, né? Você já viu que tinha... Era um bar que servia umas bebidas diferentes. Ali, né? Tinha uns anúncios do Johnny Walker no bar. Você está, tipo assim... Como que está a emoção do Nikoni na hora de se dirigir para as três bruxas? Você está pensando o quê? Tipo, vamos ver no que dá? Qual que é a pira? Olha, eu acho que o meu personagem é mais introspectivo. Então, eu não sei exatamente se eu vou... Se eu primeiro ali ia trocar ideia ou algo do tipo, né? Mas estou sempre atento a todos os detalhes em volta. E, mais uma vez, sem confiar em ninguém. Imagino que esse último episódio aí vai trazer boas surpresas. O T7 aí... Não sei se ele deu um spoiler ou não. Eu estou na dúvida. Também espero que não seja eu a falecer, né? Vamos lá, Nox. Fala para nós aí, cara. Tipo, você é o cara que eu acho que tem mais raiva do Ishmael. Você é o cara que acha que mais quer o sangue dele. Como que... Ele quer de mim, mano. Não sei o que eu fiz. Não, não. T7 é parça. T7 é parça. Até falei bem do T7 nos bastidores aí que, apesar das minhas desconfianças, no campo de batalha ele tem sido leal. Eu não sei se ele vai tentar dar uma de robôzão do... Gente, em algum momento. Mas ele está mandando bem. Não, não tenho nada contra o T7. Agora, Ishmael não perde por esperar, entendeu? O Nox está profundamente frustrado porque o Ishmael está tirando o barato com a nossa cara já. E como, por enquanto, o Nox ainda não encontrou ninguém que ele não conseguisse matar, essa frustração aí está deixando ele mais determinado. Hoje, a cabeça do Ishmael vai rolar. Não quero nem saber. Bravo! Bravo! E agora, assim, vou partir para o Wiki. Wiki, a gente sabe que agora vocês vão fazer mais uma perfuração espacial. Vão ter que viajar no espaço de volta. e, cara, tipo, o teu personagem tem a pira da espada, né? Você recebeu uma folha digital da Madame Ming que o Nico Nico começou a decifrar e já levou para o Mar de Diamante onde, possivelmente, tem alguma ligação com essa espada. Fala para mim, assim, qual que é a pira do Wiki com o Ishmael? Se você estivesse vendo o Ishmael, o que você acha que o Wiki falaria para ele agora? Me dá uma jaqueta. Cadê minha roupa? Falta a minha roupa de baile. Eu falei que eu estou me sentindo mal. Eu falei que eu estou me sentindo mal porque parece que eu não li o convite e não vi na caráter. Mas tranquilo. Mas, mano, eu estou ansioso. Quero encontrar com ele. Quero ver se ele tem peito para tancar todos nós aqui. Acho que a gente junto a gente se completa muito. Principalmente quando o Skipinho não está porque no último episódio ele foi sensacional. É brincadeira. O Skipinho é assim. Mas eu estou... Eu estou... Eu estou ansioso. Vambora. Vamos aí. Beleza. Estela, a gente sabe que a tua relação com esse grupo ela começou depois. Você foi contratada pela Beladona Jäger para fazer, para avaliar essa semente. A análise da semente. Exato. E daí, desde então, cara, você viu que a semente foi perdida, na verdade, roubada pelo Ishmael, você provavelmente do grupo é a que mais tem essa ligação com a semente. Como é que está sendo... Por mais que você já passou por diversas aventuras espaciais, esse grupo é completamente diferente do que você está acostumado. Você está com medo do que eles podem fazer com a semente? Você tem medo de alguém específico no grupo? Assim, né? Então, da nossa conversa que a gente teve, a Estela, primeiramente, ela está muito focada a semente em alguma coisa muito, muito raro. Não é, tu não encontra em cada esquina, eu vou ler, tipo assim, tu tem que revirar o espaço sideral para achar. Então, sempre que a Estela é convidada para fazer essa análise ou ela fica a informação, ela quer ir atrás dessa semente, ela quer ter informações mais, ela quer entender mais a semente, então ela está muito focada, ela também está com sangue nos olhos, então assim, esse Ismael aí está achando o quê? Entendeu? O que é quem? Que ele vai ser um Zé Ninguém, entendeu? Assim, vai machucar a gente, talvez, mas a gente vai machucar mais, entendeu? Mas assim, do pessoal ali, né, que a gente conversou, a Neyve chegou depois, até uma legal da Estela dar uma conversada com a Neyve, ver qual que vai ser a dela, né, em relação a semente, mas assim, eu percebo que o Ick, né, o Ick, ele não está muito, ele não estava muito interessado na semente, o Nox, ele foi parceiro de virar e falar, tipo, cara, a gente foi chamado para isso, a gente vai nisso, o T7 também, ele, nossa, na conversa que a gente teve lá, até a Estela ficou super emocionada, abraçou também, porque, cara, super tocou, né, aí, aí a gente está ali, né, pensando ali com, eu não sei se o Celso vai tentar roubar o nosso robozinho, né, vai tentar roubar a semente e sair lá, né, porque assim, alguém que mata o pai, né, não sei, é um pouco, é um pouco, é um pouco a gente fica com medo, né, Niconi, a gente fica um pouco com receio, assim, né, de, e aí, será que vai trair a gente também? Porque alguém, né, é fácil de trair alguém que, tipo, não conhece muito bem, a Estela, então assim, a Estela está um pouco, meu nome é Tiago, não sei se eu conheço, não sei se eu conheço, não sei se eu conheço, não, mas a Estela, a Estela, ela se entregou para o grupo, assim, ela tem mais a, o jeito dela, está mais sozinha nessa busca, mas ela se apegou bastante ao grupo, e ela confia em todos, mas algumas pessoas, ela ficou um pouco com o pé no chão, né, então, agora com o episódio, a gente vai conseguir ver se, se a Estela pode realmente confiar em todos, ou se alguém trairá. ouro, tô logo, mandou, deixou o clima, deixou o clima, e agora assim, Neivi, teve a guerra, né, que teve em Pergamum, você entrou no modo segurança do Robotinive, você, a gente tem que comentar aqui, né, que tem alguns participantes, não sabia disso não, é, não sabia desse, explica aí, que eu estava fora. Então, teve alguns, alguns tripulantes aí da IDRA, que eles ficaram um pouco chateados com isso, né, que no momento que estava rolando a guerra, você entrou no modo segurança e você foi embora, né, então assim, daí você foi lá, encontrou eles de volta em Libertália, né, o planeta dos piratas, e, né, tipo, você viu que tinha uma tripulante nova, você viu que o verso já não estava vivo mais, né, que o verso não estava mais junto com o grupo, é, como que você, como que está a tua relação aí com, com, com tudo isso que está acontecendo, assim, qual que é a perspectiva da Neivi? Você acabou de pegar aprimoramento tecnológico do Jucá, né, e você está, tipo, consertando o Robotinive ainda, qual que é, tipo, a tua relação com o grupo? Você está desconfiada de alguém? Robotinive está em sua melhor forma, é, desde sempre, eu consegui, graças a nossa última aventura, as ferramentas de diamante que eu consegui, eu consegui dar uma aprimorada muito boa nele, graças, inclusive, a tecnologia que eu consegui extrair do Jucá, foi realmente, eu imagino que o grupo ficou chateado pela minha saída repentina, eu não tive muita culpa sobre o que aconteceu, o Robotinive me levou, mas eu aproveitei esse momento de afastamento para ir atrás do Jucá, e foi uma exploração muito boa para a Neivi, para mim, é, e eu consegui realmente melhorar o Robotinive, ele está pronto para essa aventura na sua melhor forma, Bom, como vocês sabem muito bem, ela está muito clara aqui, eu não tenho interesses éticos ou biológicos na semente, para mim, a semente tem um puro interesse financeiro, e também é a parte da minha, da minha motivação para ir atrás do Ismael, e socar a cara dele, porque eu não tenho muita paciência, porque ele está fazendo com a gente, então eu quero realmente bater na cara dele, mas, eu não quero trair o grupo, mas eu quero a minha parte ali da semente, e como todo mundo quer. Né, Estela está como? Está assim, né? Olhando para os lados, nervosa, tipo assim, será que vão? Nervosa, estou sem eu sentir, Estela, não vou mentir, entendeu? Eu vou ter que te chamar, porque eu não estou ali, a gente tem... O final doce. Oi? Então assim, para a gente lembrar a todos vocês que estão assistindo, cara, esse foi um sistema que a gente criou, a gente pode dar o nome dele de Hydra 1008, é um sistema exclusivo que a gente fez para essa aventura, com relação aos números dos dados, vocês estão assistindo pela primeira vez um RPG, e querem saber, cara, qual dado que é bom. Quando eles tiraram um dado, o que quer dizer uma coisa boa? 7, se eles tirarem um valor acima de 7, eles passam num desafio leve. Se eles tirarem acima de 14, eles passam num desafio médio. Se eles tirarem acima de 21, eles passam num desafio difícil. Então vai ser assim, basicamente, que a gente vai usar o destino para falar para a gente o que vai acontecer. Vão ser os dados que vão decidir, né? E é assim, mais ou menos, que a gente consegue balancear. Se a gente rodar uma resistência, por exemplo, é um dado de 8, então 8 é o máximo, resistiu, 1 é, já não deu tanta sorte assim. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente apresentou muito bem, a gente falou aqui muito bem qual que é todo o nosso Birecumbê, e a gente já pode se preparar para começar essa aventura, tipo, bagunça demais. E você aí que está assistindo e está pensando assim, Renato, eu estou participando do sorteio? Eu não estou participando do sorteio? É só você dropar aquele subzinho e colocar exclamação Hidra 1008. Assim você está participando e no final da transmissão a gente vai fazer o sorteio, um dos nossos moderadores vai entrar em contato e vai pegar todos os dados. Fechou, guys? Fechou? Partiu? Bora! Gente, prepara o coração, esse sorteio é só para subs que a gente quer ajudar uma instituição de caridade. Então assim, nós vamos... Tem cara dando 5 subs aí, mano. Os caras estão como? É um guache? Foi um guache, mano. Ô louco, Guache Gamer. Eu gosto muito dele, mano. Eu gosto muito do Guaxinim Gamer. Não, e o pior de tudo, a gente tem um vídeo do Calango, gente, que o que acontece? A gente filmou, com alguns dos nossos talentos aqui, a gente filmou com eles, mas devido ao tempo e telas azuis que estava dando no meu computador, a gente não conseguiu editar a tempo para a gente soltar aqui e como é ao vivo, a gente fala verdades, entendeu? A gente não vai ficar aqui metendo louco. A Neivi ficou feliz com isso, Renatinho, porque a Neivi, ela tinha contado um segredo ali que ela não falou ao vivo. Cara... E a Neivi contou só naqueles vídeos. Cara, a gente vai soltar ainda um spoiler aí, talvez, para a segunda temporada, mas eu falo para vocês assim, foram contados segredos, os jogadores aqui contaram coisas para a gente que, já que a gente não conseguiu soltar o vídeo, jogadores agora falando para vocês, a gente vai usar nessa season finale. Então, guys, prepara, vamos soltar a intro e depois da intro, nós já estamos dentro do mundo Hydra 1008. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Então, nesse momento, equipe, deixa eu colocar aqui já na tela com os jogadores, nós estamos dentro do gole. O que é o gole? O gole foi o bar onde vocês conheceram o Lafayette, que é o nosso pandinha, que foi conversar com vocês e ele apresentou para vocês a história das três bruxas. Então, cantou aquela música a respeito das três bruxas, contando esse desespero que é, que é a coisa que os piratas, que eles mais têm medo. Então, as três bruxas é um fenômeno que acontece no espaço. São três buracos negros que meio que mexem com o espaço-tempo, mexem com a realidade. Então, os piratas têm muito medo disso. Então, nesse momento, vocês estão de volta no bar. Como eu falei para vocês, esse é um bar que serve as melhores bebidas de libertália. Então, teve até na sessão anterior, vocês lutaram para que o acesso dos astronautas, que trazem as bebidas, fosse liberado, para eles conseguirem trazer a bebida para esse bar, inclusive o bar deles do gole. Então, nesse momento, vocês acabaram de escutar a música dos piratas, eles acabaram de cantar, todos eles juntos. E o Lafayette, ele está sentado na mesa, conversando junto com vocês. E, do nada, aquela expressão séria do T7, esse olhar carrancudo, que ele estava esse tempo todo fechado e fazendo análises, vocês veem que volta, ele dá uma quebrada assim. E agora, T7, você acabou de ligar de volta. A última vez que você estava ligada foi quando você estava dentro da Primavera Silenciosa. Então, a última imagem que você tem é de você conversando com a Valar. E agora, você está nesse bar. Você percebe que é um bar um pouco mais limpo do que os bares que você está acostumado a ir. Então, tem umas bebidas diferentes que você nunca viu. Inclusive, você reconhece, entendeu? Uma bebida no balcão daquele baú gigante que você já carregou uma vez. Então, você vê que tem um pessoal que está bebendo. E você olha para os lados, você vê Wic, Navy, Nikoni, Stella e Knox, como você já conhece. E tem um panda gigante, cara, do lado deles com um bastão, assim. Tá. Tá bom, eu só estou querendo entender. Eu posso falar? Eu não estou fazendo nada. Falei, galera? Você não é estudante do nada? Agora. Caramba, eu falei. Eu falei, gente, que não era o T7. Eu falei para vocês. Não lembra de nada? Nada, nada. Nada. Tu matou um monte de gente. Ou tu fez uma fileirinha, tu fez um espetinho. De duas, dois caras, tá? Puta, né? Tu está inteligente pra caralho. E agora? Vem cá, T7. O que me garante que você não vai ficar offline de novo no momento decisivo? Porque a gente está prestes a ter que lidar com uma situação muito sinistra. E se cair a net aí dentro dessa cabecinha de novo, a gente pode ter sérios problemas, né? Cara, acontecer alguma coisa... E eu perdi e fiquei fora por não sei quanto tempo. Eu sei que eu voltei, estou no controle agora. E vou tentar descobrir o que aconteceu. Mas... Nossa, eu estou com uma preocupação maior do que essa. Não só ele ficar off, mas... Afinal, o que que era? Era o sistema de segurança dele? Ou será que ele tinha sido hackeado? Será que era outra pessoa que tinha invadido ele? Cara, olha, T7, vê se faz algum sentido pra ti. Da última vez que eu te vi, me veio umas imagens, eu fiz uma análise em ti. Veio umas imagens de um... Eu não sei dizer se era um robô. Eu não sei o que que era, mas era um ser... Parecia ser um robô e tinha um caminho, era tudo escuro, tinha um caminho e nesse caminho tinham cabeças, cabeças orgânicas, cabeças de seres conectadas com os cabos. E eu vi esse ser lá no final, ele era meio que robótico, ele era definitivamente uma pessoa que quer fazer o mal pra semente, porque tudo que ele fazia, tudo que a gente perguntava, quando a gente tava investigando as coisas no passado, ele tudo falava que gostava, que tinha interesse, mas eu sabia que era mentira. Nada te faz, nada te remete a nada disso que a gente passou? Não, isso, o robô que eu conheço é o primeiro da Hecatombe, da facção Hecatombe e se ele conseguiu tomar o controle, se ele conseguiu me controlar, eu acho que ele deveria ter atacado vocês e eliminado vocês, eu não sei qual foi a intenção dele, se foi ele que controlou ou pode ter sido alguém daqui. Eu não sei o que aconteceu. Estela, você sabe... Miconi, ele já me sobe pra ele, né? Miconi? Você escutou, assim, quando ele fala... Eu não sei o que aconteceu. Quando ele fala da Hecatombe, você sabe que a Hecatombe é a facção, tipo, rival da Verdante. Os Verdante, eles morrem de medo da Hecatombe por questão deles serem todos, tipo, máquinas e odiarem qualquer coisa que é orgânica, assim. E você sabe que, tipo, o líder dessa facção, ele é, tipo, dito como o primeiro robô, que é o primeiro robô que foi feito com inteligência artificial, assim. Então, cara, é uma informação meio sinistra, assim, ele confirmar pra você que, tipo, ele tá conversando com o primeiro. Você sabe que o primeiro é, tipo, não dá pra confiar mesmo. É uma máquina que quer destruir tudo que é orgânico. Tá, T7, tu sabe desse primeiro robô, porque, assim, mano, se ele for se meter com a gente, tipo, assim, a gente, o pessoal da Verdante, a gente morre, não de medo, mas a gente tem muito receio, porque ele quer tudo o contrário do que a gente quer. Ele quer acabar com a vida que existe na galáxia pra que robôs vivam pra sempre e seres orgânicos morram. Então, é, tu tá tendo contato com ele, T7? Gente, o T7, ele, ele, como assim, ele parecia ser uma pessoa confiável. Eu acho que você tá muito preocupada também. Parecia pra quem? Parecia pra quem? Exatamente. Ué, foi o que eu falei. Ué, eu não sei quem me controlou. Eu não sei quem me controlou. Mas ele falou contigo, T7? Ele falou contigo? Não. A descrição que você me deu, que você viu, eu falei de quem era essa descrição. Ninguém falou comigo, eu não lembro, não sei o que aconteceu. Ô, Mestre, ô, Mestre, não tem como a gente rolar uma, sei lá, uma percepçãozinha, alguma coisa pra gente ver se o T7 tá sendo sincero nesse momento, ou se ele tá dando um miguezinho? Eu acho que é natural que a gente esteja desconfiado, né? Então, o Nikoni, ele pode rodar uma programação pra ver se ele acha rastros de invasão. E, Nox, o que você pode fazer, você pode rodar, deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar pra você rodar, mas assim, você consegue só ter uma análise física dele, né? E como, tipo, a única coisa que tem dele é, tipo, é o cérebro dentro dele, você não tem mais informações, assim. Então, deixa eu pegar aqui. São cinco dados de seis, Nikoni, da tua programação, manda pra nós. Lá vai, lá vai cair pra mim, né? Cinco de seis? Isso. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi. Cinquenta? Caralho. Dezessete. Então, vamos lá. T7 é legal. Você já... E aí, T7 é um impostor? O que você sabe é o seguinte, você dando aquela... Você vai até o T7, né? Conecta um cabinho nele, assim, ó. E aí? Começa a dar aquela pesquisada, você acha, sim, rastros de uma invasão. Você confirma que esse sinal, ele veio lá do mar de diamante e que, na verdade, ele deixou diversas... Deixou diversos espaços, né? Dentro da programação do T7 pra tentar controlar ele de volta. E você vê que tem toda uma rede de firmers e drivers aí que estão, tipo, pra garantir a sobrevivência dele. Só que não estão valorizando a única parte humana dele, que é o cérebro. Estão dando preferência pro corpo, assim. Ah, mas isso já... O Wiki já faz isso também. Entendi, tá bom. Galera tá priorizando o corpo do T7, mas não tá valorizando o cérebro dele. Eu vou passar essa informação pra minha equipe, né? De retirar o plug que eu enfiei no T7. Onde você enfiou, Nico? Só pra gente... Eu enfiei no buraco USB dele. Legal, show, show. Mestre, eu posso sentir também ali o T7, a parte orgânica. A parte orgânica dele, pra ver se ele realmente tá falando a verdade, se talvez eu não consiga ver se ele, por acaso, não está fugindo de algum assunto, alguma coisa. Roda pra gente cinco dados de seis. A gente vai rodar uma ciência orgânica sua, pra gente ver o que você tira de informação do T7. Ela falou sobre sentir a parte orgânica do T7. Qual é a parte orgânica do T7? Só o cérebro! Eu ia falar isso! Eu ia falar isso! Eu ia falar isso! Cuidado com isso, mano! Toma cuidado! Cuidado com sentir a parte orgânica, que ele não é muito orgânico! É! Ele deixou claro aí, é que você não estava aqui, então... Ele deixou claro... Ele tinha boa bola, rapaz! Ele possui uma parte... Ah, entendi! Além do cérebro! Não, não, é por telepatia, galera, relaxa. Nenhum toque, nenhum toque. Então tá, ó, você tipo, fazendo, se aproximando um pouquinho mais do T7, assim, você já começa tipo, a sincronizar suas ondas mentais junto com o pouco do orgânico que tem dentro da cabeça dele, e você percebe o seguinte, que o T7 normal tem diversos softwares que têm que estão atacando ele dentro da cabeça dele, tentando cada vez mais reprimir o T7 e trazer pra fora o ciborgue que ele tá se transformando, assim. Então é como se tivesse uma batalha interna de um T7 humano e o T7 ciborgue, assim. E o T7 ciborgue tá vencendo por conta dessa influência que tá vindo de fora. É isso que você percebe na tua análise. Tá, aí eu trago, eu falo, gente, então, deixa eu falar pra vocês, é... O T7, se a gente não conseguir fazer alguma coisa, vai deixar de ser o T7. A gente literalmente vai perder a parte do T7 que a gente conhece pra virar algo que a gente vivenciou na viagem. Ele literalmente foi perdido. Então, Estela, não é outra pessoa que você tá tentando... Essa pessoa tá hackeando ele pra que ele perca a parte humana. É alguma, eu acredito. Mas não é... O que a gente viu esses dias aqui não deixava de ser o T7. Só era o T7 desalmado. Não era o T7, Neve, por exemplo. Não era o T7, Neve. Era... Eu acho que era esse primeiro robô que, de alguma forma, conseguiu invadir o T7. E era ele que a gente tava se comunicando. Por isso essa parte muito hostil dele com a gente. E eu acho que o T7, inconscientemente, tá lutando contra, mas, tipo assim, o cara tá muito tentando invadir ele. É... Agora, esse robô ajudou a gente, porque o T7 foi muito útil nos... Mas a gente sabe... Nas nossas últimas aventuras, aqui nas nossas últimas viagens. Isso que eu disse. Só que ele devia ter algum motivo, por exemplo. A semente. É, o fato da que... É, a semente. Será que ele não planejava perder o controle do T7 agora? A gente pode usar isso pra nossa vantagem. A gente já sabe o que aconteceu. E a gente pode escolher, a partir de agora, as informações que a gente compartilha com o T7. Desculpa, T7. Olha, olha só. Eu acho que vai ser a melhor forma da gente reagir. Olha só, senhora. Vocês me perdoem a frieza, mas se o T7 tem mais alguns momentos de humanidade, talvez a gente devesse usar ela pra matar o Ismael. Que, enquanto a gente conversa, ele tá com a nossa semente. T7, não sei se você concorda, mas... Eu não sei se a gente vai conseguir te salvar ou não. Mas, talvez, você queira ir embora de maneira explosiva. Não, vamos. Vamos lá. Vamos pegar o Ismael. Ué. Assim que vocês falam... Eu não tô preocupado, não. De pegar o Ismael, assim, o Lafayette, que tava ali esse tempo todo olhando pra vocês, assim, com uma cara, tipo, meio estranha, assim. Ele se aproxima, né, com o barrigão dele. E fala um grupo que fala bastante, não é? Falam muito. Podiam aqui começar a tentar resolver as coisas, correr atrás de Ismael. Mas ficam aqui batendo papo. Por um acaso, vocês já pensaram em, quem sabe, falar sobre o setor proibido? Quem sabe vocês aí sabem como chegar lá? Eu conheço muito pouco do setor proibido. É algo... A gente tava esperando que você ajudasse a gente. A gente já tá resolvendo seus B.O., Lafayette. Bom... Ajudar a gente? Eu não conheço, Lafayette. Eu pergunto, você é o Braum Master? Nada não. Do nada, ele uta e vira três. Não, brincadeira. Então, calma aí. Olha, eu posso ajudar vocês aí com relação ao setor, né? O setor proibido. E posso até falar pra vocês que ele nem é assim tão proibido. A verdade é que com o guia correto, quem sabe, passar pelas barreiras, entendeu? Pois a perfuração pro setor proibido não é tão fácil, né? Não tem um caminho tão rápido como vocês fizeram, por exemplo, do Mar de Diamante até todos os espelhos. É um pouco mais difícil, assim. Mas a questão é... E agora ele chega assim, tipo, coloca o bastãozinho dele em cima da mesa e fala... O Ishmael veio conversar comigo. O Ishmael me convidou pra fazer parte da loucuragem que ele quer fazer. Ou o tão famoso show do Ishmael que ele quer dar nas três bruxas. E eu disse não. Vocês entram aqui, concordo que é um grupo de fato diferente, mas... Por que eu iria junto com vocês, sendo que tô fazendo de tudo pra, sabe? Me manter vivo. O setor proibido não é um lugar, assim, muito hóspito. Panda, passa logo essa rota pra gente. Porque a gente já sabe que tu não bate ninguém, né? Se tu não quiser apanhar... Por favor. Caralho! 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 Vamos botar um psicológico, vamos botar um pior, hein? Caralho! Vamos intimidar esse Kung Fu Panda no caralho! Cara! Mano! Estela! Eu preciso que você role quatro dados de seis, que você acabou de mandar um papo reto. Eu quero ver se você vai conseguir intimidar ele, cara. Beleza! Você vai tomar madeirada, hein? Dezoito! Dezoito! Cara, vocês veem que, tipo, à medida que a Estela vai, tipo, falando, assim, com ele, a pele dela vai mudando de cor, assim, e vai oscilando, vai ficando mais escura e mais clara. E, pela primeira vez, Nox, você vê na pele da Estela, tipo, uma coisa que acontece na tua armadura. Só que dela é biológica, assim. Teve momentos que ela fica translúcida, assim. O Lafayette dá dois passinhos pra trás, dele dá uma inclinadinha pra baixo, assim, dele olha pra Estela e diz... Então, serei o seu guia! Serei o seu guia! Levo vocês até lá! É... Mas... É boa, é boa! A gente pode, quem sabe... Ah! Vamos colocar aqui como meu prêmio ver a cara do Ishmael quando vocês tentarem interromper o plano dele. O que que vocês me dizem, hã? Hã? Vamos falar com... Sabe? O que que vocês me dizem? Eu falo telepaticamente com o pessoal ali e eu pergunto se eles confiam nele. Ou se a gente arranca a informação sem ele. Ou a cabeça, né? A cabeça, né? Eu só quero fazer um atendo bem rápido aí, mas olha o fundo da cadeira da Estela. Já tem um fã. Já tem a cabeça ali, né? Spoiler. É perigosa, ela tá parada. Já, com a cabeça do fã, não é? Eu acho que a gente... Eu queria... Bom, eu não sei se consigo responder telepaticamente, tipo um grupo do Zap, assim... Não, você consegue falar só com a Estela. Eu pego a informação, isso. Eu queria dizer... Eu acho que a gente leva ele, sim. Na pior das hipóteses, a gente come ele na porrada. Qualquer coisa, eu mato ele. Beleza. T7, quer falar alguma coisa? Eu achei muito fácil. Só achei que você poderia ter lido a mente dele e descoberto do que ter forçado na porrada. Já que era a sua habilidade principal, era só descobrir pra gente. Mas eu acho que tá muito fácil. Não, mas vamos, vamos, vamos tranquilo. Eu acho que não há motivo pra gente se exaltar tanto, né? A pele da moça aí até chegou a trocar de cor. Vocês chegaram a ver aqui? Ele vai a ponta pro lado, né? Pros outros piratas que estão ali. A galera dá uma risadinha enquanto volta a consumir seus whiskeys, volta a beber. E ele já vai em direção à porta, assim, o Lafayette com o bastãozinho dele, né? Ele olha, tipo, pra vocês, assim, e diz. Vamos, vamos. Eu acho que é melhor a gente não se atrasar, não é mesmo? Gente, alguém pega o telefone dele, o celular, o telemóvel dele e destrói, por favor. Só pra gente garantir que ele não vai se comunicar com mais ninguém. Eu não tenho comunicadores, Estela. Eu não tenho comunicadores. Fique tranquilo, fique tranquilo. Então, põe uma garrafa de Johnny Walker pra nós e vamos aí, vamos embora. Boa. Eu queria olhar pros amigos piratas dele e falar alto, assim, baixinho, nos meus 90 centímetros. Eu quero subir numa cadeira e falar. E quando tivermos conquistado as três bruxas com sucesso, eu vou voltar aqui pra cobrar uma dose de cada um de vocês. Estão ouvindo? Boa, boa, galera. Boa, mandou, mandou a trua, assim. Você vê que, tipo, quando você fala isso, todos eles, assim, eles olham... Eles olham pra você, assim, Nox, eles dão uma olhada pro barman e você vê que, tipo, eles, tipo, todos eles olham em direção às televisões que tem ali, né, que mostram a logo da irmandade. Um dos piratas que tá passando mais perto de você, assim, você vê que ele dá, tipo, um cartão metálico pra você. Você já viu esse tipo de tecnologia antes, mas pra você é um negócio extremamente rústico, que vocês já pararam de usar há milênios no setor de ouro. É um tipo de comunicador e você vê que nesse comunicador tem a logo da irmandade dos cem irmãos, assim. É como se ele estivesse te passando uma forma de comunicar com você, Nox. Legal. Eu quero guardar, vou guardar dentro da minha manga, perto das minhas vibrolâminas. E, pô, vamos nessa. É, Narni, boa. Boa. Eu não sei se eu fiquei fora por muito tempo, mas vocês me parecem muito inocentes hoje. Tô aceitando conselhos desconhecidos, presentes de quem você nunca viu. Na pior das hipóteses, a gente joga pela janela antes de começar a viagem. Mas tá andando com você até agora, pô. Olha, a gente tava confiando em você, Tessete. Eu confio em vocês. Eu confio. Tessete, não é que a gente é inocente. É que a gente não tem problema com isso. Olha, eu já vou lançar a real pra você. Eu já estava pronta aqui pra te desativar. Não é que a gente é inocente. É que a gente não se importa. A gente é forte o suficiente pra quebrar esse cara na porrada. É isso. Ele pode vir tentar atrair a gente. Qual é, Tessete? Você é um malware ambulante e tá falando de desconfiança aí, parça? Você é tipo um pop-up do Pornhub, mano. O que você tá falando, mano? Bom, eu só adiciono um comentário falando assim, e aí, galera, só vamos ficar de olho no panda, porque é real, vai que ele passa a gente que se fode, né? De olho no pandinha, então. E aí, vamos? Vamos de beijo? Vamos lá? Bora? Bora? Bora, Wiki. Vocês saem do bar, né? Vocês fazem o caminho pelas ruas de Libertália, né? Vocês que já conhecem as ruas, né? Não tem dificuldade pra ir até o deserto, onde vocês tinham estacionado a nave de vocês, né? Onde tava a Hidra. Vocês chegam lá. O Nico e o meu primeiro a perceber que teve, sim, gente tentando invadir o sistema da Hidra, né? Ele já recebe um relatório do Cácor, assim. Mas nenhum deles foi bem sucedido. Todos eles fracassaram em tentar entrar na Hidra. Assim que vocês chegam perto, Cácorzinho já abre as portas pra receber vocês. Vocês estão dentro do interior da Hidra. Ele já recebe vocês, tipo, preocupado, assim, né? Você vê que ele passa o scan dele pra ver se todos vocês estão bem. E a primeira pessoa que ele vai se comunicar é com o Wiki. Ele chega no Wiki e diz... Caro senhor Wiki, para onde vamos? Qual é o nosso próximo destino? E vejo que trouxeram com vocês um... Um panda? É, o panda vai falar pra você como é que... Pra onde a gente vai. Só pra ele falar com ele mesmo. Olha que da hora. Vamos meter o louco. Vamos falar de twist. Então, você é o que a gente... Vocês ainda usam inteligência artificial na nave? Que tipo de tripulação é essa? Que não tem coragem de pilotar sozinho sua próxima nave? Calma aí, que tem que... Cala a boca dele. Eu quero falar pra você aqui, meu caro panda. Que, na verdade, sou uma inteligência artificial extremamente equipada. E que sem a minha maestria aqui, talvez esses tripulantes nem estivessem mais vivos. Fui eu que mandei o sinal que fez com que eles me encontrassem. E foi assim que a gente também encontrou a semente. Fui eu que passei essa semente pra ele. E vocês veem que... Assim, cara. Eles ficam num debate ali, tá ligado? O pandinha Lafayette, ele fica desmerecendo, né? Tipo assim, você vê que ele fica realmente incomodado com a presença do Cácor ali. Tá ligado? Estela, você percebe que é como se tivesse algum plano dele que não estivesse ocorrendo natural. Ele não estava esperando essa. O Lafayette, ele fica um pouco ameaçado com a presença do Cácor. Mas eles passam as informações, vocês veem que o Lafayette passa todas as informações de como fazer esse salto espacial, assim. O Cácor já começa no painel a dar as digitadas, né? Pra colocar ali. E já começa a fechar e vocês já vão começar a partir, assim. Mas o clima ficou... Vocês viram que o Cácor, tipo, ele estava naturalmente tentando ajudar, né? Tipo, a fazer as configurações. Mas o Lafayette está meio incomodado de vocês terem uma nave com inteligência artificial. Tá. Então todo mundo percebeu ou só eu percebi? Você foi a primeira a perceber. A galera não percebeu ainda. Tá, mas a galera ainda não percebeu. Tá, eu... Enquanto eles estão lá, então, comunicando, gostaria de passar cal, né? Pra todo mundo ficar esperto. Eu puxo o pessoal ali no cantinho. E eu falo... Eu queria dizer pra vocês que eu acho que realmente a intenção dele é ferrar com a gente mesmo. Porque deu a entender ali. A sensação que eu peguei é que ele tinha um plano. E agora dificultou o plano dele de fazer alguma coisa com a gente. Então, acho que o T7 ali, ele... Realmente, ele viu primeiro que a gente não saiu. Legal, T7. Na pior das hipóteses... Na pior das hipóteses... Olha, Estela. Na pior das hipóteses, ele está junto com o Ismael. E isso tudo é uma emboscada. Mas se for, de qualquer forma, ele vai levar a gente até o Ismael. Você não acha? É verdade. Gente, a gente cai dentro de uma emboscada. Temos que ter mais poderosos. Não haverá pena. O mestre falou no início. Calma. Vai morrer geral. A gente não sabe muito do Kakor também, tá? Ele ajuda a gente a pilotar a nave e tudo, mas... Pô, às vezes o Panda conhece o Kakor de outros carnavais e a gente tá ligado. Tá ligado? Mano, tá com invejinha? Porque o cara falou que a gente pilota com... Pô, você que é nosso piloto nunca meteu a mão nisso aí. Na única nave que tu meteu a mão, tu derrubou. Será que não era alguém nos sabotando? Chateado, genio. Chateado? Ô, capacitado. Chateado. Será que não era ele sabotando? Não, ele nem tava na primeira nave que o Ismael derrubou, lembra? Claro que ele tava, mas ele tava sendo atacado. É diferente, porra. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que o esquema é ficar de olho muito aberto com relação a esse panda do caralho e seguir viagem tomando todos os cuidados, tentando não compartilhar muita informação e pronto pra desovar, deixar esse panda flutuando no infinito. Ninguém tem um esquema, não? Não quer uma emboscada que ele quer levar a gente, então a gente fica esperto na hora de chegar, mas tirando isso, pode vir. Ela vai emboscada em quantos? Quantos eles vão mandar? Pode. Vão mandar 20 aqui? 50? A gente mata uma porrada. Enquanto eu piloto... Aqui é, mas passou um faruel ali, na última luta, o cara te levou pro modo secreto, tá secreto e sumiu. Peraí, peraí, você não tem uma noção do que que aconteceu. O Robotnik entrou em modo de segurança e ele tava com um probleminha, igual você, T7. Igual você. Ele tem um leve problema também. Ali é... Um pouco pior, né? O problema do T7 foi um pouco pior, né? O T7 foi um pouco pior, exatamente. Ele me levou, mas agora você não tem uma noção o que eu consegui aprimorar no Robotnik. Olha, eu não tô brincando. Ele tá três vezes melhor do que ele tava na nossa primeira aventura. Ela é 3,80 no boneco e tá fazendo um monte de cara nessa porra agora. Vamos chegar aí pro caminho do panda aí, pô, é um panda, show, gente. Quando... Mas dá pra hackear, a gente quer hackear, mestre, a gente quer hackear, mano. Porque, ó, quando o Lafayette tá conversando com o Cacro e ele fala que vai pro setor proibido, vocês veem que o Cacro, ele para de dar atenção um pouco do Lafayette e ele vai conversar com vocês. Ele pega, tipo, ele vai até, ele é projetado até onde vocês estão e ele fala, uma pergunta, vocês querem realmente ir pro setor esquecido? Vocês sabem que lá não é um lugar tão vazio, né, quanto a gente acha que é. Os perigos lá, eles vão muito além de piratas, de criminalidade. A realidade lá funciona de um jeito diferente. O tempo funciona de um jeito diferente. E os monstros, os monstros, e você vê, assim, que, cara, ele coloca a mão na cabeça, assim, cara, com uma cara de pavor, assim. Ele quer confirmar com vocês se é pra ele seguir as diretrizes do panda mesmo. Peraí, o esquecido é o proibido? Confirma. O esquecido é o proibido, exatamente. Beleza. Eu falo assim... Caraca, nos detalhes, hein? Porra. Eu falo assim, Caco, nós vamos pra lá... É, meu bloco de nota aqui. O meu é aqui, ó. Caco, nós vamos pra lá, mas... Desliga o modo automático. Quem vai pilotar essa nave é o Ike. Boa, boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Vai no manual. Caco, o que mais você pode dizer pra gente sobre essa região? Por favor, compartilha suas informações. Esse setor, ele foi dado como setor proibido, ou conhecido por muitos como setor esquecido, devido a todas as anomalias e o espaço ser diferente naquela região. É um lugar onde a gente não consegue dizer exatamente o que é passado, o que é presente, o que é futuro. A forma como os planetas se manifestam lá é completamente diferente dos outros. Você, como um herdeiro do baluarte áureo, sabe que para o seu setor, para o setor do ouro, o setor esquecido é um setor proibido. Que lá ninguém deve caminhar porque é extremamente estável. Diversas naves foram destruídas lá, a gente consegue encontrar um cemitério de naves enormes lá. Então é um lugar que, por mais que confie muito na integridade do casco da Hidra, quero deixar claro pra vocês que é uma região extremamente perigosa e eu não consigo prever o que pode acontecer lá. Mas estarei sempre com os meus scans ligados, estarei sempre alerta pra avisar vocês de qualquer tipo de perigo. Você vê que ele se coloca a prova pra vocês, assim, tipo, cara, eu vou passar todos os scans que eu posso aqui pra garantir a segurança. O Wiki sabe que o casco da nave aguenta, de fato, quase tudo, tá ligado? Mas não tem a perfuração ideal, né? Não vai ser tão tranquilo como a viagem que vocês já fizeram antigamente. Gente, não foi o Ismael que contratou a moça lá do bigodinho pra deixar o casco dele mais top? Porque ele pediu um monte de coisa pra ela enviar pra ele, hein? A gente sabe que ele tá lá também, né? A gente tá indo... Ele já badalou a nave dele. É, pelo que a gente tá falando, o caminho é complicado, mas a gente vai conseguir. Mas eu ainda quero que o Nikoni passe um scan na nossa inteligência artificial enquanto eu vou pilotando até lá. Posso fazer isso, posso fazer isso. Eu recebo as instruções do Wiki aí, que dá pra confiar nele. Ele tá parecendo o Strike do Mortal Kombat, né? Tá cheio de bicho e ele tá com uma roda de boné. Eu quero passar o scan, então, na nossa inteligência artificial aí. Vamos lá. 20 segundos pra mim já. Falto já. Vai lá, tranquilo. 5 dadinhos de 6, por favor, Nikoni. 5 de 6, bora. Isso. Número alto. 50. 50. Faltou um. Faltou dois. Peraí. Soma. 10. Vamos lá. Mais. Mais 10. 18. 18. Você percebe, o Kakor, ele tá funcionando da melhor forma possível, né? Tá tipo como se... Como vocês encontraram a Hydra, né? Todos os reparos que você fez depois do ataque do Ishmael reconstituíram o sistema dele inteiro. E você percebe, na íntegra da produção, né? Da programação da Hydra, que ele tá... Ele vai fazer de tudo pra manter vocês vivos, assim. Então, essas coisas que ele tá falando é o protocolo de segurança dele. Falando pra vocês que é uma região perigosa, que a nave vai aguentar. E você sabe que ele tá, tipo, pra vocês. A meta dele é garantir a segurança de vocês. Não tem ninguém, tipo, tentando atacar ele. Exato. Galera, o negócio é o seguinte. Fiz um scan aqui no nosso... Ô, Nox, tá aí, Nox? Tá aí? Tô aqui, tô aqui. Opa, beleza. Eu fiz um scan aqui na nossa máquina e tá confiável. Ela não foi hackeada. Ninguém tá passando nenhuma informação. Ninguém tá atravessando. E ele tá aqui pela gente. Confia. Vírgula. Confia. Maravilhoso. Então, bora pro salto. Sai o caminho aí. Bora, bora pro salto. Bora. Eu quero sintonizar. Céu vai de metal. Céu vai de metal. Moeda na mão. Tudo aqui se vai. Do céu ao chão. Minha cama. Brava, mano. Brava. A gente tá lutando pra gente acabar com ela, né? Vamos aí. Zerim. Zerim Gameplays. Ajuda nós a finalizar essa música que ficou muito da hora. Vocês se preparam, né? Pra fazer o salto. Diferente do salto que vocês já deram algumas vezes, vocês percebem que essa perfuração espacial, ela é bem diferente. Então, ela é extremamente instável, a cabine inteira pisca, tudo pulsa diferente, assim. Wiki, você percebe que os leitores da nave, eles começam a ficar meio instáveis, né? Você não consegue ter a leitura tão perfeita ao seu redor. E assim que vocês saem dessa perfuração, vocês se veem na imensidão do espaço. Puta que pariu. Então, e vocês percebem, é realmente que, cara, não tem nenhum planeta, não tem nada perto de vocês, né? Vocês só veem a imensidão. Vocês começam, todos os alertas da nave começam a piscar, todas as luzes começam a tremer e vocês veem na frente de vocês uma criatura de tamanho nunca antes visto. É um dragão espacial, de tamanho gargântua. É um magicarpo evoluído. Peraí, cara, espacial, desde quando? E nesse momento, gás, todos os alertas da nave estão piscando. A nave inteira está tremendo. Wiki está ali. E Wiki, o que você vai fazer, mano? Aquela criatura gigante está na frente de vocês agora. Cara, a gente vai desviar, não tem como tentar a hora, porque... Não, vamos desviar, vamos desviar da melhor maneira possível, não tem como. Vamos desviar só, a gente vai desviar o máximo e vamos saltar. Wiki, eu preciso que você errou... Sem pressão, sem pressão, Wiki, mas se você errar no gato, acabou no gato. Eu sei que ele vai, não vai deixar eu jogar oito dados no mínimo. A tua pilotagem, cinco dados, gás. Antes dele rodar, não posso fazer uma parada aqui, não? Então, gás, nesse momento, assim, como eu falei para vocês, vocês estão dentro da Hydra, as luzes estão piscando, os alerta batendo em tudo, tá ligado? O Cacor, você vê que ele está falando, assim, eu avisei sobre os monstros, eu avisei sobre os monstros. E o Lafayette, ele está se cagando de rir atrás, assim. Não, e é ele mesmo. Tá ligado? Dando uma risadinha. Então, assim, vocês têm free action, vai. Mãe, se tudo está errado, eu te amo, tá, mãe? Olha, eu estou numa situação complicada, talvez eu não volte para casa, mas é isso. Já puxei o Trabuco, já puxei o Trabuco, mirei no Lafayette e parei. Qual é o macete para sair daqui? Boa, talvez nem. Eu estava vendo e eu te adiciono e falo. Qual é o macete para sair daqui? Você já veio aqui antes, você sabe que anda nesse lugar. E eu adiciono e falo, se tu não passar cal aí, ô panda, tu vai virar comida de dragão, hein. Tudo isso muito rápido, hein, Renato? Tudo isso muito rápido. Tá, então, ó... T7, eu preciso que, como nesse momento você está intimidando o Lafayette, cara, eu quero que você role tua pistolagem, são cinco dados de seis, velho. Vamos ver como que você vai intimidar esse pandinha. E, cara, pode mandar, assim, eu quero que depois você rodar o dado... Já mandei já. Cadê? Vamos ver, então, quanto que a mensagem entrou na cabeça dele, então. O que, né, tipo assim... É secundário dele. É uma habilidade secundária. A minha principal é cinco dados. Porra, não tem coisa. Vinte. Vinte. Cara, você... Tipo, você pega um, você falou, você saca esse trabuco, assim, cara, você põe ele na cara do Lafayette. O Lafayette dá dois passos pra trás, assim, cara. Ele cai no chão, né, com você gritando em cima dele. Ele olha pro Wiki, assim, você vê que ele coloca um sorrisinho, assim, de canto de boca. E ele fala pra você, ele fala, assim, é os desafios do espaço. Eu estou aqui como vocês. Se o pilotão de vocês aí não der certo, todos nós vamos morrer. Ai, caralho. E, Guilherme, eu sou mais você, velho. Já tira esse crítico aí, vai, mano. Olha aí, tirei vinte. Não, mas calma aí, tirei vinte. Deixa eu narrar aí, pô. Então vai, então vai. Cara, e ele pega... Dá, assim, cara. Você começa a queimar, começa até a pegar fogo no pelo dele, assim, cara. Ele começa a dar umas batidas, mas agora é com você, Wikizão. É, agora é com você, Wikizão. A criatura... Quando ele fala desafio do espaço, eu me lembro de uma manobra que eu aprendi há muito tempo atrás e isso faz com que eu jogue um dado a mais. Calma aí, estéreo, estéreo. Eu posso... Wiki, vou falar com você aqui. Se você quiser, eu deixo você gastar um ponto teu de conceito, entendeu? E você pode rodar sete dados de pilotagem, mas você não vai poder usar mais o conceito até o final da aventura de hoje. Mas qual é o conceito? O meu conceito era o quê? Quanto que eu usei o conceito? Até agora nunca. É só... É só... É só nessa aventura que vai dar pra vocês usarem o conceito do personagem de vocês. Eu diria que se tem um contexto bom de se usar é pra não ser mastigado por um dragão de anos azuis, tá ligado? Meus dados estão indo. Peraí, 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 peraí. Fica tranquilo, a gente vai conseguir, mano. É uma nave. Tá rodando dado? Quatro, peraí. Três, quatro. Três foi, três foi. Três foi. Três, dezesseis, hein? Três, dezesseis. É. Então foi... O primeiro trezinho valeu ou não? Ainda faltou dois. Não. Nossa, vinte e seis mais dois, dezesseis ainda. Estourou. Estourou. Tá, então... E não sei meu conceito, hein? Atenção. Que porra, Wick, porra. Então, você conseguiu fugir da criatura, você teve que ativar o salto de volta pra você pra ir pra outro ponto. Então, narra pra gente como é que foi isso, assim, cara. A criatura tava vindo na direção pra comer a nave inteira, mano. Exatamente. Quando ela veio pra comer a live inteira, o Panda falou... A fios do espaço, uma manobra muito pica que eu aprendi nos desenhos animados de corrida Hot Wheels, do passado. Então, eu lancei a braba e a gente fez esse salto pra outro lugar teleparticamente. Ei! Então, cara... Falou demais, que isso? Ô, mestre, mestre... Fala pra mim. Nesse momento, eu abracei aqui, ó, no cotovelo, o pescoço do Panda, e falei pra ele assim... Você disse que se a gente batesse no dragão, todos nós íamos morrer, né? A diferença, Panda, é que mesmo se a gente não batesse no dragão, você também não vai sair daqui vivo hoje. Toma! Caraca! Toma! Caraca! Falei o que todo mundo queria falar pra esse vídeo. Muito triste, eu queria... Muitos do chat queriam esse abraço, mas não queriam ouvir essas palavras. Vai morrer, vagabundo! Cara, tanto o T7, Neivi, Nikoni, Stella, quanto o Nox, cara, vocês ficam impressionados com o movimento que o Wiki fez, assim. Foi realmente muito bom. Vocês nunca viram ele pilotar tão bem como ele fez nessa vez, assim, cara. Foi realmente... A gente, eu tenho certeza. Tiva 27! Você foi lá, cara, conseguiu controlar, então ele ativou a perfuração espacial de volta pra conseguir fugir. Então vocês estão indo pra um setor um pouco mais afastado, um pouco mais dentro do setor proibido. Vocês vão seguindo isso até que vocês saem, né? De fato, da perfuração espacial. Vocês se encontram de volta nessa imensidão que é o setor proibido, né? Que é o setor esquecido. As leituras da nave começam a pulsar. O Cacor, ele já começa a passar pra vocês os sinais dizendo que as três bruxas... Que ele consegue sentir essa energia, né? Que emana das três bruxas. E vocês, olhando pelo visor da nave, vocês conseguem ver a navezinha, a dama dos olhos vermelhos, que é a nave do Ishmael, não muito distante de vocês. Ela tá chegando... Essa nave, ela é completamente diferente das naves que vocês estão acostumados, né? Vocês já viram diversas naves enferrujadas, né? Lá em Libertália, quando vocês estacionaram a nave de vocês. Mas essa nave, a nave do Ishmael, ela é uma nave feita de sucata, realmente, assim. Então ela é bem enferrujada, né? O Cacor, nessa análise que ele passa, ele avisa vocês que a nave, ela parece estar desativada, mas ela tá emitindo sinais vitais dentro dela, né? Então, parece que, de alguma forma, ela tá próxima demais. Das três bruxas, né? Mas ela tá lá, estacionada na frente, assim. Parece que ela tá realmente naquele limiar de, tipo assim, se eu for um pouco mais pra frente, eu vou ser puxado, né? E, tipo, então ela tá nessa sambinha, assim. Nesse sambinha indo pra frente e indo pra trás. Mas a nave, ela tá completamente desativada. Vocês percebem que tem sinal de vida apenas em duas partes da nave. E ela tá inteira aberta pra receber vocês. Inclusive, na parte de trás, onde vocês conseguem acessar a nave, né? Tipo, ela tá aberta com os portões dela só garantindo que a atmosfera dali de dentro não vai sair, né? Como se estivesse convidando, de fato, vocês a entrar, né? Tipo, não tem muita dificuldade pra vocês se aproximarem. Ui, que cola ali. O Ismael deve tá por ali. Eu acho que é agora, rapaziada. É agora! O Nox tá muito hypado. No alto de seus 90 centímetros, ele parece até mais... Demorou. Vamos fazer uma aproximação sutil, hein? Fazer uma aproximação sutil. Eu falei só assim, galera. O golpe tá aí. Cai quem quer. Eu ia dizer, eu ia dizer, eu falo, gente, não é muito suspeito não ter alguma coisa aparecendo ali que tá esperando a gente, não? Niconi, tu não quer tentar dar uma análise nessa nave aí, não? Ver se tu consegue descobrir... Mandar o Celso, né? Mandar o Celso, se quiser mandar o Celso. Eu posso mandar o Celso, é. E se a gente mandar o T7 lá na frente? E o T7... Caraca, agora... Ué, agora... Tem que ficar jogando... Boa de piranha. Joga o T7 lá, boa de piranha. É, mas o Robotei não manda. É isso que é... Cara, vamos jogar o Lafayette lá. Jogar ele lá dentro, ver se acontece alguma coisa. Mas se o Lafayette... Não, peraí, peraí. Não, jogar o Lafayette não é uma boa ideia. Se isso for um emboscado que o Lafayette preparou pra gente, ele vai chegar e ele vai contar que a gente tá chegando. Eu acho que o jogar o Lafayette é o melhor jogando o Lafayette. Ainda bem que alguém pensa aqui além do Esquipinho, mano. Pô, pelo amor de Deus. E o drone do Niponi? É, manda o Celso, então. Então, pra vocês, tio, de qualquer forma, vocês vão ter que estacionar a nave de vocês nesse hangar pra vocês conseguirem mandar qualquer coisa pra olhar lá. Né, tipo... Gruda os ganchos, Sté. Ô, Rinho, gruda os ganchos lá nele. Aquele gancho... Então bora, então é os ganchos. É os ganchos. Ele vai grudar os ganchos na outra nave. A copala. A copala ali, ó. Ei! Então... O Iquizinho vai se aproximando, né? Em direção da Dama dos Olhos Vermelhos, que é essa nave do Ishmael, né? Vai chegando tranquilo. Os alertas vão mostrando que, de fato, tipo, tem só dois pontos que parecem ter vida, né? Ter seres orgânicos ali. Vocês conseguem pousar a nave sem problema, Wiki? É bem tranquilo pra vocês. Vocês entram na atmosfera dentro da nave, o que garante que vai ter ar respirável pra vocês, né? Dentro da... Dentro da Dama dos Olhos Vermelhos. Vocês percebem outras naves, né? Menores. Pra vocês terem noção, nesse hangar que vocês entraram nessa... Na Dama dos Olhos Vermelhos, cabe umas oito hidras, mais ou menos, estacionadas dentro. Então, é uma nave realmente grande, assim. E vocês veem uma série de corredores na frente de vocês, né? Assim que vocês estacionam, o Caco já mostra pra vocês que as leituras do oxigênio estão todas ok, né? Vocês só sentem um cheiro muito forte de combustível, assim, né? Que é uma navezinha que já viu dias melhores, né? No caso. E nesse momento, vocês estacionam, assim que vocês estacionam... Primeiro, assim, mexeu o Lafayette, assim. Ele já levanta, pega o bastãozinho dele e ele já tenta sair, assim. Já tá tentando sair da nave. Vai pra onde, ô, Pana? Vai pra onde, ô, ô? Volta aqui, vai pra onde? Ai, ele acha muito que ele vai sair, né? Eu tranco o Ishmael naquele lugar onde a gente... O Lafayette? Guardava semente, não tem mais semente, né? O Lafayette, né? O Lafayette, desculpa. Eu posso trancar o Ishmael lá na... A gente não... Eu não posso, né? Eu não posso, né? Não, não, no porão. Meu Deus! É, o Lafayette. Isso. Você quer trancar o Lafayette no baúzinho da Hydra, é isso? Quero, quero. Deixa o T7 cuidar dele, pô. O T7 cuida dele com uma mão, pô. Ninguém tem uma algema aí, não, galera. Eu tenho certeza que eu vou ser útil, eu tenho certeza que serei útil, eu posso ajudar vocês. Essa nave é muito grande, diversos e diversos labirintos tem aqui. Eu acho que ainda posso ser útil, eu trancado na nave não posso ajudar em nada, não é mesmo? É, o T7 leva ele. Segura ele aí. Ai, velho, a gente tá sendo muito bonzinho com esse desgraçado, mano. Você quer essa filha. Eu acho que se a gente tiver uma algema ou tiver como segurar ele, talvez ele seja útil de fato. Porque realmente a gente... Agora, rapidinho, mestre, a gente sabe então que é a Dama Vermelha, né? Que é a Dama dos Olhos Vermelhos. Essa é a nave do Ishmael, vocês têm certeza. Então, tá, então eu falo assim, então, né, galera, o cara, o Ishmael tá aqui em algum lugar. Talvez o panda pode servir de escudo. Boa, boa! É grande, ele pode servir de escudo, hein, cara. Ou ele pode se unir ao Ishmael e ser mais um... Oh! E ser mais um vilão pra gente. A gente tentando salvar os panda aqui no presente, no futuro o panda vai virar escudo. É, isso vai dar uma multa na China, meu Deus do céu. É... Então a gente pode levar ele, só retirei a arma dele, o bastão dele. Boa! Ele, cara, ele tá completamente ameaçado por vocês, assim. Todo mundo intimidou ele, assim, então você chega pra pegar o bastão, ele só te dá, assim. Ele tá, tipo, acuado, guys. Ele tá no cantinho, assim, ó. Show! Eu queria deixar uma das minhas vibrolâminas meio que flutuando perto dele, assim, pra ele saber que ele tá na mira, sabe? Falei assim, aí, seu panda arrombado! Tá todo mundo de olho em você aqui, entendeu? Qualquer movimento em falso, você vai flutuar pelo espaço. Talvez você vire comida dessas três bruxas aí, certo? Então, vamos lá. Tipo, ele pega, cara, tipo, e ele tá seguindo, assim, ele tá olhando o que vocês estão fazendo, e vocês estão vendo que ele tá, de fato, tipo, ele tá com medo de perder a vida dele. Então, ele tá seguindo o que vocês estão falando, né, tipo, pra tentar ganhar a confiança de vocês de volta. Então, como eu falei, vocês saem da nave, né, vocês começam a perceber a estrutura dessa nave. Então, é uma nave muito grande, né, ela não tem, ela não é a maior nave que vocês já entraram, né, que a primavera silenciosa ainda assim é maior, mas essa nave é uma nave que, cara, ela tá caindo aos pedaços, assim, fios por diversos lugares, vazamentos, assim, pingando, tipo, cheiro de gasolina, assim, vocês conseguem sentir em todo lugar, assim, um lugar meio fedido, tá ligado? E vocês conseguem escutar, tipo, de um corredor, vocês conseguem escutar umas risadas, assim, de como se tivesse gente bebendo? Ah, posso, eu posso tentar me aproximar furtivamente, caso, em caso, em caso de um sucesso muito grande aí nos dados, eu possuiria, eventualmente, até ativar minha armadura de invisibilidade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, agora eu vou precisar que você rode cinco dados de seis pra gente rodar a surdina do Nox, mano. Cinco de seis. Quinze. Você é o primeiro a se mexer, né, e ir em direção a esse corredor que vocês estão escutando o barulho. Então, a primeira coisa que você vê é a estrutura, né, então tá pulsando luzes vermelhas, bandeiras que mostram o sinal da irmandade, alguns leitores. Lá na frente você vê dois piratas, eles estão fortemente armados com uma pistola, mas não parecem armas, assim, extremamente tecnológicas e você consegue chegar mais próximo desse primeiro que tá aqui na frente. Lá você chega perto dele, só que você faz um pouco de barulho e ele consegue te escutar. Assim que ele vira pra você, ele já começa a dar uma risadinha, assim, você vê que ele parece pegar algum tipo de comunicador que ele tem no pulso e ele já manda. Oi, Ismael! Oi, Ismaelzinho querido! Me parece que a comida chegou, hein, meu querido? Chegou a comida! E ele dá uma risadinha, assim. Guys, vocês conseguem ver a movimentação do Nox, vocês percebem que o movimento dele não foi tão limpo como já foi, né, em algumas outras ações, ele faz barulho por não conhecer o terreno. E porque eu soubou tremendo de ódio também, de vontade de matar o Ismael, então eu fiquei desconcentrado. E, cara, esse é o primeiro pirata que vocês veem, assim. Os dois piratas que estão na porta, você vê que eles não ligam e eles continuam bebendo, assim. O que vocês vão fazer? Ué! Vai pegar a mochila do iFood e falar, realmente, a gente vem entregar uma comida aqui. Ei, eu acho que eu queria tentar eliminar esse cara que passou a call no rádio. Tentar, eventualmente, se eu conseguisse, se a minha mira fosse muito boa. Já vou me fudendo o dado de novo, né? Mas eu queria tentar acertar mais ou menos na altura do comunicador, varar a mãozinha dele e cabotar ele. Boa, boa, boa. Isso, dá na mão. Manda pra mim cinco dados de seis. Na patinha também, Cauê? Oi? Na pata, Cauê. Na patinha? Na patinha. Estilo T7, vamos lá. Às vezes o cara tá achando que era só um lanche mesmo, que eles pediram. É, porra. Ele tá achando que realmente tem entrega nessa porra. Guys, eu tô colocando aqui, pra vocês verem, tô colocando os personagens de vocês. Esse aqui é o primeiro, que tá aqui na frente. E mais atrás, a gente tem outros dois, desse que estão aqui. Então vocês podem se posicionar aí, mais ou menos, de qual que é, onde que vocês estão posicionados nesse corredor, pra gente começar essa feira, entendeu? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, ó. Tá o teu ladinho. Cara... Só vamos. Vou deixar os administradores botarem a primeira... Ah, tá girando. É, exato, pra deixar bonitinho na transmissão lá. Então, beleza. Nox, você rodou os teus dados, você tirou 18. Você vê que ele avisa os companheiros dele. E assim que ele termina de avisar, cara, você já lança a tua vibro-lâmina no comunicador dele. Você não tem dificuldade em acertar esse comunicador. Quebra a comunicação. E você vê ele fazendo assim, ó. Batendo na mão, assim. Ai, 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 ai. Tipo, sabe? Tipo, que passou, passou cortando ele. Guys, então todo mundo agora roda o dado de 20 pra gente ver as iniciativas aí, como que vocês vão jogar. É isso aí, hein? E eu... E eu... Eu tirei 17, hein? Eu tirei a pata de um animal. E ele deu na mão de um pirata. Tinha 10. Nicone 10. É, Estela 11. Tá, já estamos... Caraca, eu tirei 5. Ele só deu aquela acertada na mão ali, ó. Tranquilha. Ô, Willi, que você tá na mãozinha no meu. Ah, foi mal. Eu me confundi, pô. Eu tô vendo uma mãozinha vermelha aleatória na minha mesa. Mas o meu também não tá indo no meu. E, gente, o Lafayette tá junto com vocês ali. Eu preciso que vocês mostrem aonde que ele tá. Tipo, porque isso é muito importante pra mim. Aonde vocês vão deixar ele. Ele tá seguindo vocês. Vocês levaram ele junto. Ele não ficou na nave. Então... Eu deixei... É, eu tinha... Eu queria colocar o Robotinive segurando a mão dele. Ah, boa. Pode ser. Caralho, o maluco tá... Ele é... Pra mim é um negócio preto aqui. É isso mesmo? É. É o... É. Eu queria ir nas mãozinhas, ó. Exato. Voando, voando. Ô, manda um convite pra mim de novo que eu vou reconectar. Não consigo rodar a dada. Tá, peraí. Convidei. Tá, então a gente já tem a ordem. É, o Falto... Nox, você pode rodar o teu dado de 20? T7 também, por favor? É, eu rodei. Eu tirei 6. Eu não vou mentir. Eu tirei 5. Eu acho que é... O pior. Ah, não. Eu tirei 5. Eu tirei 5. Tamo tranquilo. Tamo como? Quer que eu rode o seu, Wiki? Quero. Pode isso aqui, ó. É nozinho. Então a Navy vai rodar. Ou você tirou um aí na mesa, ou... Calma aí, pode deixar... Eu vou tirar aqui no... Vou rodar, vou rodar. Acho que foi aqui no mestre. Foi. Tirou 5. O do Wiki é 5. É... É o Equipe 13, eu 11, o Nikon 10, o Nox 6 e a Navy 5. Então é o seguinte, cara... E o Wiki 5 também. É, e o Wiki 5 também. E eu jogo o primeiro que eu tirei 17. Então o que que acontece? Esse primeiro que tava na frente ali, eu já movi ele pra trás, né? Só porque vão ter mais, né? São 3 no total que estavam nesse corredor. É, então o Nox vai, já consegue acertar na mão do primeiro, né? Que tipo, cai ali, tipo... Na verdade ele não morreu, né? Mas ele tá, tipo, mexendo na mão dele assim, tipo... Deixou a arma dele cair. Nisso, esse outro pistoleiro que tá atrás é a vez dele. E ele vai, a primeira pessoa que ele vai atirar vai ser no Nox, que é o que tá mais perto. Que é o que ele consegue ver depois de atacar um dos companheiros dele, né? Nox, você vai tomar 2 de dano, meu nego. Isso, bagulho hoje. Sério mesmo, né? Nossa Senhora! Esse pistoleiro que tá atrás, assim, esse que tá exatamente na frente da porta ali, ele pega, saca uma pistola que ela é um pouco mais longa do que a que você tá acostumado a ver no T7. E você vê, assim, que ele atira com tranquilidade na tua direção, assim, cara. Atira, bate na tua armadura, ela não chega a perfurar a tua armadura, mas é o suficiente pra, tipo, só a pressão mexer um pouquinho na estrutura da tua costela, assim. Então, você consegue sentir aquela leve trincada na tua costela e você vê que assim que o tiro pega em você, os outros piratas, eles começam a dar risada, assim. Tamo amaciando a carne! Tamo amaciando a carne, Ismaelzinho! Caralho! Que carne! Ele nem tem carne, piada ruim! Que carne! Que carne! Agora é a vez do T7. E a gente consegue adicionar a vida dos jogadores agora? Porque agora nós tamo como? T7. Vamos lá. O que você quer fazer? Vai ser um ataque naquele ali que tá sem arma na mão ali, de braço cruzado ali, um... vai ser um fight com ele. Já fui na direção dele já, já apliquei já uma meia-lua rasteira, voadora, carrapada e com um soco giratório. Você nem se esteve. É um golpe extremamente... foi pro combate contra a cor. Então, guys, o que que acontece? Nesse momento eu só vou explicar pra vocês como é que tá a situação do T7. O T7, durante a viagem dele, vocês perceberam que o calor da bateria dele diminuiu e voltou ao zero. Ele tá 100% carregado, sem problema nenhum. As luzes dele não tão piscando. E comparado a batalha que vocês viram quando teve a guerra em Pergamum, né? Tipo, ele tá com sua capacidade total agora. Mas vocês sabem que ele vai ficando mais letal à medida que a bateria dele vai acabando. Que ele consegue dar tiros mais precisos. Então agora, T7, você consegue chegar lá e roda o dado pra gente, pra gente ver se você vai deitar o cara ou não. Pode rodar os teus cinco dados de seis aí, por mais que você esteja indo na mão. Taca pra nós. Né? Sou bom de luta. Dezessete? Dezessete. Você consegue deitar ele. Narra pra nós, T7. Mano, eu fui correndo assim, vi que o Nox tava vulnerável, que o Nox fez... Deu aquela... Deu aquela gonfada. Eu já fui na direção do outro já. Mano, dei um soco assim, ele esquivou. Foi aquela luta intensa. Depois girei o pé pro outro lado assim, ele abaixou de novo. Mas ele abaixou demais. Eu já dei aquela ajoelhada na boca dele. Já tomou aquela ajoelhada. Antes de cair no chão, eu virei o outro pé e biquei, ele andou no ar ainda e... Caralho, essa é minha tichita. Essa é minha tichita. Ele foi direto na parede de metal assim e... E caiu. Mandou, mandou. Bravo, bravo. É perfeccional, né? Né? Bravo. Então, fechou, velho. O cara quica, tá ligado? Vocês veem o T7 lutar assim com uma tranquilidade realmente muito grande. Né? Tipo, ele chega tranquilo no cara, faz os movimentos rápidos, cara, e consegue deitar aquele primeiro. Então agora tem um cara que tá só pra refrescar a mente de todo mundo. Tem um deles que tá no chão. Vamos colocar esse aqui, né? Que tá mais aqui na frente do Nox. Tá ele no chão ali, agonizando pela flecha dele na mão. E esse daqui de trás, ele, tipo, acabou de quicar na parede, né? Com as porradas do T7. Agora é a vez da Estela. Tá, eu vou... Eu ando aqui pra frente pra passar o pessoal. Me posiciono, puxo meu arco. E aí eu quero dar uma... Um headset de flechada no cara na frente do Nox pra ajudar ele. Caraca! Você vai usar alguma flecha diferente que você ganhou da Madame Niga ou não? Não, não. Normal, normal, normal. Rola pra gente quatro dados de seis, Estela. Dezesseis. Dezesseis. Você consegue acertar na cabeça dele. Narra pra nós. Caraca! Beleza, eu me posiciono, dou aquela gastinha, falo aí. E aí, Nox? Vem cá. Pega o meu arco, miro e falo aí, babá, toma essa. Aí vai na... Acerta. Na amiguita. Boa tanguezinho, ele cai lá. E é isso. Cai no chão assim, pá, que nem cocô. E é isso. Mais um caído, guys. Tem só um cara que tá desacordado lá no canto. E assim, vocês veem que tipo, o Lafayette, ele tá analisando a forma de combate de todos vocês. Assim, durante esse combate, ele ficou olhando exatamente o que cada um de vocês tava fazendo. E vocês se encontram, né? Tipo, vocês tão no corredor. Agora, só tem um pirata desacordado desses que o T7 deu umas porradas, né? Um com uma flecha na cabeça, né? E o outro ali também degoladinho, com a vibro-lâmina. E vocês veem lá na frente do corredor uma porta zona, assim. Ela tem uns LEDs vermelhos que tão pulsando, né? Tipo, como se estivessem usando toda a energia da sala, mas essa porta, ela se encontra fechada. E aí? Bom. Peraí, ainda é a vez. Quem é a vez agora? Agora, deixa eu ver. Pode ser, agora pode ser free action. Vocês podem jogar normal, porque o pirata, o único pirata que tem na sala, ele tá desacordado. Então, vocês podem ir lá finalizar isso. O Nib é burro da cabeça dele. Vai lá, Nib. Vai lá, Nib. Vai lá, Nib. Calma, Nib. Raciocina, Nib. Calma. Não, não, mata ele. Não, a gente o T7 vai querer lutear. Calma, calma. Não, vai lá, Nib. Amarra ele. Não, eu tô vendo que ele tá desacordado. Amarra? Eu falo pro Nikoni, pergunto. Nikoni, não consegue analisar ali pra tentar hackear essa porta? Pra abrir ela? Pra gente conseguir passar? Posso tentar, não sei. Não sei se ela é eletrônica. Deixa eu chegar perto aqui. Mestre, ela é eletrônica. Você vê que, assim, essa porta, ela não usa tanto, ela não é tão tecnológica, assim. Mas você consegue, tipo, usar alguns comandos pra tentar abrir ela. Mas, assim, ela, tipo, é uma tecnologia véia mesmo, assim. É rústico, tipo, ruim. Ah, então eu vou pegar um grampo e vou abrir a porta. Calma, não, pô. Dá uns tapas na cara dele, Nib. Do outro cara que tá desmaiado aí, ele tá só desmaiado. Arranca a cabeça, desgraçado. Não, mas já tô, sem dúvida, não. Vocês nem viram. O Robote Nib já deu umas pisadas na cabeça dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, vocês... Quando vocês olham pro lado, cara, tá o Robote Nib esmagando o crânio do pirata no corredor, guys. Play! E nem dá tempo de vocês falarem com o cara. Pronto. Poucas. Tá vendo? O quadrinho é pra criança, agora já vai ser maior de 18 por causa dessa cena. Niconi, ele chega perto da porta, né, pra começar a tentar entender o mecanismo. E todos vocês começam a escutar um som de gás. A sala começa a piscar e vocês escutam facilmente a risada na sala de dentro, assim, cara. Alguém gargalhando de rir, assim. Fala, galera. Eita porra. Que isso, cara? Ora, ora. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não tem uma semana que eu tava atrás de vocês. E, bom, agora são vocês que correm atrás de mim, não é mesmo? Tem alguma coisa que lhes pertence? Tenho ocusão. Quero a minha semente. Ocusão, meu irmão. Cadê você, Ismael? Aparece aí, seu arrombado. Tem metinho pra se esconder, hein, Ismael? Tá vendo a cara aqui com a gente? Vocês falando isso, começa a intensificar o gás na sala. Eu preciso que todos vocês rolem um dado de oito pra resistência, gás. É, eu quero deixar claro que a minha expressão é não concordar com o xingamento que ela fez. Isso é ocusão. Ocusão, eu já parei. Cadê a raiva, Wiki? Não, não. Não, Wiki, cadê o Cid? Cid é Nikuni 3. É o da esquerda, né? É o último da esquerda. É o da esquerda, é o de oito. Eu tirei um. Tirei oito. Tirei seis. Então tá, gás, seguinte. Calma, não tirei o Cid, né? Calma, falta o T7 rodar. Rodei. Seis. Tirei seis. Então vamos lá, gente. O gás começa a tomar mais da sala. É T7, Nive, Nox e Wiki. Vocês ficam tranquilos. O gás não afeta vocês de forma alguma. Vocês começam a lidar muito bem com isso. Nikuni, você começa a alucinar um pouco. Eu, quando eu reparei que tinha o gás, eu abri mais os meus pulmões. Você começa a ficar um pouco, um pouco despercebido das coisas, assim. Sabe, pra você as coisas estão começando a ficar um pouco mais lentas. E vocês olham pra Estela, gás. A Estela, ela começa a ficar inconsciente. E a Estela desmaia no corredor, gás. Não! A healer! Eu precisava que ela me healasse. Entendi, é só pra isso que eu sou útil, eu não entendi. Eu vou pedir pro Robotinive carregar ela. O Robotinive, nesse momento, ele solta, assim, a mão do Panda, do Lafayette, taca o Lafayette no chão e pega a Estela pra carregar ela. Gás. Ai, meu Deus. Tá vazando gás na sala. O tempo que vocês forem ficar aí, vocês vão ter que cada vez rodar mais resistência. Vocês vão ter que arranjar um jeito de sair daí. E as opções, e as opções. Se vira, ô! Eu quero chacoalhar o Nicolini, dar um topinha no rosto dele, ver se eu consigo, de alguma maneira, fazer com que ele funcione. Nicolini, a gente precisa de você pra abrir essa porta, cara! Volta, desgraçado! Ah, mas não vai dar, não. Ué, faz o... O Celso faz aquele tornado que fez no primeiro episódio, ou no segundo, já não se lembra. Boa ideia, boa ideia. Ativar Celso. Eu quero fazer que o Celso gire na sala pra tentar fazer um vórtex e espalhar, né, com uma força centrípeta, o gás da sala e a gente ficar no meio desse vórtex aí e receber menos gás. Eu provavelmente falei tecnicamente errado, mas tudo bem. Cara, o Nicolini, né, não tá na sua consciência perfeita, mas parece que os comandos que ele manda pro Celso não tem nenhum tipo de atraso, assim. O Celso começa já a girar ali em torno de vocês, começa a tirar um pouco, a afastar esse gás. O Nicolini ainda não volta ao normal, mas com o passar do tempo, Estela, você começa a acordar, você fica com uma leve dorzinha de cabeça, assim, e você não tá conseguindo ficar em pé. Tá sendo muito difícil você sustentar as tuas pernas, mas o gás continua saindo, e pelos esforços do Celso, se continuar entrando nessa quantidade de gás, nem o Celso vai dar conta. A gente vai acabar o seguimento de vocês aí. Eu dei uma escaneada no pirata que tá caído no chão pra ver se ele tinha alguma máscara, alguma coisa guardada com ele. Você chega perto dele, cara, você tá passando teu scan e você percebe que não, não tinha máscara de gás nenhuma. Se o Ishmael, ele colocou esse desafio aí, se ele deixou essa porta fechada, era pra, inclusive, matar os dele mesmo, sem preocupação nenhuma. Eu quero falar, Robote Live, dá uma porrada nessa porta, tenta derrubar isso, já tá claro que a gente vai ter que sair daqui logo. Eu me afaio na Navy, eu me afaio na Navy daí. Mano, lembra do cartão que te deram dos piratas, mano? Passa o cartão na porta, irmão. Eu não acho que seja pra isso, mas eu posso tentar fazer o que o Wiki falou. Passa o cartão na porta. Eu vou tirar o cartão da manga e vou passar perto da porta, onde quer que faça algum sentido. Nox, assim que você tira esse cartão, assim, cara, você começa a passar, assim que você tira ele e começa a passar na porta, você percebe, tipo, quão estúpido é o que você tá fazendo, assim. Tá ligado? Você tá, tipo, com o cartão de, tipo, o cartão de telefone, tá ligado? Tipo, batendo na porta, tentando abrir, assim, tá ligado? E vocês, tipo, vocês que estão olhando pro Nox e vocês estão achando que, cara, alguma coisa na cabeça dele tá errada, assim, porque ele tá afetado pelo gás também. Tranquilo, eu não vou falar mais porra nenhuma, foda-se. Deixa o Robotinive tentar. O Robotinive, ele está muito forte agora, eu acho que ele consegue fazer isso. Quantos dados eu devo rolar, mestre, levando em consideração que o Robotinive foi melhorado? Você quer usar o seu conceito, Neyvi? Nada de conceito, galera, nada de conceito, galera. Ele quer que a gente use nossos poderes mágicos pra sair disso. Mas a gente tá quase morrendo, velho. Mas ele não mata mais ao vivo desse jeito. O que exatamente é o conceito, mestre? Se você usar o seu conceito, você vai poder rodar sete dados de seis. Então a chance de você acertar é muito maior. Só que todos vocês vão ter acesso, tipo... Na verdade, assim, vou jogar a bomba aqui pra vocês agora inteira. Vocês têm três conceitos pra usar durante essa aventura. Se vocês, tipo, acabar com o conceito, vocês não vão poder usar ele mais, né? Óbvio, que é tipo usar, por exemplo, a habilidade do T7 de superaquecer e dar um último tiro antes dele desligar. Você, de você usar a potencialidade máxima... E qual é o cooldown disso? É, só na próxima sessão vocês vão ter ele de volta. Entendi. É, não, não vou ativar o conceito, não. Eu acho que o robô de Navey tá forte o suficiente. Eu vou tentar... Vou tentar normal aqui na porrada mesmo. Cinco dados de seis, Navey. Estela, você acordou, tá? Você tá... Eu tô apoiada na Navey ali. E, guys, vocês estão vendo que a Estela, ela tá bem fraca. E o Niconi tá, tipo, parecendo que tá drogado. Maluco! 23, velho! É, velho, mano! É, é isso, pô! Velho... O robô de Navey vai em direção à porta e começa. Pá! 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 E vocês só conseguem escutar o impacto do metal, assim. Ele vai batendo, tá ligado? Ele tá conseguindo causar um dano na porta. A porta tá começando a abrir, né? A entortar. Mas isso vai levar um tempo. Ele não vai conseguir derrubar. De primeira, ele tá conseguindo abrir. Ele consegue, tipo, com um soco, ele consegue abrir um buraco. Então, já começa a vazar um pouquinho mais de gás. Mas todos vocês vão ter que rolar um dado de resistência de volta, guys, antes dele terminar de abrir a porta, guys. Vamos lá, todo mundo... Último dado da esquerda. Ah, Niconi 2. Eu tirei o Estela 8. Uh! Estela 8. Abre! Confia, galera. Seis, todo mundo rodou. Então, ó... Não, falta eu. Então vai lá, T7, 1. Meu deu 1. Meu deu 6. É a vez do skip, né? T7, o que que acontece? Você vai começar a ficar... Perdi a humanidade. Você vai começar a ficar instável, tá? Quando eu pegar e falar pra você, assim, T7 é o primeiro. Você vira um robô sem sentimentos, cara. Você só vai querer parar e matar os outros, tá? Esse gás, ele tá começando a entrar na única parte orgânica que você tem no teu corpo, que é o teu cérebro, cara. E começou a bater lá. Então, assim, você tá completamente instável e sobe um ponto da bateria no teu peito. Você já começa a ficar um pouco mais quente só por conta disso. E, Niconi, pra você, agora parece que você tá na febre neon. É essa a sensação que você tá, assim. Pô, me dei bem, então. Você tá achando que tá tudo de boa, tá ligado? Que tá tudo da hora. Mas, cara, é só mais quente aí, pô. Começa... O Robot Nive começa a bater na porta, bater na porta, até que ele finalmente consegue destruir essa porta. Quando destrói a porta, pela primeira vez, vocês veem o interior da sala do Ishmael. Vocês veem vários capangas. E lá, lá longe, lá no fundo, vocês veem o Ishmael. Ele tá com a pistola dele na mão e os capangas dele tão bebendo ao redor, assim. E parece que, como a porta tá abrindo, ele não tá nem aí pra vocês. Tá ligado? E vocês olham ele lá no fundo, encarando vocês, assim. E, Ishmael, por favor, cara. Eles acabaram de entrar. Seus soldados estão ao seu redor. Receba eles aí, Ishmael, pra nós. Finalmente! Entrem, entrem! Sentem-se se quiserem! O espetáculo já tá pra começar! E assim, vocês veem que, cara... Ele... Ele dá... Ele dá, assim, cara... Ele dá esse grito, ele recebe você, assim. Depois que ele grita, todos os capangas dele, você vê que eles começam a gritar, né? Aú! Aú! Recebendo, né, esse grito do Ishmael, assim. E vocês percebem, então, lá no fundo, na sala dele, vocês percebem as três bruxas. Então, são esses três enormes buracos negros que estão puxando a nave do Ishmael. Que estão puxando ali pra dentro. Então, o clima, assim, vocês sentem que tá por um fio, né? E ele pega, cara, e convida vocês pra testemunhar o poder da semente. Então, o Ishmael, ele aponta pra fora, pra fora da nave dele. Vocês veem um corpo, um corpo de um pirata lá fora. e aí vocês percebem que o espaço não tá destruindo ele, né? Tipo, que tem alguma coisa, tem alguma energia azul que tá pulsando dentro desse corpo que tá fora no espaço. Ishmael, o que que você fala pra eles testemunhando isso, assim, vendo o teu lacaio se transformar, despertar pela primeira vez na tua frente? Cara, ele berra isso, cara, e vocês começam a perceber esse corpo se transformando no espaço. Então, é como se a carne dele começasse a ser digerida, e o espaço-tempo não respeitar mais as mesmas regras. Então, esse corpo que tá transformando no espaço, ele tá numa mistura de tá no presente, no passado e no futuro. Então, em algumas partes, vocês conseguem ver os ossos, em algumas partes, vocês conseguem ver uma chama azul queimando, né? E com isso, alguns dos piratas que tão em volta na sala, eles começam a despertar também. O Ishmael ainda não tá desperto, mas eu quero que a Estela e com o Nox rolem uma percepção pra nós, por favor. Ah, fodeu, perdemos. Qual seria? Quanto? A percepção do Nox são cinco dados de seis e o da Estela são cinco, são quatro dados de seis. São quatro dados de seis. Isso. Cinco de seis, vinte e três. Quatro de seis. Dezesseis. Tamo bem, cara. Então é o seguinte, Nox, você foi o único que percebeu, tá? Que quando vocês entraram na sala do Ishmael, o Ishmael pegou a mãozinha dele e colocou pra trás e injetou uma paradinha nele. Mas só você percebeu. Eu quero compartilhar essa informação imediatamente. Gente, o Ishmael não tá puro, não. Ele acabou de se injetar com alguma coisa. Nico, acho melhor tu sentar ali, Nico. Acho melhor tu sentar um pouco. Calma que já vai passar. Come um chocolate, dá uma sentada, bebe uma água. Com calma. Porra, no meio do combate a adrenalina não te faz nada, Nico. Porra, vambora. Ishmael, tem injetão da adrenalina também? Você percebe que junto com eles tá o Lafayette, tá? E tipo assim, o Lafayette, assim que ele vê você, assim, você vê que ele dá dois passinhos pra trás e ele vai se esconder, tipo, lá atrás do Wiki, assim, mano. Que? Lafayette? Lafayette, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá com ele? Eu pego uma arma e quero dar um tiro no Lafayette. Ele não tá atrás de mim. Ele não tá atrás de mim. Filha da puta. 23. Ishmael, você consegue finalizar ele com tranquilidade. Narra pra gente, assim, como que você matou ele. Eu pego a minha arma, minha pistola do meu lado. Eu quero virar bem de pertinho, bem pertinho do Wiki que ele se escondeu atrás. Aham. Eu quero virar bem pertinho do Wiki, bem pertinho. tipo, que ele sinta só o vento. Mas eu quero que pegue bem na garganta do Panda. Caralho, mano. Wiki, eu preciso que você role a tua resistência. Não, 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 não. Ele falou exatamente que eu só sinta o vento, cara. Não, não. Roda um dado de oito pra nós, por favor. O primeiro... Chupa, nove. São seis, foi seis, foi seis. Ishmael, você dá... Seria nove num dado de oito. Você dá esse tiro... Ele passa rentinho, assim. Cara, você não acerta o Wiki, mas, assim, é suficiente pra matar o Lafayette, assim, isso vai no meio do pescoço do Lafayette. O Lafayette cai de joelho no chão, assim, ele olha pro Ishmael e só manda aquela. Eu vim até aqui pra quem sabe ver o seu final. Só não esperava que o meu fosse vir antes. E cai... Caralho. E cai no chão ali na frente de vocês. Guys, olhando ao redor de vocês, esses piratas que estão na sala, que estão na sala junto com ele, né, que eu mostrei aqui, nesse take aqui, vocês conseguem ver melhor. São 16. Quem quiser contar aí, fazer a conta pra nós, eles começam a se transformar. 17. Né? Eles começam a se transformar, eles começam a assumir a presença, a forma da semente. depois, Jonah, me ajuda a colocar aquele do... de um deles se transformando que eu não achei aqui. Ajuda a nós pra mostrar pra vocês. E agora é o seguinte, Ishmael, eles estão na tua frente, né, os teus lacaios começaram a se transformar. É... E esse é o momento que você tem pra conversar com os nossos jogadores, né, trocar uma ideia com eles. Guys, vocês podem aproveitar esse momento pra conversar com ele antes da gente começar o verdadeiro e absoluto quebra-pau. Fala pra nós aí, Ishmael, qual que é a pista? Quando toca aí o seu mestre? Desculpa, 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 quantas? Dezessete. Dezessete. Se você falasse oito, ele ia comprar a ideia. Ó, isso aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, tá ligado, do que são essas criaturas transformadas, tá? Então, estão elas transformadas ali na frente, vocês conseguem ver que três delas se destacam mais, né, parecem ser mais resistentes que as outras. E o Ishmael é o único que não se transformou ainda e ele tá lá atrás, né, dando risada depois dele dar esse tiro. Ele não se transformou ainda, então significa que ele vai se transformar. Ô, Skip, repara que o da frente não tem pé, viu? Só pra... eu quero dar uma olhada bem por cima deles, depois de ter atirado no Lafayette e só dar um... só pra dar aquele tonzinho mais... pra falar assim... Muito obrigado por trazer esse panda desgraçado que só sabia beber. Eu chamei ele pra trabalhar comigo, mas... Não. É isso que acontece com quem não fica do meu lado. Então, alguém ainda tá contra mim? Primeiramente, senhor, você só fez o que a gente ia fazer de qualquer jeito. Esse panda era um cadáver ambulante. Obrigado por ter facilitado a nossa vida. Segundo, você tem algo que nos pertence. Cadê a porra da semente? Semente? Que semente? Não precisa se preocupar com ela, não. Fica bem tranquilo. Tem muita gente que trabalhou nela. Pra ela ser muito, muito mais bem utilizada do que ficar numa merda de uma nave treinada num cofre. Ridículo. O que tu fez, Ismael? O que tu fez com a semente? Eu... Eu... Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas fizeram. Guys, os lacaios deles vão chegando... Vão chegando mais perto de vocês, guys. Eu preciso que todos vocês rolem uma iniciativa porque o Ismael tá mais tranquilão lá atrás, mas os homens deles, dele querem bater em vocês, guys. Então, todo mundo rola um de 20 aí, por favor. Que a gente vai setar... Eu ainda tô afetado ou não? Você tá, mas assim, não o suficiente pra impedir as tuas ações. Você consegue fazer elas, só que você tá recuperando a cabeça um pouco agora, assim. Tá bom. Mandou bem, Wiki. Mandou bem na iniciativa. Mandei, mandei, mandei. Cara, um... Me chama pro Tempo Top aí. Vou chamar, vou chamar. Cadê? Estela 14. Estela 14. Tá. Então é o seguinte, Ismael, você foi lá, velho, você deu o primeiro tiro no Lafayette, mas você tá dentro da sua nave, você conhece ela, eu quero que... Você que vai dar o primeiro ataque. Então, guys, quem pudesse... Quem pudesse posicionar na mesa aí, guys, já coloca mais ou menos como que vocês estão lembrando que vocês acabaram de abrir a porta, né? Então... Eu tô... Eu tô melhor, mestre. Eu já acordei, já tô me sentindo bem. Você tá conseguindo se mexer, só que assim... É, só que, cara, tua cabeça tá fraca ainda, você vai precisar fazer alguma coisa pra você voltar ao normal. Você e o Nikoni precisam de alguma coisa pra voltar a ficar o brabo. Tá, o Nikoni tá onde? Olha lá, deixa ele pra cá. Tá. Eu tinha dito pro Nikoni, eu disse pro Nikoni sentar e eu vou ali perto dele, então, pra fazer minha sonda. Todo mundo é mal vedroso, a galera vai tudo indo pra trás. Tem que se posicionar. Eu já entendi que eu vou ficar na frente com a apanhada, eu vou ficar na frente. Tenho medo não. Ah, deixa eu colocar aqui os rapazinhos que vocês vão brincar. Fica aqui, Nox. Fica aqui, Nox. Fica aqui, Fica me puxando. O Nox querendo sair da sala. Então, ó, esse... Esse cara aqui, esse cara é fora, né? Mestre, esse é nosso. Esse ali também, né? Com meus tripulantes, né? É, você pode jogar com eles. Então, assim, todos os piratas que estão aí, você pode... Agora, a tua ação vai ser você posicionar eles aonde você quer que eles estejam. Eu tô fora do tabletop, então... Não, pra gente... Calma aí, vou chamar você de volta, T7. Cara, pra mim, você não... Ah, chamei. Acabei de te convidar, T7. Aceitei, mas não foi, não. Tá, peraí que eu vou chamar de novo. Convidei. Mais uma vez. Te mandei o convite também. Ah, deu erro. Agora eu acho que vai. Veja-se, Joina. Nossa, vou rodar esse vídeo da sala de novo, que eu achei isso aqui maravilhoso, véi. Ao fundo... Vou fechar o jogo. As três bruxas, mano, as três bruxas braba. Né, os tripulantes ali, velho, eles estão bebendo, vocês veem que vários deles estão conversando, tipo, fazendo piada, assim, rindo. E o Ishmaelzão tá lá atrás na sala, assim, cara, dando risada e só esperando, assim, esperando o que vai acontecer na frente dele. Alguns dos tripulantes dele já se transformaram, né, já viraram, já estão despertos, né, pela semente. Estela, você sente isso, você sente essa presença e principalmente você percebe, cara, que é um negócio bizarro a forma como tá rolando toda essa transformação, assim, é realmente como se eles estivessem em três tempos diferentes, assim. Então, a presença deles não parece ser extremamente física, por assim dizer. Tá. Então, agora que vocês se posicionaram, o T7zinho já entrou. Aham, vou dar a minha iniciativa, rapidinho. O Ishmael, gente, ele não tá tangível pra vocês agora, tá? As defesas, ele tá lá no final da sala, né, então ele tá mais distante, pra vocês chegarem até eles, vocês teriam que realmente cruzar um mar de piratas, assim. Então, ele tá soberbo lá atrás, dando risada e comandando as coisas como uma marionete. Então, vamos lá, Ishmael, a sua ação primeira, né, tipo, pessoal, já tá, já tá montado ali, fala pra mim, cara, o que que você vai fazer, quem que você quer atirar primeiro. Eu, eu quero dar um aviso aos meus circulantes. Pelo menos um primeiro aviso. Tá, então vai. É o Gugu, Niko? É o Gugu? Eu não entendi que é o Gugu. Caralho, mano, esse cara é brabo. Ah, ela ficou séria agora. O prendedor de cabelo ganha uma torradeira. Cara, assim, assim que ele fala isso, Ishmael, você pode dar um tiro em alguém. Quem que você, quem que você vai mirar primeiro? Eu falei fora do RP, só falei fora do RP. Não, não falou não, falou dentro do RP, Ishmael. Você escutou, você escutou, mano. Isso é brincadeira pra você, então, né? Isso é brincadeira. Eu quero dar um tiro no pé dele. De maneira nenhuma. Então, calma aí, gente, que como eu caí, alguém consegue me invitar pro tabletop aí que eu caía, cara? Caí, não tô conseguindo voltar, velho. Você virou o dono da sala agora? Você vai tomar um tiro na pata. Eu tenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar, eu vou rodar na mão aqui que eu tenho, eu tenho os dados, eu vou rodar aqui. Pera aí. Tá bom, tá bom. A Luísa Mel não pode assistir esse RPG, né? Já morreu dois ratos, um panda. Seguinte, estéreo, você toma um de dano. Mas eu não vou rodar resistência? Não vai rodar resistência, velho. Ishmaelzinho só pega a pistolinha dele, cara, gira e dá um tiro na direção do Wiki, você consegue acertar ele, então pode falar, pode narrar pra nós, Ishmael. peraí, tava montada, pensei que tava montada. Enquanto eu miro, dou só um tiro no pé dele e quando eu vejo que pegou o pé dele, eu falo, dança pra mim, então! É brincadeira! É brincadeira, dança! Eu quero ver vocês dançando pra mim! Ishmael, você é uma lenda, cara, só quero deixar isso claro aqui, mano, que interpretação maravilhosa, velho, obrigado, continue, continue. Eu quero inverter a gravidade. Mas bom dia, vocês estão dentro da sala, vocês estão dentro da sala dele e quando ele fala inverter a gravidade, o que acontece é o seguinte, cara, ele olha pros amigos dele, ele faz um sinal dele com a cabeça e como ele mesmo disse, ele inverte a gravidade, então a sala começa a girar e ela vai ficar de ponta cabeça, todos vocês vão ter que rolar um dado de oito agora pra ver se vocês vão cair de pé ou não, garoto. de ponta cabeça que eu tô tendo aí. É mole, é mole, mole, confia. Cinco. Três. Cinco. Quase de quê? De oito. De oito. De oito. 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 Eu acho que eu rodei errado, eu rodei errado, peraí. Falei que isso é mole. Boa, boa, boa. Tá ligado que você gastou toda a história agora, né? Oi? Então, ó, Neyvi tirou um, Estela, Estela tirou três. Três. Me tirou quatro. Então, ó, então, as únicas pessoas, Neyvi, você caiu no chão, você não... Caiu não, ô mestre, eu peguei uma com o braço e a outra com o outro. Então, tchau. Você consegue, você consegue segurar, como você tirou oito, eu vou deixar você segurar um. Você consegue segurar o robô de nível ou a Neyvi, qual que você vai segurar? A Lívi, é o robô, né? Não sei, né? Então, ó, Neyvi, você vai cair no chão, assim, o T7 vai, consegue pegar você no colo, o robô de Neyvi cai no chão, quica, e, Estela, você também não consegue se manter e você cai no chão de novo. Caralho. Tá bom. Agora, é a vez do Nox. Nox, joga pra gente. O Nox quer, de maneira furtiva, circular pela nave, assim, eu queria ver se eu conseguisse ter algum sucesso, conseguir ficar invisível. Eu tô baleado, eu tô confuso, a gravidade se inverteu, não é... Eu preciso ser prudente nessa hora. Eu preciso, de alguma maneira, ver se eu consigo ativar a minha invisibilidade pra pelo menos momentaneamente me safar. E, caso possível, eu tenho um movimento pra fazer, eu queria atacar um deles. Então, peraí, eu tava aqui, certo? Eu gostaria de correr pra lateral da nave tentando furtivamente arremessar a minha vibrolâmina nessa besta rastejante aqui. Vamos ver o que temos. Então, vamos lá. Primeiro, você vai mandar um surdina, você vai rolar cinco dados de seis. Lembrando que você tá na nave do Ishmael, se você tirar um número pra cima de 21, você vai conseguir ativar a habilidade da tua armadura. Pra cima de 21. Quantos dados? São cinco dados, cinco dados de seis. Nossa, Deus é mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Desgraçado. Boa. 26, velho. Caralho. Vamos lá, você conseguiu, velho. Você conseguiu, tipo assim, você conseguiu acertar duas vibrolâminas nele, você fez um arremesso rápido, não foi o suficiente pra deitar ela, mas narra isso pra gente, você conseguiu fazer com maestria, você foi perfeito, velho, furtivo. Logo depois da gravidade ser invertida, o Nox consegue cair nos seus pés ainda, surpreendentemente até, então ele parte pra ação, corre pra esquerda, dá um soquinho no peito da sua armadura, e pra alegria dele, ele percebe enquanto ele fica translúcido e desaparece, e aí eu saco duas vibrolâminas de dentro da manga e arremesso nessa besta rastejante e maldita e cravo duas vibrolâminas, sei lá, na altura do peito e do ombro. Essas três vibrolâminas, cara, cravam no peito dessa criatura, e Ishmael, você começa a ver como é que funciona a parte de dano com relação a essa transformação que você tem. Você sabe que esse lacaio que você cedeu uma parte desse poder, ele não é muito inteligente, ele não é o dos melhores, assim, inclusive a parte da tua tripulação são a galera muito louca pra ter coragem de fazer isso, e você percebe que existe um fator de regeneração, só que talvez por conta da porcentagem que você administrou da semente neles não é tão suficiente assim, a quantidade nesse corpo foi muito pequena, assim, então você vê isso acontecendo, não é suficiente pra deitar essa criatura, ela dá um passo pra trás, mas você pela primeira vez você vê quem é o Nox, dos arquivos que você tinha lido dele, é a primeira vez que você vê o que ele pode fazer na tua frente, assim, então, se você quiser comentar alguma vibe O Ismael vê o que aconteceu com um dos tripulantes e vê o Nox dando pulinho, batendo no peito, fazendo todo a coisa dele e... Desmerece não que não é que ele vai ter desmerece não, que não é desmerece não, como é pulinho, ele sabe pular, ficou invisível igual aquele rato que vocês tinham de estimação? Ah, verdade, tinham de estimação! E só faz um debochezinho com eles. O Niii, o Niconi, é tua vez, meu nego. Acabei de ser desconectado, aquele tempo. o Nox também caiu. E o Nox também. Olha só, eu nem percebi. Então calma aí, vou convidar vocês de volta, acabei de invitar a ver se aparece para vocês aí. o Nox voltou, deixa eu chamar, vou chamar o Niconi de volta, invitei. Valeu, valeu. Veja se foi, tá voltante. Desculpa pelo desconect, era só para, não era para tanto. a gente finge que acredita. Então vamos lá. Eu já tenho a minha jogada aqui em mente. Vai. Boa. Pensando em fazer o seguinte, eu quero tentar duas coisas aqui, eu gostaria de tentar hackear a nave para tentar desligar as luzes. Brilha, brilha, boa. Você quer apagar as luzes? Eu acho que vai ser pior para a gente, essas feras todas devem chegar no escuro. Será? Eu não entendo, né? Não entendo, não. Eu tenho outro plano depois, eu tenho outro plano, eu quero desligar as luzes, certo? Mas aí eu posso fazer ação? Pode, pode. Tá, então vamos fazer assim, roda os cinco dados de seis que você tem de programação e vamos ver o que que rola. Tá, cinco, seis. Isso. Lembrando, guys, que a sala está de ponta cabeça, hein? Aham. Dezenove. Você consegue apagar as luzes da sala, então pode narrar para nós. Tá. Então eu consegui, né, olhar como é que funciona essa sala em específico dentro da aeronave através do meu hackeamento, do Hackerman, e aí desliguei as luzes no mesmo momento que eu desliguei as luzes, eu acionei o Celso para ir para trás da gente, ok? Tá. Lá para trás da gente, pode jogar lá o bonequinho do Celso lá para trás, e acender o farol dele de milha no máximo, certo? Assim, cega a galera que está olhando para nós, mas a gente fica de costas para a luz e tem uma vantagem territorial aí dentro da aeronave. É isso! Nice! Ismael, ele pega, cara, você vê pela primeira vez o Celso, né, o drone que você, você já ouviu falar, né, principalmente quando você hackeou a Hydra, né, você teve acesso ao Cacor, né, você vê acesso à informação de todos os tripulantes, você vê isso acontecendo, você vê esse trambiqueiro, né, que é a fama que ele tem, conseguindo apagar os sistemas da tua nave, e você vê pela primeira vez essa tecnologia que é o Celso, assim. Você vê de fato, né, os teus piratas, vários deles estão ofuscados, assim, não conseguem enxergar, você mesmo não está enxergando eles diferente, mas é o que eu falei para você, né, você está confiante demais, assim, você acha que eles não vão conseguir encostar em você, assim, você quer falar alguma coisa para o Nikonim enquanto você vê isso? Com toda certeza. Merda! Essa merdinha! A última luz que você apagou foi a do seu pai para fazer essa merda desse brilho ridículo na minha nave? Ele está tão orgulhoso de você! Parar. Parar, o bagulho foi pessoal, hein, meu rapaziada? Vai, você bota pai, aí, zoa o pai morto, olha lá. Bravo, velho, brabo, brabo. Nikoni, você tem alguma coisa que você ia responder ou você fica em choque só? Ele está chorando no escuro! Ele está chorando que peninha dele! brabo, brabo. Prefiro não responder absolutamente nada e só ajudar meus companheiros mesmo. Bravo, brabo, brabo. T7, é a tua vez. Ele estava rindo, né? Coloco a Nevi no chão, saca a arma e já esmulambo de tiro aquele bicho dele ali que está vulnerável com as duas vibrolâmina sem conseguir se regenerar, regenerando mal e derretou ele, porque eu não quero nem saber. Só blá, 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 blá. Pra ele esfolar mesmo, destruir. É. Nesse país. Vai destruir! Friza essa porra! Vai destruir! Cinco dados de seis, T7? É poucas, é poucas. Vamos lá. Não ganhando dados tem que ganhar na ideia, né? É destruir. Agora a merda vai voltar pro dele Vai Ai, ai Dezoito Dezoito Você consegue matar Essa primeira criatura, T7 Narra pra nós Mano, no que ele tava Rindo lá e oprimindo Licori Eu saquei a arma Assim, tá ligado? Botei a Neve no chão Ele levantou, saquei a arma e Mano, só esmulambei Né, irmão? Começou a furar, começou a derreter Ia sair uns pedaços Vai cair um membro, cair a outro E ele só achou que aquele bicho ia ser invencível E eu derreti um na cara dele Agora é menos um Ishmael, você vê Um dos teus lacaios transformados Caindo, mas você sabe Da porcentagem que você colocou Ali de semente Realmente na injeção que você deu pra ele Então você sabe que a transformação dele Inclusive esse que eles mataram Era o que tinha menos de todos Por isso que a forma dele Por isso que ele rastejava E tinha aquela forma daquele jeito Você quer falar alguma coisa pro T7? Porra, isso tu tá inventando agora, mano Não é possível Era o mais brabo, mano Era o maior, o mais bonito Porra Ah, eu espero que vocês não estejam tão orgulhosos assim Por matar o meu piorzinho Tá bom? Mas aliás, é Quem foi que matou? É Quem é você? Quem é você? Nem você sabe quem é você? Que vergonha Que vergonha Que vergonha Volta pra Hekatombe Volta Eles devem querer te usar pra alguma coisa Pra, deve servir pra alguma coisa Pra alguma navezinha nova deles Não Humano Você não é Máquina Não chega nem perto Sabe o que eu sou? Aí eu falo pra ele Sabe o que eu sou? Seu pior pesadelo Caralho Já não joga Já não joga O meu bateria já estoura nessa porra Agora que ela é esquentada O Ismael só ri Ele só ri muito Ele ri muito Mais que nunca Ele bota a mãozinha na barriga Assim Pode rir, Ismael A gente vai matar Todo mundo com os cantos Seguinte, Ismael Agora você pode comandar Três lacaios teus Né? Tipo, eles estão agora Na frente do Robot Nive E você pode direcionar eles Pra onde eles vão E em quem eles vão bater Quem que você escolhe deles? O meu lacaio Mais amareladinho ali Ele vai um pouco mais pra cima Indo no Nikoni O meu lacaio Com o rabo maior Um pouquinho mais pra baixo Indo no T7 E o de trás Ele dá um passinho Mais pra frente E os outros dois Tentam vir por fora Pra pegar a Estela Pra fechar eles Num círculo Tá Então é o seguinte Caralho Esse daqui, guys Que é o O lacaio Que é tipo Mais feral Ele vai bater No Nikoni Caralho O que que é feral? Só pra... Mais bestial Mais fera Tá ligado? Mais criatura Mais feroz Mas não é o mais forte Não é o mais forte Nikoni Já tava chorando Você toma um de dano Dessa criatura Que veio pra frente De vocês T7 Essa criatura Transformada Que tá na frente De vocês Ela tem duas garras E ela vai tentar Uma Uma ela vai bater Nox E outra Ela vai bater No T7 Vai tentar acertar Vocês dois Com o mesmo ataque Mas a minha invisibilidade Não me rende Nem uma Nem uma Uma resistência a mais Uma esquiva a mais Então eu vou fazer pra você O seguinte Como você deitou No teu dado Você mandou um dado Muito alto Vai rolar uma resistência agora Se você tirar um valor Pra cima de 5 Você vai tancar Esse 1 de dano Certo Mudou 8 Certo? Exatamente Então toma esse 8 aqui Ó Pau Vai cachorro É isso Vem Vem essa fera Correndo A mandado Do Ishmael Ela pega Passa Vai passar A garra No Nox Mas consegue O Nox consegue Se movimentar E consegue fugir T7 Você toma Um de dano Você vai tomar Essa porrada dele Só que como você Mesmo disse A tua bateria Aquece mais um ponto Assim Você tá ficando Mais Putaço Esses outros 2 Lacaios que estão Atrás aqui Eles vão tentar Correr Em volta de vocês E esse que tá Com a arma aqui Ele vai dar um tiro Na Estela Lá vai a Estelinha Cara Eu não tô entendendo Como o Ishmael É tão apelão Né? A gente não consegue Nem movimentar Estela Nem joguei ainda 1 de dano Estela E agora é a tua vez Tá Beleza Eu tiro Pego do meu bolso Eu pego Um frasquinho Que tem um pó Que eu já tinha preparado Antes pra ajudar Pra eu me recompor Do gás E focar Pra eu ficar com Um foco Focalizado Tipo muito alto Eu tenho Eu pego um pra mim Eu cheiro Eu taco Eu falo Niconi Pega aqui Taco pra ele Ele volta Cheira aí Cheira aí Niconi Aí eu me posiciono Pra trás Aqui Tipo Aqui assim Eu puxo O meu arco Eu pego Uma flecha Especial Da 5 Eu pego Um arco Uma flecha Especial E eu miro Pra atirar No laranja Na cabeça Pra dar HS Nem Cadê o Você tá mudo Renatinho É A gente não Discuta não O Rê Ah um Dois Voltou 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 Perdão Perdão Então Estela Você pega Qual daquelas flechas Especiais Você pega Só pra eu saber Eu pego Uma normal Não é que tenha Ponto especial Eu pego a diferente Não vai Eu vou puxar Uma com a diferente Eu puxo uma com A ponta diferente Qual ponta você vai pegar Eu tenho duas Pega uma braba aí Que o Pega a ponta de Eu vou pegar E eu vou pegar A explosiva Pega uma ponta Bem daorinha Assim Bem Eu vou pegar Eu vou pegar Uma explosiva Ali Ó Pera aí Pô Calma 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 Eu vou te passar Calma Calma Uma explosiva Dentro de uma aeronave Espacial É É complicado Não Mas vai explodir Dentro Ela entra Ela explode Entendeu Onde ela estiver Dentro Calma Calma Ela vai entrar E ela explode Dentro desse negócio Entendeu Boa Então vamos lá Estela São cinco dados De seis Tá Vai que ela No controle Eu sou Eu sou arqueira Mas não tem como Até me posicionei ali Dezesseis Dezesseis Você consegue acertar Na cabeça dele E vai Assim que entra Na testa dele Vai começar A fazer Tipo Os nanorobôs Vão começar A sair Assim Você não sabe Se vai matar ele Mas vai dar Tipo Confusão nele Ele vai Tipo Ele vai ficar Um round Estunado Fala pra nós Estela Tá Beleza Eu taco Taquei o pozinho Falo Cheira aí Nikoni Vira de lado Pra ele Vira de lado Vira de lado Vira de lado Eu agacho De novo Puxo aqui Eu falo A laranjinha Explode aí E eu acerto Aí ele Acerta Faz Dentro da cabeça dele Então ele pega Cara Assim que estoura Esse nevoeiro Assim Cara Você vê que Essa criatura Mais Lagártica Assim Ela vai dando Dando uns passinhos Pra trás Assim Tentando tirar A fumaça Da frente Da cara Assim Fica completamente Perdida ali E agora é tua vez Neivi Mestre Eu posso Ah é Verdade Eu só Eu só quero Deixar Um detalhe Sobre a Estela Por favor Manda pra nós Manda pra nós Vai lá Ismael Nossa Pra alguém Que foi abandonada Quando pequenininha Tá tirando bem Quem foi Quem foi Que te Deixa eu te falar As pessoas Que vão acabar Contigo Pregadinha Né Foi ela que te ensinou A atirar Eu acho que O que tu tem que estar Mais preocupado Agora Ismael É se eu não vou acertar Uma na tua cara É tão bonito É tão bonito Como os lacaios Falam assim Com seus donos Ai Pela dor Deve estar orgulhosa De você Vou te pegar De estimação Então Prefere? Tô Eu posso Eu posso só Fazer uma adenda Aqui em off Eu perdi um ponto de vida Se quiser Tirar aqui No meu bonequinho 5 barras 3 Eu tô 4 agora Tá Beleza Tá 4 ali Produção É Muito bom Velho Ismaelzinho Tá como É Neyvi É a sua vez Neyvi Ah podia Bom Já faz É minha vez É minha vez Vai Neyvi Estoura aí Já faz muito tempo Que isso aconteceu O robô Tini Tava no chão Na hora que Ele virou a atmosfera Da nave E ele já aproveitou O golpe Ele do chão Eu pedi pra que Ali do chão Ele já Fosse Direto Em sentido A esses 3 Que ficam aqui em cima Pra Pra dar um Um giro E um dano Em área Aqui Bem no meio Dos 3 Fechou Fechou Neyvi Por conta desse ataque Manda pra gente 6 dados De 6 Neyvi Tá usando O potencial Brabo Do robô Tini Vai 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 que é tua Vai Nossa Jogada importante 25 Caralho O robô Tini Foi lá Lá do chão Ele levantou Girou Igual o peão Na casa própria E deu um socão No chão Assim Caralho Caralho No meio Dos 3 Ali Caralho Cremeu aqui Boa 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 Isso aí vai Fala isso aí não Isso aí pode dar dano Hein Fala Não Sim 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 Só vem assim Cara O robô Tini Girando Cara E tipo Macetando a cara Desses lacaio Na porrada Assim cara Ismael Você tá vendo Isso assim E cara Você tá vendo Pela primeira vez Um robô Lutar dessa forma Tá ligado E que ele consegue Derrubar 3 dos teus Lacaio Mano 3 deles Caem no chão Ok O Ismael O Ismael Ele Dá uma batida De palma Bem leve Tá vendo aí Cês tão vendo Isso que empregadinho serve Igual esse robôzinho De merda Ela manda Ele faz Bela dona Mandou Ah Estela Cê tá aprendendo Tá aprendendo Como é que faz Né Cê já tá Acostumada A servir Não é mesmo E aquele lá atrás Lá Escou o DJ O Wick É Já tem autoestima baixa Nem falar nada Ele tá demandando Muito gasto energético Pra ficar fingindo Que cê não tá morrendo De medo Autoestima baixa É O que cê disse Pro seu irmão Mesmo Virou o jogo Da discordia Do BBB Mano Vai o Wick Vamo aí Mano Ele acabou De mandar essa Na tua cara Você vai falar alguma coisa Eu tô sem palavras Tô sem palavras Já falei Eu falo Eu falo pro Ismael Eu acho que tu fala demais Pra quem tá mandando os outros Fazer o trabalho Pra ti É mesmo É mas ele fala Mas é a true mesmo Porque ó Bateu aqui Ai É É Wicky É a sua vez agora Mano Depois de você Vai ser o Ismaelzinho de volta Só avisar Nossa senhora Tá Eu fiz assim Eu fiz assim Boa 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 Vamos comunicar Vamos jogar tudo De você jogar o bastão Que tava aí atrás de você Manda o bastão Do Do Panda Do Panda É Boa No 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 Toque de Cristiano Ronaldo de letra Eu com os pés Menos machucado Eu mando Levanto E mando pro T7 Ele segura E já tá na mão dele Agora é a minha vez O que que você vai fazer Wicky? Cara Eu vou Puta merda Mano Eu queria atacar o cara Tipo assim Eu ia ser cuzão Porque eu queria atacar os cara Que já tá desacordado Mas eu quero Ir pro meio A câmera tá no bagulho aí Tá Quero ir pro meio Do Nox e do T7 Junto aqui na batalha Beleza? E tentar dar um ataque Nessa fera Interal Mas você vai bater nela Com a tua espada Você vai usar as tuas gravadas Na espada Na espada Na espada Na espada Na espada Então vamos lá Já peguei Já Cinco dados De seis Wicky Sou mais você Wicky É agora Não vai dar certo Mas vamos lá Trinta cuzão Vamos lá É cinco Vambora Um Dois Três Quatro Cinco E você não bateu forte Dezoito 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 Você consegue passar A espada neles Que é narrar pra nós Não foi suficiente pra deitar Mas você feriu ela Bastante Tá Beleza Então eu quero Fazer aquele mesmo ataque Que já é comum Do meu estilo Que é correr Caminho Espada E passar A lambida Nas partes Inferiores Ali Joelho E coxa Tá ligado? Daquela corrida Que eu mando Naruto Aquela assim Tá ligado? E passo E me voltando Só pra fazer um diferente Pô A gente tá no último episódio E voltando Ismael Você Você vê assim Cara A movimentação Do Wiki Ele sai lá de trás Ele saca a espada E ele consegue Tipo Pegar a cara E bater tão forte Na perna Do Deus da casa Que essa criatura Ela cai de joelho Assim Ela não quebra a perna dela Mas machuca Assim Mas você vê que cara O Wiki foi muito rápido A forma como ele mexeu A espada dele ali O Ismael Vai olhar diretamente Pro Wiki Ô Rainha O seu irmão Estaria tão orgulhoso De você agora De que é essa técnica Wiki? De que é essa espada? Que você? Tá andando com o T7? Aí descobri E agora Ismael Deixa eu ver seu casaco Passa a lambida Ismael É tua vez Meu nego Você pode Você pode comandar Os teus lacais Eles começam a se erguer Do chão Depois deles terem Tomado esse charge Que eles tomaram Do Robot Nive Eles começam A levantar Do chão Então nesse turno Eles vão levantar Você consegue jogar Com esse daqui Ele consegue dar Um ataque mais livremente Esse aqui Ele vai ter que levantar E você consegue Dar mais um tiro Se você quiser Você pode escolher Quem você quer atirar Eu consigo utilizar Quantos lacais? Perdão? Só um Você consegue usar Um só A não ser Esse daqui de baixo Você consegue usar Se você for usar Aquele ataque diferenciado dele Assim Entendeu? Ok Ah que dica Ele tá dando 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 dica Ok 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 Hum Mestre Voila Parece que já não tem O que falar Eu quero dar mais uma Inspirada neles Mais uma vez Enquanto eles estão levantando Mas eu quero que Esse em específico Tipo Se ele puder Tentar obedecer O máximo possível Qual deles? Esse aqui de trás Esse aqui É o do meio É esse O único que consegue Ainda fazer alguma coisinha Né Aham Os outros estão levantando Eu quero olhar Tipo Pra ele Ele provavelmente Tá discord de mim Mas eu quero Deixar bem claro Que eu tô falando com ele Então Vou falar com ele assim Lembra do que eu disse O tufo De cabelo Daquela com o robô Eu prometo Não vai acontecer o mesmo Que nem o dos outros O seu É especial Não E eu quero que ele vá Pra Neyvi Pega pelo menos Antes de pegar O cabelo dela Neyvi Caralho Eu preciso Eu preciso que você Chegador de cabelo Chegador de cabelo Mano Bagulho feitíssimo Vai colar no bloquinho No livrinho dele Neyvi Você vai ter que rolar Um dado de oito Tá? Se você tirar Se você tirar Um valor acima de cinco Ele não arrancou Seu tufo de cabelo Neyvi Nossa É mega hair? Mas Esse é Olha Olha Deus Tem uma coisa Que eu posso te pedir Na vida Pra ele não arrancar Meu cabelo Cinco Cinco é bom Cinco é bom Cara É Ele pega assim Cara Ele dá um charge Vocês percebem Vocês percebem A velocidade Dessas criaturas Vocês veem que elas não são Tão devagar Assim como vocês imaginam Ela chega perto Da Neyvi Ela enfia a mão Quando ela começa a puxar Ela não consegue arrancar O cabelo Mas É A vontade A energia Queima um pouco E um tufo teu de cabelo Neyvi começa a pegar fogo E você tá batendo Pra apagar Assim E Ishmael Você está acabado Sua besta Maligna Sua vida Eu posso Eu ainda tenho Mais um Mexa no meu time Você tem um tiro Pergunta meus amigos Chuta todos eles Mas não encosta No meu cabelo Eu posso Eu posso dar Aquele tiro Em quem Aquele Aquele Ele quer atirar de novo Aquele Aquele Como posso dizer Eu posso Aquele Em quem que você quer atirar Renato pensa Renato Você pode Em quem Não Não Deixa eu ver aqui Peraí Só um momento Só um momento O coração de todo mundo está como Eu quero dar um tiro No braço do Nikonim No braço esquerdo do Nikonim No esquerdo ainda Eu não sou canhoto No direito Perdão Agora ele eu sou canhoto Na verdade eu sou canhoto Eu menti Seguinte Ishmael É Você consegue Arrancar o braço direito dele Com esse tiro E Nikonim Você vai tomar Você vai tomar Três De dano Nikonim Você vai ficar com Um de vida E Ishmael Nossa Com o braço Eu tinha dado O meu O meu Cheirinho lá Do Do Negocinho Pra ele cheirar Pra voltar A coisa Ele não ganha uma Dividinha não Então se você Deu Ele 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 Eu quero que você Narre pra gente Como que você Deu esse tiro E você Conseguiu arrancar o braço Direito do Nikonim Com um tiro Eu Enquanto Meu Meu Lacaio Eu vi que meu Lacaio Estava pegando No cabelo Da Neyvi Tentando Fazer A ação Que eu mandei Ele fazer Eu olho Pro Celso Pega minha arma E eu penso Bastante Enquanto eu tô olhando Pro Celso Eu falo Hum E aí eu olho E aí eu olho pro Nikonim E aí eu miro no braço dele E eu quero explodir bem aqui Assim Bem de lado mesmo Tipo pra pegar um pouco Dessa parte aqui Assim Sabe Tipo do peito Que metade Assim saia Não só o braço Não só o braço daqui Eu quero que o braço inteiro daqui Saia Caramba Ele consegue fazer tudo isso Mestre E vale isso Mano Guys Vocês só Vocês só veem Tipo A arma dele Tipo Brilhando Pulsando De uma forma Diferente T7 Você percebe Que tipo Ele tava Com uma munição Alterada Por isso Que deu esse efeito No braço Do Nikoni Assim que Tipo Que entra Que perfura A pele dele Vocês escutam A explosão Assim Nikoni Você é jogado Pro lado Com a explosão E você vê O teu braço Se separando Do teu corpo E caindo no chão Assim Guys Eu acho Que a live Caiu Não Não Dá um F5 Que voltou Já Foi só Uma instabilidade Voltou Caralho E aí Continua Voltou No meu momento Não Não Agora Agora É a vez Agora É a vez Do Nox Mas Vai Volta Vai Então Ele foi lá Cara Deu o tiro Assim que Perfurou A pele dele Vocês escutam Aquela explosão Nikoni É jogado Pro lado E vê o braço Dele caindo No chão Assim Separado Do seu corpo Não 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 Meu braço Favorito Não 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 Estanca Estanca Nikoninha Estanca Com a outra mão Faz um garrote Faz um garrote Faz um garrote É do Sonic Que garrote Ismael Só ri muito Dessa situação Tipo Como sempre Ele só Ele tá muito feliz Com o acerto Do Tira Agora É a vez Do Nox O Nox Ai mano O Nox Tá muito Puto Da cara E ele espera Muito conseguir Tombar Essa criatura Maldita Do cacete Aqui Tá tentando Acabar com nós Esse lagartão Lagartixa Do caralho Desgraçado Godizilinha Da porra Vou dar nele Lembrando Que a sala Ainda está Invertida A gravidade Da sala Ainda tá Ao contrário Então vamos lá Cinco Dados De seis Nox Cinco De seis Vinte Você consegue Acertar ela E você consegue Finalizar ela Meu nego Taca ali Pau Que delícia Então como Todas essas ações Estão acontecendo Logo Muito rapidamente Apesar da gente Demorar pra descrevê-las Então eu acabei De arremessar Três vibrolâminas Nele O O Icky passou Pateu O Icky passou A lambida E aí Eu vendo Logo depois Olha essa cena Cinematográfica Enquanto o Icky Deslizava com a espada Do Naruto Eu dessa vez Não arremessei a vibrolâmina Eu corri Coloquei uma vibrolâmina Em cada mão Saltei E cravei Uma de cada lado Da orelha Não sei se tem orelha Esse é desgraçado Mas foi uma de cada lado Da cabeça E enquanto ele agoniza Caindo Sem vida Eu caio junto E solto ele Filho da puta E esse Mais um Lacaio Teukai Ishmael Mas Agora É a vez Do Nikoni Nikoni Você tá com uma dor Sinistra Cara Você não sente Você não tem o braço Direito mais E tá jogando Bastante sangue Tá ligado E aí tipo É Eu me lembro Na tua história Você nunca Tomou tanto dano Assim Na vida Então o que você vai fazer Você tá mutado Eu acho Não Ele tá tanto mesmo Doutor Eu vou Doutor Calma aí Porque Perdeu o braço Perde o meu braço Tô fudido Percebi que a situação Ficou complicada Qual os animais Que tão existindo Ainda ali Só na minha frente Ali né É Só os da tua frente E todos eles Já levantaram Todos eles Já levantaram Todos eles Já estão de pé E no próximo Agora tipo Depois São mais duas pessoas Os lacaios Do Ishmael Vão jogar de volta Mas eles já Eles já tomaram Eles tomaram Um bom dano Tomaram um bom dano Explodiu a cabeça dele É verdade Esse daqui Ele tá indo pra trás Mas aqui vai ter Um outro finzinho Só um minutinho Então fale pra nós Qual que é o que tomou Mais dano aí Qual que tá Mais baleado O lagarto Amarelinho né É o amarelinho É o que tá mais fraco Então beleza Então beleza Então eu quero Pegar o meu braço No chão Tá Meu braço direito No chão Que tinha caído Eu vou subir No Mikunik Como se eu tivesse Surfando Surbindo no Celso No Celso Desculpa Vou subir no Celso Ali como se eu tivesse Surfando em cima dele E com o meu braço esquerdo Eu vou segurar O meu braço direito Como se eu tivesse Me autocomprimentando E fazer Nesse filha da puta Laranja Com o meu próprio braço Que tinha sido arrancado Cara Eu preciso que você rode Cara Cinco dados de seis Pra nós Mikunik Eu tô com o braço esquerdo Só Eu não sei se eu vou conseguir Pera aí Cinco de seis Pera aí Minha habilidade com a mão esquerda É complicada Cinco de seis E isso faz parte Do desafio Gente Entendeu É conseguir rodar os dados Faltou um Faltou um Relaxa Relaxa Vamos tranquilo Treze Mais um minho Treze mais Dois Quinze Dois Quinze Vocês veem essa cena Cara Mikunik Sobe no Celso Dá aquele chargezinho Cara O braço dele Ainda jogando um pouco De sangue Ele vai lá Dá umas porretadas Na cabeça Desse felino Ele consegue acertar Uma bem cheio E esse felino Desmaia com a porrada Do braço Inanimado Do Nikuni Tá Ele consegue Finalizar Um dos Dos lacaios Com o seu braço E Nikuni Você tá perdendo Bastante sangue Tá meu nego Eu tô percebendo Eu tô sentindo Isso mesmo Tô perdendo Bastante sangue E eu não sei Estancar É Eu vou Eu vou aproveitar O cara Caiu no chão Certo Certo Tirar roupas dele E usar como Um garrote Aqui no meu braço Tem o panda também Lá atrás Se quiser ir lá pra trás Pegando o panda Eu vou usar ali Eu quero humilhar Esse aqui Eu quero ser um pelado Vou tirar ali A roupa dele Sem olhar A roupa dele E ao menos Fazer aqui Um curativo Em mim Tá aquela amarrada Agora é sua vez T7 Fica tranquilo Nikuni Eu tenho bastante Experiência Próteses E auto-meio Eu vou Eu vou fazer um braço Novo pra ver você Eu só quero fazer Uma pergunta Pra Nikuni Nesse Nesse meio tempo Já quando eu vejo Ele batendo Com o braço É uma pergunta Bem simples É uma coisa Rápida O que que você usou O corpo do seu pai Pra fazer? Bater Em outras pessoas? Porque o seu Tá servindo, né? E o do seu pai? Cadê? Caralho Caralho Isso aí? É um milhão É linda Nossa, Ismael Tá puto, velho Posso mandar uma real Pro Ismael Pode, pode Pode O Ismael Sai da quinta série Com esse bullying Para um pouco, vai Pelo amor de Deus Nem começou, minha querida Nem começou Boa T7 É a sua ação, meu nego Mano Ignoro Ué Vou começar a fazer igual ele Os dois bichos verdes aí E vou pra cima do Ismael Quero nem saber E pra já me garantir Não quero nem saber Time Já estourei já o O Birigui que a gente tem ali Ó, pra estourar O conceito Você quer usar Um Quer estourar teu conceito T7, é isso? É Tu quer usar um Tu quer usar todo Não, um só, pô É um só Exato, exato Quer estourar o Birigui lá Rola pra gente Então, ó Vai rolar sete dados de seis Tá? Então roda eles E daí a gente vê o que acontece Vamos deixar o destino falar Ele é louco Ele é louco Faltou um, né? Faltou um 22 Mais um de seis Uma vez Eu skip Agora off, tá? Uma vez eu roubei um martelo De um anão E deu uma merda do caralho Imagina o que você está fazendo aí Ele é É foda Você lembra dessa, né, Renan? Lembro Foi um RPG em off Que a gente fez É Seguinte Ismael Ele acertou o tiro Tá? E tipo assim Não, foi com o tiro não O que você foi fazer? Fui pra cima dele No combate Com o bastão do panda lá Ó Fui meter logo uma marretada Do panda nele Dei tiro não Fui logo pro Pro combate O bastãozão, é Ismael Ismael Ele veio em cima de mim Ele veio pra mim Ele tá dando charge na tua direção Ismael Você vê Só o T7 Você consegue sentir ele gastando as baterias dele Tipo Você consegue sentir ele ficando mais quente Tá ligado? E dando aquele charge sinistro na tua direção E ele tá chegando em você agora Enquanto o Ismael tá vendo Tipo Vendo que ele já tava vindo Depois das provocações Ele viu que conseguiu Talvez irritar alguém A ponto de tipo Se movimentar E quando ele vê Ele se movimentando Eu Eu quero me transformar Transformar? Transformar? Só um abzinho antes De me transformar pra eles Pois bem, rapaziada Acabou o espetáculo Valeu Muito obrigado Pela semente A parte mais importante Valeu pela presença Valeu por tudo Agora Eu quero mais Se foda Assim que ele pega Cara Ele começa Ele começa Ele começa A dar esse grito Vocês começam A ver a voz Do Ismael mudar O tempo em volta dele Parece não fazer Mais tanto sentido Até que ele se transforma Nessa criatura Que vocês estão vendo Na tela Eita caralho Ele tá agora Guys Com aproximadamente Uns 3 metros De altura Os braços dele Não parecem existir Na mesma frequência Que vocês estão agora A medida que Vocês vão olhando pra ele Vocês veem Que cara O braço dele Pulsa diferente A energia ali Tá diferente Né Então Cara Ele vira essa criatura Na frente de vocês Começa a pulsar Vocês conseguem sentir Aquele calor Queimando Criatura totalmente orgânica Totalmente orgânica Mas antes disso Guys Nós vamos fazer Um intervalinho Pra gente No banheiro Né guys Vamos fazer Um intervalinho Eu quero ver o que ela descobriu O que aconteceu Com o T7 Então Não, não aconteceu nada Eu vejo Um golpe É da segunda temporada É da segunda temporada É claro que não Aquila consolada O meu número foi bom Aconteceu Aconteceu Eu só queria adicionar Aqui, né O T7 Tinha que chamar o Ismael E a gente ainda tem Dois monstros E dois bonecos ali Sabe É, mas Os monstros não estão nem dando dano Na gente Quem está dando é ele Ele nem roda dado Ele só Blah Arrancou o braço Pô Não pode dar tempo Pra ele ficar falando não Ele come na ideia Ele come na ideia Mostra pra gente A mesa aí Nosso técnico da mesa Só pra vocês entenderem Então Qual que é o cenário Que a gente vai ter Nossa batalha final De Ismael Transformado Então ele está ali Transformado na esquerda Vocês conseguem ter uma noção Do tamanho dele Com relação ao T7 Que é o maior do grupo E quando a gente voltar A gente vai ter Essa batalha final Do Ismael Com os tripulantes Da Hydra 1008 Então a gente se vê Daqui a pouco Como é que nós estamos? Como é que nós estamos Meus jogadores Estamos bem? Não está tranquilo? Não, não Não foi? Eu perdi um braço Rolou Rolou Um 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 momento ali Ismaelzinho Está na fúria Trazendo vocês aí De volta Eu quero falar para vocês Que nesse momento Ismael transformou Ele acabou de usar O potencial máximo Da semente Então ele acabou De se transformar Nessa criatura Aqui Eu vou passar o videozinho De volta Para vocês entrarem Aqui no clima Junto com a gente Então ele foi lá Então ele foi lá Transformou Nessa criatura Feral que parece Desafiar o tempo Desafiar o espaço Ele está no seu Ápice Da transformação dele Então nesse momento Eu quero trazer A bola de volta Para o Ismael Ismaelzinho Estamos Você acabou De transformar Com esse Charge Que o T7 Estava dando Na tua direção Se sente Tomado Por esse poder Da semente Então Cara Você está sentindo De alguma forma Você acha Que você consegue Até controlar Um pouco O espaço O tempo E que você consegue Colocar no teu corpo A força Que é necessária Para destruir Qualquer coisa Então Fala para mim Qual que vai ser A tua primeira ação Com você Transformado Bom A minha primeira ação Vai ser ao ver O T7 vindo Eu terminar Da minha transformação E estar sentindo Tudo isso Que eu estou sentindo Eu quero dar Um charge Direto Na Estela Eu quero Passar por todo mundo E ir direto De cara com a Estela Eu quero parar De frente com a Estela E eu só quero Falar com ela Estela Nesse momento Cara Você está Olhando Para o Ismael O Ismael Transformado Está na frente Está na frente Está na tua frente Cara Você está vendo Essa criatura De 3 metros Cara E eu quero Que você role Uma resistência Estela Eu preciso De um dado De 8 Seu Vamos lá Eu não estou Ouvindo a Estela Será que ela está Mutada Alô Putz Eu estava mutada Estou sorry Tranquilo Foi 7 Foi 7 Estela Você começa Só a ser Bombardeada Com imagens Está ligado Do que o Ismael Pretende fazer Com vocês Então Ismael Fala para a gente O que você está mostrando Para a Estela Estela Você está conseguindo Aguentar Só que tipo assim Essa presença dele Dentro da tua cabeça Está deixando você Um pouco desnorteada Então fala para nós Ismael O que você está mostrando Para a Estela Eu estou mostrando Eu estou mostrando Para a Estela Todo Todo meu esforço Em reunir Todo mundo Atrás da semente Logo em seguida Eu estou mostrando As três bruxas Junto com a semente Eu estou mostrando Para ela Tudo que eu quero fazer Tudo que eu sei De cada uma pessoa De tudo Eu sei de tudo O que está para acontecer Eu sei de cada detalhe Eu sei de cada movimento Que vai acontecer Eu sei de tudo Literalmente tudo E tudo É muita coisa Para ela te conhecer E mesmo assim Eu volto com eles No bar Eu volto da primeira nave Ela está vendo A nave até que Ela nem viu Ela não fazia parte Ela está vendo Até essa nave Ela está vendo Tudo Tudo que aconteceu Durante toda a história Toda a trajetória De cada um deles Ao mesmo tempo E mesmo assim As três bruxas E a semente E meu foco Que é simplesmente Entregar a semente Para as três bruxas Tá E o meu medo também Perdão Mas e todo o meu medo Sobre as três bruxas Ela agora Ela é a única pessoa Que sabe Tá Tu tem medo Tu tem medo Das três bruxas Tá O que acontece Estela E tu quer entregar A semente para elas É isso É só para confirmar A informação Aqui é isso Tá certo Sim Tá Então o que acontece Cara Você sente Cara O porquê Que o Ishmael Chegou até onde ele está Aí agora A motivação dele É clara O buraco negro É o fim da vida Para os piratas Então diversos piratas Já perderam suas vidas Já perderam suas naves Na frente das três bruxas E ele acredita Que levando a fonte Da vida até lá Ele vai conseguir Acabar com isso Ele vai conseguir Acabar com essa Com essa bagunça toda Ele vai conseguir Acabar com o maior inimigo Que existe Tá ligado Para os piratas Que são as três bruxas Então essa É a motivação dele Tá ligado E tipo assim E você vê que Cara Vocês Por mais que ele esteja Com muita raiva Ele tenha vontade De destruir vocês O objetivo dele mesmo Tá lá fora Ele tá brincando Com vocês Ele tá usando vocês Aí pra brincar Tá ligado Pra brincar Pra ele ver O que ele pode fazer Com a semente Então Eu posso Eu posso Vocês podem Você tem free action Agora Vocês podem falar Todos vocês Vocês viram isso Ele deu o charge Cara Passou no meio De vocês Jogou o Robotinive Um pouco pra trás Neivi também Foi um pouco pra trás Esse lacaio dele Tipo Só nesse charge dele Ele já quebrou A perna do bicho Tipo Realmente sem se importar Ele foi passando No foda-se Cara E deu Tipo Chegou na Estela E fez ela passar por isso Vocês estão vendo Tipo A Estela tremendo Assim Tá ligado Tendo um stick Enquanto o Ishmael Ria Assim E ele não fala nada Tipo Essa conversa que eles tiveram Foi mental Tá ligado Vocês querem falar Alguma coisa Mestre Nesse Eu queria A gente consegue ver Onde ficaria Por exemplo O comando da nave Ele estaria lá perto De onde ele tava Originalmente Eu queria dar uma escaneada No local E ver se eu encontro Sei lá Algum tipo de comando Da nave Então Como a nave tá Virada de ponta cabeça Ainda né Vocês estão andando No teto Da nave Você consegue ver Que aonde o Ishmael Tava antes O lugar que ele tava Antes dele transformar É lá onde tem os controles Pra pilotar a nave Mas como eu falei São máquinas extremamente Fracas Assim né Tipo É uma nave Muito vagabundinha Assim Sabe Ela não tem Muita propriedade Tecnológica não Mas você consegue Ver que é lá no fundo Tá Mas a nave Apesar dela virada O Nox Levando em consideração Que ele é um ninjinha De repente Um teste de acrobacia De sucesso Conseguiria Sei lá Me pendurar Nos comandos da nave Sim Sim Eu gostaria de tentar isso Sei lá De maneira Aproveitar que ele tá Distraído com a Estela E correr em direção Aos comandos da nave Fechou Fechou Vamos tacar Você vai rodar A tua surdina Que são 5 dados de 6 Nox 5 de 6 5 de 6 Manda pra nós Eu quero ir do jogo Se alguém puder me convidar Eu te chamo de volta Você tirou 11 Era 5 É isso? 5 de 6 É isso É isso aí É isso Grande manobra Ele começa a sair correndo Você passa um pé na parede Assim Você vai pegar o primeiro fio Você puxa ele Ele só desconecta Do lugar que ele tava Que ele tava preso E você dá 3 roladas no chão Assim Ishmael Você vê Você consegue Da tua forma transformada Você conseguiu ver ele Com mais facilidade Você vê o Nox escalando A parede Pra tentar chegar nos controles E ele cair miseravelmente Assim E rolar no chão Tá Eu Eu posso Fazer uma ação Com ele Com essa Visão que eu tenho? Nessa ação Agora Você não consegue Fazer nada Você consegue mandar Um free action Pra ele Você pode falar com ele Ok Você ainda não entendeu nada Pequenirinho Nada Você acha que você tem Pra fazer alguma coisa Com a minha dama De sós vermelhos Ismael Me dê mais 3 minutos Agora é a vez Do Niconi Eu quero atacar o Ismael Eu quero atacar o Ismael Os meus nanocitadores Boa Nano o que? Nano incitadores Que isso? É Eu tenho Eu tenho Caralho Então vamos lá Então vamos lá Niconi 5 dados 5 dados 5 dados De 6 Niconi 5 de 6 Isso Foi Aí foi Foi o 5 Vamos lá 17 Você consegue acertar ele Tá Os teus nanocitadores Conseguem acertar o Ismael Só que parece Não tá tendo efeito nenhum Niconi Não vale tirar um pouquinho Nada O cara tá com o meu braço Não dá pra tirar um dedo dele Se aconteceu alguma coisa com ele Você ainda não tá percebendo nada Você sabe que teus nanorobôs Eles tão nesse momento Correndo no corpo do Ismael Mas eles não conseguiram trazer Nenhuma informação Ou nenhum dano pra você Por enquanto Parece que tipo O tanto que tá regenerando Da pele dele Tá sendo forte o suficiente Pra nem teus nanocitadores Conseguirem passar Nesse primeiro ataque nele Tá Eu queria Eu queria hackear a nave Pra voltar com a gravidade normal É possível? 5 dados de 6 Niconi Manda pra nós Aproveita Aproveita Quando você tá hackeando a nave Tenta ler de novo Aquela parada Que a madame mandou pra você Sobre a minha espada Mano Às vezes Às vezes você descobre mais outras coisas E a gente pode usar agora Mano Peraí Tu quer que eu faça uma leitura agora? Eu quero Eu quero Porra Guys Vamos lá Olá Nós precisamos que T7 T7 Wiki Stella Navy Inox Vocês rolem a resistência De volta Porque ele tá O Niconi Foi bem sucedido E ele conseguiu Trazer a sala de volta Ao lugar certo Boa Nico Só que Você tem que rolar resistência Resistência Porque ele não avisou ninguém Que ele ia fazer isso Assim Então tipo Tá virando Vocês mandaram bem velho Falta só o T7 Vai T7 Puts Guys A nave vira Gira de volta Pro lugar Vocês veem que O Ishmael Como é um movimento Que ele já tá acostumado A fazer na sala dele Não tem dificuldade Em ficar em pé Ele consegue cair Sem problema nenhum Assim que tão caindo E eles tão Todos eles conseguem Se manter em pé Menos o T7 O T7 Você cai no chão Vocês só escutam Aquele barulho Assim Da lata Do T7 Batendo no chão Ele começa A levantar E Ishmael Nesse tempo Que eles tão Levantando Você pode escolher Mais um deles Pra você dar um golpe E só uma dúvida Mestre Os lacaios ali Eles caem Também se machucam Eles tão quicando Assim Tá ligado E eles tipo E eles olham pro Ishmael Só que nenhum deles Ousa falar nada Tá ligado Eu quero Depois desse Desse transe Meio que Tipo Com a Estela Eu só quero Meio que olhar pro lado E a primeira coisa Que eu vejo É o O Robot Niv Eu quero olhar Pra Neyvi Eu quero botar Uma mão No ombro Do Robot Niv Pegar o braço dele Fazer assim E arrancar um braço Enquanto eu olho Pra ela Tipo E rindo Neyvi Simplesmente O mestre Eu não quero contestar A sua autoridade E nem mesmo Os poderes Do nosso helão Mas ele é O P esse nível Tipo Ele pode fazer tudo Que ele quiser Ele nunca tira dado E tipo Ele sempre é bem sucedido Mesmo Então eu rodo Eu rodo O Robot Niv O Robot Niv Tem uma defesa altíssima Então O que que acontece Ishmaelzinho Pega Vai em direção Ao Robot Niv Primeiro ele coloca Os dois braços Pra tentar arrancar Os dois desses braços Ele vai puxando Começa a sentir a resistência De um dos braços Ser um pouco mais resistente Do que a outra E um dos braços Do Robot Niv Ishmael Você consegue arrancar fora Então Ele só tentou puxar um Ele não tentou puxar dois Mas um deles Ele conseguiu Ele puxou o bracinho Do Robot Niv O que ele puxou foi O que ele puxou foi Não adianta E arrancou Eu posso tentar puxar Uma perna também Não Só um bracinho Neyvi Robot Niv Tem um dos seus braços Arrancados Vai Neyvi E Ishmael O braço Você viu Você viu Que assim O que Esse robô Você precisou Se esforçar Pra arrancar O braço dele Não foi tão fácil Como você achou Que seria Né Tipo você Você viu Que você é forte Que você sim Tá muito forte Só que assim Você teve que se esforçar E você gastou Um pouco Da tua força Você gastou Um pouco Dessa essência Da semente Pra você conseguir Arrancar esse braço Do Robot Niv O cara tá colecionando membros Ele vai fazer um Frankenstein Ele vai disparar Um monstro Feito com todaços nossos Quer que eu fale Uma coisa pra você Neyvi Sim Você tem algum gato Ou um cachorrinho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Dois gatinhos Tem dois gatinhos Se a pessoa Desse uma bicuda No seu gatinho Lá na rua O que você ia fazer Com ela Eu ia estourar A cara dela Usa todo o seu poder Agora T7 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 É a tua É a tua vez T7 O que você vai fazer Meu nego Não Deixa lá Eu quero ver a ver dela Eu quero ver a ver dela Eu passo a minha vez Quero ver a ver dela T7 e Estela E Neyvi Todos vocês Estão com o mesmo número Todos vocês Geraram 14 Na iniciativa Então se vocês quiserem Vocês podem deixar A Neyvi bater antes Vai lá Neyvi A gente podia também Combinar nossos ataques Não Podemos Eu olho pro T7 Olho pra Estela E falo E se a gente fizer um Atana exclamation E unir as nossas forças Pra atacar Simultariamente Esse arrombado E aí O Robotinive Ele conseguiu arrancar O braço do Robotinive Mas o Robotinive Ainda tem outro braço E esse braço Que ele arrancou Se for o esquerdo Se for o direito Eu vou Eu vou Usar ele Pra ajudar O O Niconi Nesse momento Entendeu Você vai bater pro braço A gente pode A gente pode Mestre Se juntar Vocês podem combinar O ataque Só que assim Vocês vão ter que ser rápidos Porque o Ishmael Tá transformado Na frente de vocês Se vocês se enrolarem Pra decidir O que vai acontecer Ele vai dar mais um ataque Tá Eu quero começar Saco-ataque Que eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Um dos meus pontinhos lá Que eu esqueci o nome Pra deixar mais top Né Eu vou puxar A minha outra Que é especial Meu outro arco Que é especial E vai ser um sonífero Pra botar ele Pra dormir E aí E aí a gente Conseguir juntar E em seguida Eu puxo o outro Que daí É dos normais Que ele é ácido E aí Essa vai ser a minha ação Em conjunto Entendeu É botar ele pra dormir E aí Depois o outro Tacar O ácido Pra tentar Alguma coisa Como que seria isso Pra não entender A minha ideia Enquanto isso É aproveitar Aproveitar Simultaneamente Enquanto a Estela Estiver atacando ele Atacar As pernas dele Com o braço Do Robotinife Fazer assim Tentar derrubar ele Com o braço Do Robotinife Tentar derrubar ele Enquanto isso O T7 faz o que Simultaneamente T7 Eu Não, calma aí É T7 Eu queria entender Calma Como que funcionou O ataque da Estela Eu botei ele Pra dormir Vai ser tudo Vai ser o que que acontece Vai acontecer Tudo isso Vai ser No mesmo Tudo isso Vai ser no mesmo Momento Então assim Ela vai pegar uma flecha Pra soltar outro Nisso O Robotinife Já vai estar tipo Passando a rasteira Né Neivi Você que está segurando O braço do Robotinife Pra passar a rasteira É isso? Não, não, não Vai ser o O Robotinife Que ele ainda possui Tá, então ele está O Robotinife Tá tentando dar aquela Passada de rasteira Né Ele vai pegar e dar esse ataque E você vai dar o ataque Junto com isso Então fala pra nós Vocês não sabem Se o ataque de ninguém Foi efetivo Isso é o que vocês Querem fazer antes Sim É Que o Robotinife Mira na cabeça dele T7 Mira na cabeça T7 Tá, vamos Mostrar de novo ali Tá, não Então eu estou Eu estou de frente Pra ele Mas ele é grande Então eu miro Esse meu Usando o meu poder especial Tá bom T7 Pra ele Pá Dormir Entendeu Com o meu sonífero Que é um negócio Sonífero top Entendeu Bota Tudo o que encostar Vai dormir Entendeu Aí eu tenho Outro Porque eu tenho cinco Eu usei som Tenho quatro ainda Estou usando mais um Que é o sonífero Que é o top Aí eu pego um ali Do outro Que ele é ácido Então ele vai corroer A parte Então eu taco Esse sonífero Pra ele Pra ele cair Miro Com o outro Logo em seguida Porque né Arqueira Rápida e tal Do ácido Aí nisso A Neivi Tá pegando lá O braço Pra dar Uma rasteira Então tipo Pra dar um socão Nas pernas dele também Nisso Tu pensa que ele vai Tá caído no chão Né Porque Poderoso Isso Isso tudo é o que eu penso Então mira no meio É de shot Mano One tap One tap É um single Vai pra perto dele E lança um laser aí Mano Então Como elas fizeram tudo isso Minha ação Vai ser a última Se Ele tiver caído no chão Eu vou Dar uma marretadona nele Com a marreta do panda Tá ligado? Tá Não vou atirar não Vou dar marretada Tá Então vamos começar Vamos a marreta Começamos Enfim o bastão O Renatão A gente Já que o ataque é combinado A gente não devia Somar os nossos Sei lá né Vamos rodar Vamos começar Rodando os dados Da Estela Estela tá usando O conceito dela Então Estela Você vai usar Sete dados de seis Sete de seis Beleza Manda pra gente Pra montar o Megazord Exato Não Eu sou o Megazord Do Ranger Verde 23 Neyvi Vamos lá O teu também São cinco dados De seis Manda pra gente Aí Dezessei Quinze 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 De sete Manda pra nós São cinco dados De seis Também Dezoito Dezoito Então tá O que acontece É o seguinte Você pega Tuas flechas Cara Você vai mandar A primeira A flecha Sonífera Ishmael Essa flecha Ela bate no teu peito Você consegue sentir O veneno Se espalhando Pelo seu corpo E você tem que Dedicar um pouco Da tua energia Pra queimar Esse sonífero Que tá vindo Consumindo teu corpo Nisso você também sente Assim que a segunda flecha De ácido Entra em você Você percebe Que os nano incitadores Do Nikoni Eles continuaram Queimando dentro de você Eles continuaram Fazendo o scan Dentro de você Pra entender O que que tá acontecendo Então esses nano incitadores Eles começaram A consumir O poder da semente Pra tentar fazer Com que você Tipo Se transforme Pra que se deixasse De se transformar Mais rápido Pra que o teu poder Começasse a ser Consumido por esses Nano incitadores Tá ligado A Neyvi O robot Neyvi Passa na tua perna Ele consegue Deixa eu ver aqui Quanto que ela tirou Ela tirou Quinze Bate na tua perna Você perde um pouco O movimento Assim de Você perde um pouquinho A tua estabilidade E você cai com Um dos joelhos No chão Você fica com Um joelho Apoiado no chão E nisso Vem o T7 Correndo E ele bate Bateu na cabeça Dele T7 É isso? Não Dei a marretada Com força Na cabeça Que é o bom Teu Cara ele vai lá Te dá aquela porrada Essa porrada Do T7 Ela é forte Tanto que Enverga O bastão Você sente Pela primeira vez Nessa forma Você sente dano Você sente dor Que era uma coisa Que a princípio Você achou Que você nunca Ia conseguir sentir Nesse estado Tá ligado? E você sente Que também O teu tempo Tá passando Tá ligado? Que tipo assim Você não tá conseguindo Mais deixar A tecnologia Dessa semente Estável Dentro do teu corpo Então guys Todos vocês São bem São bem sucedidos No ataque De vocês Ismael Isso aí É o que você percebe E agora É a tua vez Meu nego Eu ia dizer A gente pode só narrar? Claro Narra pra nós Vai 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 Eu falei o que aconteceu Então pode narrar Beleza Tá Quando eu vejo ali Que ele arrancou Então o braço Do robot Nive Eu pego o meu arco Já E eu falo assim E aí Ismael Prever tudo Então preve isso daqui Taco meus dois flechas E falo Vai Navy Bora Vou lá Manda o robot Nive Dá só o O braço Do bastante dele Aqui Pra dar uma Uh Rasteira Cara Movimentos Aqui 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 é pra ficar Fazer o E aí Eu falo Sete com você Aí ela deu Aquela banda Né Deu aquela banda No No dinossauro Pra ele Que eu sei lá Que poã de bicho é esse Aí ele vai subindo Assim ó Tá ligado Que ele dá aquela Flutuada assim Que ele tá no bandão Aquele milissegundo Que ele Tira os dois pés do chão E tá voando Eu vou lá Pega o O bastão E tô na cabeça Ele bate assim É um bambu Ei Ei E aí Já dá aquela Entortada nele Já dá aquela Envergada Exato Ismael É com você Mano Tá Eu Eu sei O quanto tempo Eu tenho ainda Tipo de transformação Eu sei Se eu consigo Durar mais Tipo Algumas porradas A mais Ou eu tô Tipo Na Eu não sei O que você sabe É que essa energia Da semente Ela tá começando A ficar muito Instável Dentro de você E você sabe Guys Agora é o momento Alerta para os jogadores Tá Meta jogo Meta jogo O que eu vou falar Para o Ismael Agora vocês não sabem Tá Você sabe Que já chegou Num patamar Onde a dama dos olhos vermelhos Está extremamente próxima Das três bruxas Você já conseguiu O que você quer Tá ligado Você sabe Que tipo A tua nave Nos próximos minutos Ela vai começar A ser consumida Pelas três bruxas Tá ligado Você já enrolou Eles o tempo suficiente Para você fazer A tua entrega Tá ligado Tá Eu quero Eu quero Que toda essa força Que eu tô Utilizando Para ainda manter Transformado Vestir muito quente Muito quente A ponto de tipo Emanar um pouco De tipo Um calor Para eles Tipo Do meu peito Tipo Da minha Do meu corpo Mesmo Para ver se Tem algum Surte Algum efeito De queimadura E nisso Eu quero Só virar E tipo Olhar Para o Nikuni E eu quero Tentar morder ele Que isso Morder Caralho Mano É o Que nada é Eu vou Morder Eu vou Falar Como Esse é O nano Excitador É Caralho Graças a Deus Meu Deus Eu sou Eu sou o primeiro Sem vida Mano Mano Que que tu falou Para ele Quando tu foi Buscar o casaco Ismael Você Você consegue Pegar ele Com a tua boca Mano Ok Calma Eu quero Eu quero Eu quero Pegar Ele com a boca De ladinho Assim Pegar bem Na cintura Dele Eu quero Jogar o Nikuni E morder Meu Fudeu É Tu morreu Nikuni Eu preciso Que você role Uma resistência De um dado De oito Por favor Puta Depende Tua vida Depende disso Mano Mano Eu tenho um braço Para clicar no mouse É um oito É um oito É um oito Caralho Tá focado Dado de oito É o doido Da esquerda Isso Nana Excitador Quanto que deu Dois Ismael Eu preciso Que você Mate o Nikuni Que isso Porra Calma aí Gente Não é assim não Tipo Bom dia Renato Caralho Eu quero jogar ele Por cima Eu quero morder A cintura dele E eu quero Tipo E o Ismael Tá se sentindo Muito bem Ele tá muito bem Com tudo que tá acontecendo Eu quero o sangue Dele escorrendo Tudo Eu quero que jorre Tipo Como se fosse Um gran finale Tipo Explosição Caralho Que delícia Tô sentindo O sangue escorrendo Eu quero Tipo Ainda quando ele estiver No chão Eu quero dar Mais uma vez Uma mordida nele Tipo E pra realmente Separar o corpo dele Vocês veem A gente tá Violência Vocês veem Essa criatura Feral Que é o Ismael Transformado Pegando no movimento Pegando O Nikoni E começa E começa a morder Últimas palavras Últimas palavras Para o teu grupo Mano Puta que banho Caralho Momento sério Eu vou comandar o Celso Pra E em direção Em direção Ao vidro Da frente Da nave E tentar Destruir o vidro Da frente Da nave Pra ver se Essa batalha Pelo menos Dá alguma mudada E vocês vencem Então vou tentar Estourar o vidro Da frente Da nave Com o Celso Também se Sacrificando Pelo nosso grupo Então guys Nesse momento Vocês veem O Nikoni No chão O Celso Tipo Ele dando Os últimos comandos Olhando pro Celso O Celso Sai em disparada E começa A bater no vidro Bater no vidro Bater no vidro É E ele tá lá guys O corpo do Nikoni Não responde mais É Não Nikoni Você vai conseguir Continuar agindo Pelo Celso E o Celso Tá lá gente Vocês estão O corpo do Nikoni Não se mexe mais E o Celso Tá batendo Tá batendo no vidro O Liv O Celso Tá louco Para ele Que viagem é essa Se ele quebrar o vidro Vou morrer É a unidade Da galáxia Para ele Se ele quebrar o vidro A gente volta A gente corre pra Hidro E fora Gente Mas a gente precisa entender O que o Kismar vai fazer Vai não chupar não Assim Vai não quebrar o vidro não Mano Eu nunca tive Na galáxia não Mas eu acho que é melhor Não quebrar o vidro não Assim Falando eu mesmo É Situação É a última vontade do Nikoni O Nikoni Ele quer ajudar a gente Dessa forma Eu vou confiar No instinto dele Nesse momento Então cara Vocês estão vendo lá velho O Celso Batendo no vidro Eu vou lá pegar o Celso Eu vou lá pegar o Celso Pego o Celso E dou pra Nevi Pra ela ficar com o Celso Já que ela é uma engenheira E reprogramar o Celso Pra estar sempre com a gente Mas é isso Mano Não vai dar pra quebrar não Vamos lutar Guys É a ação Eu não vou desistir Eu não vou desistir Dessa batalha O Nikoni Era uma pessoa Muito importante Pro grupo Eu ainda acredito Que a gente pode Se a gente pegar A semente Do Ismael A gente talvez possa trazer O Nikoni de volta Sim A gente precisa proteger O corpo do Nikoni Eu vou guardar o Celso Pra ele Nevi Tu acha Tu acha que o Robot Nevi Consegue pegar o corpo Do Celso As duas partes Assim Vou fazer uma pilinha Na mão Ismael Você tem mais uma ação Que você Tipo Você vê que A morte do Nikoni Abala eles Cara E você vê que Tipo assim Por um momento Eles esquecem Da tua presença Ali no meio Cara Você pode escolher Mais duas pessoas Pra você dar um golpe Mas eu nem joguei Ainda Eu não É É o que eu tô falando Guys Ele O que acontece O Nikoni Acabou de tomar Uma parada Acabou de tomar Um golpe O Celso Saiu Começou a bater No vidro T7 Saiu do lado Do bicho Tá ligado Saiu do lado Do Ismael E foi lá Mexer No Celso E ver o que o Celso Tava fazendo Tentar puxar Gente O negócio Tá na frente De vocês Mano Vocês tem que Bater no cara Se vocês não Baterem Ele vai devolver Vocês tem que Dar porrada No cara Me invita Me invita De novo Só por favor Que eu caí Mano Eu quero Eu também Por favor Eu chamo todo mundo Obrigada Quem que é Quem são as pessoas Que eu já Terminou comigo Com a Neyvi E com o T7 Jogando De atacar ele Não Ainda tem eu E o Nox Pra jogar Mano Então vai Wick Mano Eu quero Eu quero Começar a minha ação Assim ó É pra Jogar no nível Hard Então é aqui ó Já começa a minha ação Assim ó Segura a minha espada Mais forte do que nunca Minhas mãos sangram Beleza E eu dou outra risada Não essa Mas eu dou outra Assim Agora eu entendo tudo Só que eu não entendi nada E aí eu olho pro Nox E faço pra ele Assim ó B E o sinal de L Que ele entende como Vibro Laminas Bravo Ok E aí eu começo A minha corrida Aquela que eu sempre mando Em direção Ao Ismael Transformado Agora com o movimento Do O Aute Daquele do Overwatch Da espada Do Do No Ganji 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 Não sei o que Sopa Macural Não é não Essa é uma Não É E aí eu quero ficar a minha espada onde tá brilhando nele aqui que eu acho que é algum poder, alguma semente ali ó, naqueles ali no peito dele enquanto aí o Nox vai fazer o vibrolaminas que eu falei, no estilo que ele quiser manda pra gente aí Wiki, 5 dados de 6 meu nego e só um parêntese, tá? ó, você precisa nesse dado, você precisa atirar pra cima de 21 tá bom confia, acredita, porra usa o buff, usa o buff eu caí, eu caí no table top de novo vou chamar, vou chamar, eu chamo de novo já recebi invite de novo bufa, esterinho, bufa, mano ele já tá macetando, ele sabe macetar rodou dois oito não, agora falta oito mais cinco calma oito mais seteiro do best ainda falta dois dados treze um é tranquilo mais quatro 17 aí, porra 23, hein 23 então, dá o charge nele pode bater com a espada Ismael, né com narra pra gente, estéreo Wikizinho, fala pra nós é o que eu falei é o que eu falei é o que eu falei porra peguei a espada com mais força ainda meti aquele migué hahaha tá, agora eu entendo tudo sem entender nada mas só pra ficar o bagulho top peguei, fiz o sinal pro Nox corri no naute do overwatch mano balançando em espada tipo naquele pique fiquei no meio no peito agora o Cauê tem que mandar a dele que ele mandou ao mesmo tempo que eu então vai lá ele passa a espada Ismael você tipo a princípio quando ele vem dar esse primeiro charge em você você acredita cegamente que você vai conseguir pegar essa lâmina dele mas cara alguma coisa no Wiki mudou o Wiki ficou mais rápido talvez foi dele ter visto o Nikoni cair na frente dele e você tipo tenta pegar a espada mas você não consegue ele acerta os golpes no teu peito você sente um pouco essa pressão e cara você sente que a tecnologia da semente tá ficando muito instável dentro de você assim você não tá conseguindo segurar mais a espada a espada tá em mim ainda ele tá batendo em você assim mas ele falou que queria enfincar em mim a espada não conseguiu fincar fincar não ele conseguiu bater em você mas fincar não ok então eu só tô ali sentindo muito muito doido tipo mas mesmo assim com um sorriso tipo mesmo assim eu tô rindo eu ainda tô muito feliz eu tô muito muito realizado com toda a situação Nox sua vez meu nego o Nox tinha tentado quando a nave tava de ponta cabeça o Nox tinha tentado alcançar os comandos não conseguiu porém em seguida o Nicorny descansa em paz RRP F no chat o Nicorny desvirou a nave consequentemente a gente se encontra ali ó se o Celso tava batendo no vidro da nave eu tô ali do lado dos comandos da nave eu tô acompanhando enquanto o Iki tá atacando e distraindo o Ishmael eu quero de maneira completamente caótica e aleatória bagunçar os comandos da nave meu objetivo seria tirar de alguma maneira a nave do trajeto das três bruxas eu não sei se eu vou ter competência conhecimento tecnológico pra direcionar exatamente pra onde eu queria que seria ir pro contrário do caminho mas eu gostaria de tentar pode ser que piore não sei mas eu gostaria de esculachar os comandos da nave e gostaria de rodar mas eu gostaria de o que eu quero fazer e eu espero que o grupo possa me perdoar caso dê merda mas eu quero esculachar os comandos da nave e enfiar uma vibrolâmina no painel em seguida pra que ela emperre e meio que o rumo que ela tomar ela vai bicho então roda pra gente cinco dados de seis nossa nave tá lá atrás cinco de seis isso vamos lá ver se vai um tá tranquilo quem sabe a tensão tá como eu não tô conseguindo rodar dado deixa eu ver se eu clicar um tenta na outra mesa foi 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 cinco de seis quinze você tirou quinze você conseguiu você consegue acertar os comandos da nave você chega lá você tenta entender o que tá acontecendo é cara é uma nave completamente diferente você não entende nada e você consegue escandalizar os controles cara ele vai lá começa a jogar vibrolâmina no negócio as coisas começam a pifar as coisas começam a mostrar tipo vários sinais de erro e você percebe que na verdade assim não adianta o que você fazer a nave tá sendo chupada pelas três bruxas ela tá entrando nesse vórtex e agora é Nikoni que na verdade não existe mais né mas Celso o Celso tá batendo no vidro o Celso tá batendo no vidro e eu quero que você Nikoni role cinco dados de seis pelo Celso pra ver se agora ele vai quebrar o vidro que foi o último manda de novo aí peraí deixa eu abrir aqui cinco cinco exato eu quero ver porque essa vai ser a sua última ação pra destruir esse vidro pra quebrar essa parada posso morrer exatamente vai ser a última ação de Nikoni Nikoni is connected vamos lá cinco dadinhos de seis Nikoni meus pensamentos tem sete vamos lá tá rolando foi ou deu uma bug chance vamos lá agora vai é agora é agora que a gente morre 18 guys Celso vai bate uma vez duas vezes três vezes na quarta vez ele vara o vidro entendeu da dama dos olhos vermelhos nesse momento pressurização cara tá tudo tipo girando Ismael você sabe o que isso quer dizer que teu plano foi concluído mano você conseguiu as três bruxas tão puxando eles agora e você sabe que a partir de agora a nave inteira vai colapsar Ismael pode passar qual está mutado tá ó voltou voltou tô te ouvindo só pra garantir guys o vidro é destraçalhado Celso passa então esse ambiente não é mais controlado esse ambiente não é mais óspito pra vocês a nave inteira vai começar a colapsar e ser consumida pelas três bruxas Ismael você tá no meio da sala você tá no meio deles você pode escolher dois deles pra você segurar não para o negócio eu eu quero segurar pode me segurar eu quero segurar eu posso segurar a espada do wiki vai cortar e segurar e segurar o T7 eu quero segurar o T7 eu quero segurar o wiki e eu quero só jogar fogo eu quero jogar fogo todo sempre não mais burro ele pega é porrinha essa porra não eu quero eu quero eu pego a espada com uma mão eu pego o T7 com a outra e eu quero só fazer assim só queimar de lado assim que estiver na frente como se fosse um cone eu quero botar fogo estéreo wiki né e T7 vocês tomaram 3 de dano dessa cuspida de fogo que o Ishmael mandou ele consegue segurar a espada do wiki você sabe Ishmael que você está usando a tua energia pra conseguir segurar essa espada vocês tomam cada um de vocês tomam 3 de dano então o T7 fica com 2 tua bateria está a um ponto de super aquecer o wiki você está nesse momento apagando as chamas e como eu falei pra vocês guys a sala está colapsando eu posso só dar uma última falada assim só uma uma vizinha claro olá eu no meio de tudo isso que está pegando fogo e tipo estou sentindo tudo dentro de mim tipo e a semente meio que perdendo um pouco do efeito de tudo estou gastando tudo que eu posso eu quero foi fácil entrar não foi vocês acham que vocês vão sair vocês acabou vocês vêm comigo 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 e eu vou soltar tudo que eu tenho todo o final de semente que eu tenho para que o que tu faz com a semente está usando toda a energia que falta tudo que resta tipo eu quero gastar tudo eu já sei o que vai acontecer eu estou muito feliz com a realização do meu plano e está tudo conforme o planejado nada foi errado nada foi isso é o que você acha e você quer você quer você quer focar esse teu último ataque em alguém essa tua esse teu último burst você quer focar em alguém lembrando que você está segurando o T7 está segurando o Ick você consegue dar esse último burst e se passa e acerta os dois cara mas já deu vai lá que a gente já ganhou o checkmate está aí vai lá cai quem quer cai quem quer eu consigo usar meu último burst ah ok melhor ainda eu quero pegar o T7 eu estou segurando o T7 ainda não estou? tá eu quero pegar o T7 e eu quero jogar o T7 em cima do nox tipo eu quero arremessar ele em cima do nox e eu falo ô mestre ô mestre vê as condições aí mestre então ele está na merda e eu estou porra exato naquele ponto de poder porra vem então então ele pega a última energia que ele tem como ele falou era o burst final ele consegue pegar o T7 consegue jogar em cima do nox T7 você vai para um de vida nox você perde um de vida você fica com três e assim que ele joga o T7 o Ishmael começa a voltar a sua forma normal ele começa a perder a forma dele de transformado pela semente só que agora todos os leitores da nave como eu falei para vocês estão piscando e tipo assim vocês precisam sair daí senão vai colapsar e vai morrer todo mundo nessa bola ok e aí a gente ainda está em ordem de combate ou não agora agora é com vocês velho tipo assim ele está ele está esvaindo o Ishmael está virando tipo humano normal tá ligado ele está perdendo o poder da semente então o wiki e o T7 o wiki principalmente ele consegue se soltar né mas agora é vocês a sala está colapsando tem que fugir eu posso mestre analisar nesse momento assim bem rápido para ver se alguma coisa da semente se tipo está em algum lugar ou não tem mais nada você pode rolar um percebes então cinco dados de seis mas tem que ser rápido como eu falei para vocês a sala está colapsando então ajam rápido vai vai ó me levanto que eu estou forte pô estou com um de vida estou no estreno ali pego o o o bonitão aí que gosta de dar risada que o nome agora o Ismael caralho 18 Ismael enquanto ele ainda não transforma não se transforma não volta ao normal eu uso o corpo dele para tapar o furo lá que o Celso fez qual foi o tamanho que o furo que o Celso fez cara não tem como está explodindo não tem como não tem como tem que sair da sala tem que sair da sala partiu partiu nossa nave então não vai ele para que não sair não para que não precisa eu tirei 18 mas eu não sei deixa a Estela jogar não calma a ação a ação dela já vai ela tipo vocês estão saindo e ela está dando o scan Neivi Nox o que vocês querem fazer guys eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer agora não tem nem muito do que pensar eu estou lá no lado oposto do lugar por onde a gente entrou eu tenho que correr em direção ao lugar que a gente entrou se possível aproveitar que eu estou passando pelo Ismael eu gostaria de tentar finalizá-lo por uma questão de honra eu gostaria de tentar enfiar uma vibrolâmina nele enquanto eu corri em direção à porta você vai ter que tacar se você ficar para trás para você enfiar com a tua mão provavelmente não vai dar tempo de sair da sala eu adoraria correr em direção à porta e arremessar uma vibrolâmina nele então guys o que todos vocês Neivi o que você vai fazer que vai acontecer tudo ao mesmo tempo Neivi fala para nós o robot o robot Nivi ele carrega o corpo do Niconi e a gente já está correndo já estamos lá na porta qual parte do corpo? a parte de cima do Celso? a tela das partes leva esse o braço direito a parte de cima você pode falar para a gente onde é que está o Celso o que o Celso está fazendo ele quebrou o vidro ele está voando lá fora ele voltou qual seria o movimento padrão uma vez que o mestre dele morreu o Celso está vagando pelo espaço sozinho então ele saiu o gás e não voltou tá? o Iki o que você vai fazer? eu corri já em direção a porta de entrada que a gente entrou seria a da saída e estou correndo para a nossa já ligando os motores da Hidro já vai arraquecendo a nave estamos chegando então gás vocês estão saindo vocês estão saindo correndo da sala tá ligado tipo a Neivi saindo correndo junto com o Robot Nive segurando as duas partes do Nikoni o Nox está saindo lá de trás vocês veem ele saindo super ágil o cara jogando a vibro-lâmina na direção do Ishmael para dar aquela finalizada o Iki também está correndo T7 está indo ali na direção Estela quando todos eles saem você olhando no canto num compartimento secreto que provavelmente tinha nessa sala você consegue ver uma semente só que só você vê a semente mas ninguém vê a semente só que o que acontece você consegue pegar a semente e você consegue tipo arremessar ela você não vai conseguir parar abrir a semente abrir o compartimento da semente e sair correndo você pode ou deixar a semente para trás ou você pode pegar a semente e jogar ela para os seus companheiros e você não vai conseguir sair da sala Nossa Brasil que difícil joga a semente para nós caralho e morro caralho vai dar um jeito nós sempre dá um jeito só você viu não tem como você ainda pode te buscar e te levar até a nave não não no espaço não tem como Estela no espaço é down Estela você foi a única que viu a semente você é a única que sabe da existência da semente mas ninguém viu mas ninguém viu mas ninguém viu só você viu ninguém viu você abre a boca e fala eu vou lá e pego essa porra não tem como não tem como daí que tá e gente não roubou não respiro não caralho não nascei minha velocidade caralho 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 a gente não pode mandar o Celso pra buscar não mas aí o Celso já caiu ela não pode virar a borboleta e voar caralho não é caralho não dá pra mandar robotnive não comem vim mandar robotnive não tem como só você viu quando você tava saindo da sala o robotnive tá carregando o putz grila galera Estela você tem que decidir agora senão vai ficar os dois pra trás vamos lá o que você vai fazer deixa a semente você deixa a semente pra trás ou você salva a semente Estela a decisão é agora senão vai ficar os dois pra trás gente ai que difícil desculpa que é muito difícil aquela gente não dá a dica calma que é o seguinte eu vou explicar a lógica né eu tô ali pela semente entendeu então tipo assim eu poderia salvar a semente só que o meu propósito de estudar a semente vai acabar mas ao mesmo tempo eu vou salvar a semente então gente talvez eu me arrependa mas eu pego a semente eu jogo pra eles eu pego e eu mas ela tem a opção de pegar e ficar com ela ou pegar e jogar ela pode pegar e comer a semente pra não vai virar um né mestre tu não ajuda mestre tu não ajuda nox você era o último que tava saindo você vê a estela tipo assim no último pegando dando aquela mexida num baú tá ligado numa uma dessas partes de metal aí da nave ela consegue abrir e ela levanta a semente é então ó nós vamos fazer o seguinte estelazinha nós vamos deixar eu vou dar algumas opções aqui que a gente vai poder fazer tá e 7 você tá no teu máximo tá e nox é você é o que tá mais perto da porta não tem como tá ligado a estela levantar da onde ela tá e sair da sala não tem como a porta vai fechar antes e vai ser sugada antes nox você é rápido o suficiente pra chegar até ela só que você não sabe se você vai conseguir voltar e é a mesma coisa pro T7 vocês conseguem chegar até ela só que vocês não sabem se vocês vão conseguir voltar então vocês tem free action de conversar com a estela lembrando que a sala inteira está colapsando e sendo sugada pro espaço mestre eu pra tentar manter eu acho que o Nox não hesitaria em tentar ajudar a gente veio longe demais ele tá frustrado porque ele queria ter finalizado o Ismael em grande estilo isso não aconteceu a semente é a grande porra a grande força motriz desse grupo o Nox passou tempo demais perto da morte e a semente da vida é é o objetivo maior ele tem muita simpatia pela estela é isso aí bicho a gente vai deixar os dados decidirem mas ele não vai hesitar em tentar ter uma atitude heróica lembrando que eu ainda tenho meu buffzinho então esse é o momento de usar então vamos lá Nox você vai rolar pra gente sete dados de seis se você tirar um número pra cima de 21 tá você vai conseguir salvar a estela se você tirar um número pra baixo de 21 tanto você como a estela vão ficar presos na sala antes dela despressurizar ok ok eu vou começar rodando dois de seis que é meu buff e depois a gente vai somar os meus cinco dados ok tá vamos lá eu não tô conseguindo rodar meu Deus ai não não esquece esses dados que vão cair na tela agora esquece daí deu um sessenta tá ligado olha lá eu mandei seis dados e não tava valendo tá lagado relaxa vamos lá saiu sete saiu sete deu trinta deu trinta tá ótimo gente vocês que sabem eu acho anticlimático eu prometi que eu ia fazer dois mais cinco eu prefiro então vamos então vamos nós estamos com você vamos lá vamos lá dois de seis vai de novo olha lá ele tá lagando eu não sei se aperta de novo aperta de novo vamos lá vamos lá vai dar bom um um dado vai de um em um vai eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo rodar os dois tenta rodar no meu tenta rodar na minha mesa aqui do lado você tem que botar a câmera pra baixo você não pode botar a câmera pegando de cima então beleza vamos lá vamos lá dois de seis se eu conseguir jogar dois de seis tá valendo dois de seis vamos lá fechou se sair um não valeu se sair três não valeu olha lá segura com o botão direito e bota a tela tipo você olhando de frente pro seu boneco é eu tô nesse esquema eu tô vendo inclusive o Nox nitidamente na minha frente aqui um, dois você consegue ele faz até o barulhinho mas não roda é muito ai que tensão meu Deus calma aí no meu rodou no meu rodou não, ah, foi o Wiki que rodou ou não deixa eu ver se eu consigo rodar aqui no meu lado então no do T7 mano, que momento de tensão velho meu Deus cara, não tá rodando nossa, só porque não tá valendo calma aí quando eu apertar eu vou fingir que foi você vai de novo calma, calma faz devagar que eu vou fingir que foi você vai vai um, dois tá rodado tá rodado tá rodado dois seis 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 agora mais cinco nós precisamos nós precisamos de um quinze clã um quinze clica aí, clica aí eu perdi esquipito roda pra mim aí, vai não, rodou mais dois não é isso não é isso são cinco de seis vai, esquipito cinco de seis me dá calma aí, rodou seis não valeu não valeu não valeu mano um, dois três rodou rodou dez 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 nox você corre tá ligado você dá aquela batida na tua armadura não aciona você consegue chegar perto da estela você segura ela e você começa a ir em direção a porta T7 tua ação meu nego T7 ó eu vou falar ó clichê total de filme de tudo o robô de Nive segurou a nossa nave a Nive segurou o Nive o Wic segurou a Nive eu segurei o Wic e dei a mão pro Nox que deu a mão pra gente eu acho que uma bela rodada bem sucedida seria muito legal de ser possível aqui ó aqui ó seguramos aqui isso aqui é puxar você quer puxar todo mundo eu quem vai puxar o robô de Nive ele era o primeiro eu tô esperto o robô de Nive tá lá o robô de Nive tá segurando tá segurando todos nós é não se esquece que ele tá segurando com uma perna e um braço com a perna a perna aqui ele é um braço é ele é um robô ele só tem um braço ele segurou aqui ó tô segurando no pescoço dele porque ele só tem um braço toca aqui assim no pescoço dele e tô com o braço esticado aqui ó isso e você quer e agora você vai tentar puxar todo mundo pra fora eu não o robô o robô o robô ele que é o primeiro ele que é a alavanca o robô ele não tá bombado desde o último capítulo e tem um braço ainda e tem um braço ainda então guys ó pra gente pegar como é o robô de Nive que tá segurando e agora pra gente deixar isso claro guys tá o robô de Nive vai ter ação ele vai rodar cinco dados de seis não conceito 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 você vai rodar então o teu sete já tá certo tá certo isso tá certo ela vai você vai rodar os seus dados é Nive qual que é o máximo tipo assim de sete dados fala pra mim fala pra mim 42 42 49 não 48 56 não sei 7 vezes 7 49 ó então o que que vai acontecer Nive agora 69 60 se você tirar o número 32 pra cima de 21 tá ligado você consegue salvar um deles se você tirar o número se você tirar o número pra cima de 28 você consegue salvar os dois vai 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 essa é a última alternativa essa é a última alternativa Renatinho peraí vamos conversar primeiro vai vai eu tô quase chorando então daria 5 de 6 daria 30 aqueles dois é o meu buff não é pra me atrapalhar porque se for assim se você se você se eu colocar o meu buff e você contar pelo buff você entende que o meu buff não me ajudou meu buff só me atrapalhou ela gostei do argumento viu gostei ela mandou aqui o que a gente chama de papo reto e foi concedido foi concedido entendeu então vai ser o que 20 25 pode ser o seguinte 15 15 eu salvo acima de 15 eu salvo 1 acima de 21 eu salvo 2 ninguém solta a mão de ninguém o bagulho é isso aí mesmo você vai salvar todo mundo Nível taca-lhe pau taca-lhe pau então ó vamos lá 15 salva 1 então acima de 21 pode salvar os dois mas essa é a última tentativa não vai ter outra depois dessa depois disso a porta fechou e acabou vocês querem que eu faça suspense e vai alguns de cada vez não porque eu fui tentar fazer isso eu abandonei um 30 e agora eu tô morrendo entendi tá bom vou ter a última vez 1 2 3 4 5 6 7 tá aí nossa caralho tá aí rapaz nossa seus otários vem cá na minha o botinife é bravo respeita vamos te abraçar por favor boa boa caralho robô tinife pega nem precisava ter gritado Renatinho nem precisava ter argumentado com seus dados com a sua matemática que estava nessa verdade no cu Renato narra pra gente Neyvi narra pra gente e a gente precisa que vocês vão embora guys narra pra gente essa fuga final a porta vai fechar na bunda dele vocês tem que correr pra Hydra porque a nave tá colapsando tá entrando nas três bruxas guys vamos robô tinife seguiu a ideia ali que o T7 deu pra galera eu segui ali com o junto com o robô cada um se esticando segurando ninguém soltou a mão de ninguém ali noxinho foi segurar a estela tava complicada ali pra ele nós segurou ele de volta o botinife pro ladíssimo puxou todo mundo com toda a taça e malemolência deu assim deu uma dorzinha assim no joelho ele deu aquela abaixadinha ali mas ele falou não eu só tô me preparando aqui pro um quadradinho aí puxou toda a galera veio todo mundo para cima na nave na nave e o Wiki tava lá preparadinho para o Wiki fogo na peruca cuzão é contigo potência máxima vocês saem correndo vocês saem correndo pelo corredor cara robotinife cara vocês correndo à medida que vocês vão vendo atrás de vocês a parada colapsando nenhum sinal do Wiki cara do Celso vocês entram na Hydra 1008 cara o Wiki já levanta e com isso vocês partem cara deixa eu ver se eu coloquei não eu coloquei vocês saem né e lá atrás no fundo vocês veem a dama dos olhos vermelhos agora colapsando né tipo e absorvendo a nave do Ishmael e com isso guys nós concluímos a primeira temporada de Hydra 1008 guys nossa nossa se abre a sec aqui de dentro que muito menino que nossa que slide guys sério gente juro quase chora em real galera olhinho lacrimejou aqui f f no chat puniconi f no chat puniconi é galera abraço menino renatinho nessa agora depois você coloca aquele aquele trecho lá do coração púrpura que eu falei na gravação porque eu falei pra ele que eu tava mais interessada em socar a cara dele não tava ligando muito pra semente mas eu falei que eu não ia abandonar meus amigos meus colegas calma nossa semente tá com a gente cozinha estamos com a semente e o niconi não vai poder fumar ela nós trouxemos o corpo do niconi é trouxemos o corpo do niconi se a gente não não foi essa metade na realidade o seu braço eu acho que eu não vou conseguir colar ali mas a ideia é a gente tentar te salvar não sei fica aí acho difícil flote para a próxima temporada pode ser que sim pode ser que não o pai a gente viu que o poder da semente coiseia as pessoas né porra muito show de bola niconi é que mesmo se eu não conseguisse te salvar pelo menos eu levava o seu corpo pro seu pai ah não pera caraca gostou foi bem foi bem climático esse final eu ia falar pra você que a parada pegou e se não fosse o esforço coletivo ali não teria dado certo sim sabe uma coisa que eu percebi que eu posso falar diga que sempre quando você vai fazer um negócio assim que tipo você precisa fazer você tropeça é incrível o número do macacão você sabe que eu reparei você sabe que eu reparei também esquipinho que quando eu rodei eu tirei 30 e quando eu pedi pra você rodar você quase me matou então eu parei que ia sobrar pra mim que a culpada seria eu não mas gente sério foi muito foda esse final show 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 pra caralho porra guys é guys eu quero só agradecer velho vocês aí velho por terem participado velho e cara agradecer o Ismael guys Ismael fala pra nós aí velho que que você sentiu mano foi um prazer trabalhar com o Ismael e trabalhar com a Hydra 2008 desde o primeiro até o último episódio todos esses episódios eu fui trabalhando só com áudio ali aqui e tal tal e tá aqui nessa final nesse momento muito 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 foda muito especial acredito não só pra mim mas como pro Renato pra todo mundo que tá aqui pra toda a produção por trás que não tá em nenhuma câmera mas tipo todo mundo que desenhou todo mundo que animou todo mundo que fez isso aqui ser realidade e ser tão incrível como foi tipo pra pra nossa imersão pra nossa tipo invisibilidade quando a gente vê a gente imagina e vê tudo tão bem feito com tanto carinho com tanto amorzinho assim e poder tá morando na mesma casa que esse que fez isso tudo e ver ele tipo altas horas da madrugada trabalhando pra caraca pra fazer tudo isso que isso é tão incrível quanto foi pra mim é uma honra fazer parte disso aqui de verdade com tanta gente da hora muito obrigado pelo convite muito obrigado pelo episódio foi sensacional o Ismael é o vilão definitivo muito foda brilhantou demais a parada é o vilão foi incrível você tá louco foi bala labratio né sério sério né nossa foi incrível incrível sério de verdade muito 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 obrigado cara eu quero saber eu quero saber a sensação dos seis cara eu agora eu quero ouvir um pouco velho o Renatinho receba a nossa tchutchu coletivo tchutchu tchutchu season 2 a gente consiga sentar em volta de uma mesa olhar na cara do outro de verdade isso com certeza vai trazer também a parada pra outro patamar imagina realmente uma streamzona porra multicâmeras só que presencial sacou puta nossa é o meu sonho mas de qualquer forma mano foi épico velho foi foda foi maravilhoso mano gravo bom guys eu quero falar pra vocês assim é só pra antes de eu pegar a gente fazer o sorteio final só quero lembrar vocês que a gente tá fazendo o sorteio de uma jaqueta uma jaqueta que a gente fez exclusiva pra gente sortear nessa aventura então essa aqui é a jaqueta da Hydra você que tá assistindo aí o twitch.tv barra bunkernet pode ir dropando o seu sub e tacando exclamação Hydra1008 que assim você vai tá participando desse sorteio a gente vai enviar isso pra vocês vocês viram que a gente fez uma jaqueta pra cada um dos jogadores então cara foi muito legal a do T7 não chegou a tempo né porque ele tá em Portugal então o coronavirus acabou dando dando uns bug Nelsons aí mas eu quero aproveitar esse finalzinho da stream cara pra de verdade agradecer toda a equipe guys fiquem opa o Niconi virou uma fadinha de repente é uma elfo fada peraí vamos usar aquilo eu vou aí guys foram diversas pessoas que colocaram a mão nesse projeto de verdade a gente fez a conta mais ou menos por cima aí cara bateu 44 pessoas que colocaram a mão no projeto cara que fizeram áudio que fizeram imagem então assim guys todo mundo que passou a noite sem dormir junto comigo guys a gente conseguiu a gente entregou produção a gente entregou caralho eu preciso falar isso pra eles guys porque mano a gente virou a noite velho igual uns duendes pra fazer isso aqui acontecer então cara é maravilhoso saber que vocês gostaram então gente muito obrigado por vocês terem participado podem esperar bastante bagunça aí pra season 2 como vocês podem ver aí agora meus queridos participantes que estão cara foi lindo pra mim velho ver vocês trazerem vida pra esse mundo que a gente criou eu junto com Alexandre Pamplona que é o nosso roteirista e ajudou a criar tudo isso a gente fez esse cenário a gente gravou a gente fez foto cara eu quero que cada vez tenha mais a nosso final eu queria realmente que fosse presencial eu adoraria muito que fosse cara a gente vai trabalhar pra isso acontecer porque traz uma vibe nova traz uma forma de jogar diferente a gente não sabe exatamente quando vai ser a segunda temporada porque o que acontece a transmissão no espaço às vezes demora então a gente não sabe exatamente quando que ela vai chegar mas assim que ela chegar todos vocês vão ser avisados e vai ser com esse squad que participou aqui cara essa bagunça aí velho sensacional eu tô muito feliz então eu quero as frases finais de cada um de vocês o que vocês esperam o que vocês acharam dessa primeira temporada e o que vocês esperam de uma segunda ou qualquer coisinha eu quero que vocês falem o que vocês sentiram o que vocês sentiram nessa última o que foi pra vocês essa aventura porque foi exatamente o que o Bastê falou cara desde dezembro eu tô sem dormir dedicadaço pra fazer isso pra mim foi um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio todo boladão então eu quero saber de vocês qual foi a percepção pra você T7 você curtiu você curtiu o hidrazinho fala pra mim eu de novo primeiro já falei que eu não gosto de ser o primeiro vai ser o primeiro pô ah mano eu gostei muito me diverti foi T7 tá com meu nome ai voltou voltou perdão eu me diverti muito foi como sei lá mano não sei explicar foi muito bom tá ligado foi divertido foi incrível foi emocionante foi tudo entendeu teve várias sensações diferentes aí entre batalhas vitórias e mortes de companheiros ah trouxe vários vários tipos de emoções aí pra gente pelo menos pra mim né eu gostei muito achei incrível sei lá não tem muita não tem palavras pra te escrever ah mas falar que tá incrível e ver esse sorriso na tua cara velho é o T7 velho desse mano ele vindo aqui filmar velho fazer as fotos mano era sorrisão aqui aqui assim velho sensacional foi um prazer T7 ter você nessa aventura mano sério meu achei brabo Wikizão fala pra nós somando tudo que o que o Esquipinho falou é é uma experiência muito legal tá participando desse projeto com você é muito gratificante ver você com esse nível de qualidade é ver você com esse nível de qualidade as iluminação as piras que você gosta então cara é eu que agradeço pela oportunidade que você me deu de estar aqui e eu acho que as vezes a gente tá no automático fazendo sempre a mesma coisa jogando um game ou coisa que a gente tirar um tempo pra experimentar coisas novas e é sensacional e esse RPG pra mim pelo menos me desenvolveu bastante coisa como streamer e como pessoa tanto a parte deu ser um cara mais envergonhado e a gente brincar e se divertir desenvolver a questão da história mano incrível eu só tenho a agradecer muito obrigado fico muito feliz que isso aqui deu o sucesso que você esperava vamos Nico por mais que chegamos na episódio final aí cara Ismaelzinho seu assassino ele tá aqui embaixo teu corpo nem esfriou ainda cara eu quero falar pra você eu quero saber o que você sentiu mano olha eu poderia dizer mil poedias mas da minha boca não saiu eu não sei só sei que eu sofri muito acabei falecendo mas era o cara que tava com menos vida também do grupo tentei matar todo mundo logo em seguida fazer companhia no céu mas não deu muito certo tô brincando foi proposital não sabia o que ia acontecer eu falei vou arriscar fazer alguma coisa porque vai que suga o bicho que ele é maior sei lá vamos ver vou tentar mudar ali porque eu vi que tava dando ruim mas enfim no geral o projeto foi muito foda foi muito legal muito divertido é a primeira vez que eu faço algum RPG que eu brinco aqui já falei isso em outras oportunidades que eu não tenho as manhas não sei como é que é e tal mas a gente foi aprendendo junto aí conforme a primeira temporada e acho que deu pra se divertir bastante tenho certeza que a galera que assistiu também gostou bastante recebi vários fanarts muita gente aí elogiando e a produção foi foda foda vamos vamos estela você a gente teve uma loucuragem a gente fez a tua roupa velho mandamos rapidão sim segunda chegou hoje gente olha olha minha roupa tem uma manga se eu abrir agora que eu tava derretendo mas se liga meu negocinho tem até calma aí deixa eu pegar aqui tem até um ledzinho tem até a luzinha gente tem ledzinho minha roupa tá Brasil então tipo assim eu achei incrível e assim eu queria eu falei pro Renato eu também como Cid eu nunca tinha jogado nenhum RPG então também concordo com o Iki que acho que é muito legal quando a gente faz uma coisa diferente eu nunca tinha jogado nem tinha visto assim eu só tinha ouvido falar e eu sempre fiquei muito curiosa de jogar mas com a pandemia com os meus amigos a gente não tá se encontrando né obviamente então não dá pra fazer então pra mim participar disso aqui foi incrível e assim não é puxar mas eu fico eu real me emocionei ali no final enquanto você estava falando me emocionei também porque pra mim tipo eu me entreguei de coração e é de verdade uma honra tá podendo trabalhar com essas pessoas que eu admiro de verdade o trabalho não é puxando o saco é real gente do coração então muito obrigada por terem me recebido no grupo eu fico muito feliz né espero poder né a gente poder interagir mais segunda temporada mas de coração assim obrigada vocês fizeram um trabalho incrível o Rê eu acompanhei do que ele falou assim até falei em live quando ele mandou as fotos do fundo que ele tinha feito cara vocês não sabem assim pro chat né vocês não sabem como ele está se dedicando cara ele está dando coração alma pra isso acontecer e tu vê que tem amor nisso tem vontade de fazer condicionar tipo uma coisa ah vamos só fazer então cara isso é muito legal e eu fico de verdade Rê agora pra ti muito obrigada pelo convite por acreditar no meu trabalho enfim achar que ia ser legal aqui pro grupo espero que todos tenham gostado e de coração gente sintam-se abraçados não é puxando o saco não é de coração mesmo tá vocês são incríveis muito obrigada de verdade bravo Neyvi fala pra nós fala pra nós nossa boxeadora olha eu só queria agradecer muito mais uma vez o convite Renatinha você é brava já falei isso várias vezes pra você você é foda demais meu irmão não sabia quando eu aceitei esse convite eu não imaginei que ia ser tão foda que você ia mandar tão bem em relação a tudo e todo esse esforço e imagem e música e imersão putz isso foi sensacional isso foi maravilhoso pra mim relembrar minha adolescência minha infância umas épocas que eu já jogava bastante RPGzinho de mesa não era assim tecnológico desse jeito no computador a gente rolava dadinho mesmo na mesa mas de lembrar isso na mesa mas de lembrar isso daqui pra mim é uma também queria deixar aí uma informação aí pra pra season 2 que durante inclusive as gravações que a gente fez eu contei aí eu dei alguns spoilers é faço minha fanfic mesmo contei algumas coisas aqui que não tinha sido contadas talvez Renatinho solte isso daqui mais pra frente umas informações sobre a Neivi uns arrependimentos que ela teve nessa temporada algumas coisas que a gente pode de repente deixar pra próxima bacana ainda por aí que não foi que não foi dito que não foi falado é exatamente isso entendeu o videozinho que era pra gente soltar hoje no início que não deu tempo a gente vai soltar depois a gente faz um cortezinho dele porque a gente é humilde né infelizmente só tem 24 horas no dia né tô tentando comprar mais mas não tá chegando então Nox fala pra nós aí o seu ponto final aí cara o que você achou cara completamente espetacular eu tô muito honrado de poder fazer parte de um projeto como esse eu amo muito RPG desde moleque assim cara colecionava livrinha colecionava criava meus próprios sistemas criava ficha de personagem só que eu eu passei muito mais tempo lendo e colecionando do que propriamente jogando sabe e já fazia muitos e muitos anos que eu não jogava então principalmente nesse contexto agora da pandemia a gente tá tão isolado a gente não tem a vontade de encarar aventuras reais então poder se transferir pra um ambiente sabe onde a gente viajou onde a gente porra interagiu onde a gente se aventurou e tal foi fantástico sacou e eu quero realmente destacar o trampo que o Renatinho fez que velho foi uma produção sensacional mesmo se você levar em consideração que é a primeira vez cara a gente a gente já fica hypado de imaginar o potencial que uma segunda uma terceira uma quarta temporada tem de atingir sabe esse negócio eu acredito que você tá plantando uma semente pra fazer referência a nossa enredo você tá plantando a semente maior mano e é muito legal poder fazer parte disso aí certo grande honra mesmo então cara meus queridos jogadores vai ser assim que eu vou me despedindo de vocês que eu vou partir aqui pro sorteio então vou liberar vocês já muito obrigado de verdade por terem confiado em mim pra fazer essa loucura velho né vocês cederam um tempo muito mais cara do que eu podia esperar cara a forma como vocês ficaram aqui a forma como vocês participaram foi um prazer eu falo pra vocês que pra um canal do meu porte isso é uma honra absurda tá ligado poder contar com vocês eu vou falar bem a verdade no início quando eu mandei a mensagem pra vocês eu tava achando que nem resposta eu ia ter tá ligado e vocês pegaram o velho e mandaram assim não velho eu quero fazer parte dessa loucura aí velho e tipo eu peguei e falei assim cara vamos fazer acontecer então gente muito obrigado por vocês terem participado é claro que nós vamos conversando aí no submundo das trambicagens entendeu pra gente falar aí quando que a gente vai fazer essa segunda temporada então gente fica aqui o meu agradecimento pra vocês muito obrigado e vamos fazer aquele sorteio partiu clã partiu equipe é durador do parto mas eu vou partindo exatamente beijo meus jogadores até depois então gente vamos lá eu quero falar pra vocês aqui velho vou deixar aqui pra vocês certinho como que a gente vai fazer essa bagunça eu já joguei eu já joguei aí no chat pra vocês o comando é exclamação hidra1008 né você que quer participar ainda cara dropa o teu sub dropa aquele primezinho humildadá e você vai conseguir participar do sorteio pra você que não sabe é essa jaqueta aqui que a gente vai fazer o sorteio a jaqueta do hidra1008 ela claramente ela é um tamanho único né não tem não tinha como a gente prever um tamanho que a gente fosse fazer e que coubesse pra todo mundo então a gente fez um tamanho único tá mas essa jaqueta aqui é exclusiva gás não existe outra jaqueta dessa não existe gás é quem é ganhar ganhou eu quero saber agora falando aqui com os meus moderadores nós estamos prontos todo mundo que podia participar já participou aparentemente é isso é isso tá rodando tá rodando tá rodando então gás exclamação hidra1008 tá lembrando que quem tá concorrendo são os subs e toda verba que a gente arrecadar com esses assinantes a gente vai dar pra uma instituição de caridade vamos aproveitar aí pra fazer uma benfeitoria nesse último momento quero agradecer aí Fucas Aires que acabou de dropar o seu prime entendeu não vou não vou poder participar mas quero ver quem vai ganhar fechou exclamação hidra1008 sorteio para os subs aqui gás vamos lá 10 vamos lá 9 vamos lá 8 vamos lá 7 vamos lá 6 vamos lá 5 vamos lá 4 vamos lá 3 vamos lá 2 sorteia pra nós bonine caralho cadê você bonine cadê você bonine cadê você meu nego cadê você bonine cadê se ele não escrever 466714b ele vai perder a jaqueta gás ele tem a chance de escrever agora ele tem a chance de escrever agora se não escrever agora ele vai perder cadê como assim gás nós temos print quem puder tira esse print pra mim já passa pros nossos pra pro nosso mídia social já tira esse print tudo certinho aqui do nightbot giveaways né foi feito pelo chat a gente consegue transmitir isso a gente consegue mostrar isso de alguma de alguma forma pra eles então gente um dois três quatro não ele mentiu pra mim gente ele falou que ia estar no cinco mas ele mentiu captura de janela calma aí gente a gente só vai mostrar pra vocês a tela então ó tá aí a tela tá com o com o bonine né então é o nightbot giveaway que a gente usou então tinha o pessoal que tava participando ali tinha dado o exclamação hidra 1008 e com isso guys nós concluímos essa primeira temporada de hidra 1008 bonine por favor cara manda mensagem pra uma sua aí manda mensagem pros moderadores por mais que você seja um moderador né manda mensagem com o teu endereço pra gente ver eu vou passar o teu endereço pra produtora que vai fazer o envio da jaqueta pra vocês guys eu quero do fundo do meu coração pedir na verdade só agradecer eu quero agradecer velho tipo todos vocês por participarem disso cara todos vocês por entrarem nessa bagunça junto com a gente foi um prazer fazer isso foi um desafio enorme você consegue tirar essa tela aqui pra nós só pra eu conseguir ah o meu tirando aquele printzinho pra gente guardar mídias sociais pode postar esse print no nosso twitter por favor pra gente ter mais uma uma nota né mostrando que a gente fez isso que a gente fez tudo isso certinho eu queria de verdade agradecer gente eu tô vendo o chat tá uma coisa que eu não vi esse tempo todo durante a aventura eu não consegui ficar olhando pra isso eu não consegui ficar olhando pro chat porque eu ficava muito nervoso então guys eu quero só agradecer a equipe a equipe que trampou junto comigo eu não tenho palavras cara pra falar dessa galera todo mundo pegou cara entrou com sangue nos olhos então eu só vou deixar aqui eu vou comentar aqui rápido guys eu quero agradecer o Alexandre Pamplona o Blink que foi o roteirista dessa primeira temporada junto com a gente o Jonathan que ajudou a gente na parte é você é o Jonathan né desculpa gente eu não conheço ele como o Jonathan então eu fiquei meio na dúvida o Jonah entendeu que manda nas edições aqui cara o HKzinho que fez as artes 3D eu quero agradecer o Pedro Bero o Fischer Foggs e o Henrique que ajudaram na parte de design o Jonzinho e o Luan pela parte da transmissão o Masu por fazer parte da nossa equipe técnica eu quero agradecer a Angel mulher do céu você é um monstro mulher você deita fazendo personagem é um negócio gostoso de ver você manda muito bem nos personagens foi quase ela que fez todos os personagens da aventura a gente teve também o Marco Tamura e o Pedro Iago que também fizeram personagens a gente teve a Amanda que fez cenário o Gabriel Meirelles que homem do céu deitou também nas criações eu quero agradecer ao Edu Bucô que fez o interior da primavera silenciosa eu quero pedir eu quero cara pedir só mandar vários obrigados pedir mandar vocês estão vendo que eu estou bugando entendeu quero mandar um amor aqui para a Aqualua que fez o desenho da nossa semente para a tia Sabrina que fez os emotes meus jogadores né cara o Estério o Skip a Nive o Cauê o Cid a Luau e o Ratão que participou por três episódios quero agradecer o Calango o The Darkness a minha mãe Maria Lúcia que fez a Janaki a Sakura que fez a Bella Dona Jagger o Nicolino o Bastê o Nefral o Sun Pope Music o Castanhari alô isso é spoiler enfim eu não falei isso a Maju a Claudinha a Tamires eu quero deixar meu abraço aqui também para a Débora e para a Ana Maria que fizeram figurino junto com a gente eu quero agradecer o Tiago Ludgero entendeu e o João Araújo que ajudaram aqui na parte da produção é guys tá simplesmente sensacional não vazou nada não vazou não vazou ninguém falou nada limpa o chat limpa o chat agora alguém consegue mano eu não consigo limpar o chat alguém limpa o chat por favor velho limpa o chat limpa o chat guys meu Deus eu não sei como é que limpa clear chat não chat somente emotes não não é isso foda-se 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 então alguém ouviu aí o que não devia ouvir eu falei de qualquer forma tá de qualquer forma guys essa foi a primeira temporada de Hidra 1008 foi um prazer fazer essa temporada eu estou pronto para fazer outras e eu quero cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo para vocês esse aqui guys vocês viram o Renato na na casa dele isso aqui é o que eu amo fazer eu amo RPG eu amo poder produzir essas coisas diferentes e eu amo fazer isso aqui cara eu gosto disso aqui demais então espero que vocês continuem apoiando cara que vocês continuem gostando porque se vocês continuarem apoiando a gente a Hidra vai longe pra caralho guys então muito obrigado essa foi a nossa primeira temporada bora soltar pela última vez outro Jonah vamos gente quatro meses de trabalho quatro meses sem dormir velho mas com uma ideia velho com o coração quente fazendo isso então guys essa foi a primeira temporada muito obrigado muito obrigado por terem dado pra mim essa oportunidade de fazer isso meus talentos obrigado por vocês terem aceitado essa loucura a gente sabe que vocês recebem convite pra caralho e mais uma vez eu quero deixar claro que eu me senti muito lisonjeado em poder ter a presença de vocês no Hidra 1008 fechou? então guys essa vai ser a última vez que nós vamos passar essa vinheta nessa primeira temporada cara tá entregue Hidra 1008 tá entregue guys é nóis um beijo e quem sabe na próxima transmissão né vamos ver se esse sinal chega rápido ou não né saiba como que é o espaço pode ter um monstro esperando a gente beijo guys até a próxima falou eu acho que eu apertei o botão certo guys eu acho que é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau.